Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Meu nome é Fermento e hoje estamos ao vivo com o Jean Alessandro. Mais uma vez, cara, um prazer te receber aqui. Prazer mesmo. Quem tá de volta é porque foi bom, né, velho? Não, mentira. Tem gente que foi bom e também não voltou. Mas eu tava até falando hoje no meu Instagram que eu gosto de trazer o convidado de novo, porque eu sinto que dá pra aprofundar um pouco mais, assim. Parece que a gente já construiu uma intimidade e dá pra dar um passo além. Mas antes da gente engatar aí na conversa, eu queria pedir pro pessoal que tá online aí na live que participe aí ativamente do chat, discutam aí, inventem teorias e mandem também um superchat com a sua pergunta pra gente aí. Deixa um valor aí simbólico de 5, 10 reais que a gente vai tá lendo a sua pergunta aí no final do episódio. E também compartilhe a live aí com os seus... O teu microfone tem que desengatar, engatar. Compartilhe aí a live com os seus colegas aí que tão meio mal de cabeça ou que tão bem também. Acho que é um episódio que a gente vai falar sobre comportamento humano, sofrimento e aí vai ajudar todo mundo. Então manda o link aí no grupo da família, manda o link aí pra quem tá precisando dar um up. E também inscrevam-se aí no nosso canal de cortes que tá aqui na descrição. E ali também tem as minhas redes sociais, as redes sociais aí do Sem Groselha, pra tu ficar por dentro da agenda. E também tem as redes sociais aí do Jean, pra vocês que gostarem do conteúdo dele aí e quiserem acompanhar. Agora estamos livres, cara. E muita coisa mudou da última vez que tu veio pra cá. Como é que foi, velho? Ah, basicamente eu tava com o Instagram ali de uns 7 mil seguidores. Eu acho que já... Eu tava na clínica do Wesley ainda, né? Tava na clínica do Wesley. E aí logo depois eu comecei a atender cada vez mais os meus pacientes, né? E aí eu consegui sair da clínica pra tocar o meu projeto, né? Sozinho. E logo depois eu coloquei uma lista de espera, começou a vir muita gente do Sem Groselha, dos cortes, né? Teve uma enxurrada de gente que veio, assim, superdotados, muitos, muitos superdotados. E tinha muitos superdotados mesmo, né? A galera achando que... A gente já pode começar falando sobre isso, né? Eu não sei, eu não sei, na verdade. Porque, assim, tem muita semelhança com o TDAH em vários aspectos, né? Daquela coisa... Aquele vídeo que deu bastante visualização, fala de algumas características que são em comum entre os dois, né? Tipo... A pessoa que tem TDAH geralmente tem essa coisa de ter um drive emocional grande e um interesse em coisas meio complexas. Ele se motiva ali, né? Coisas meio chatas, ele fica meio desmotivado. É porque ele tem, tipo, dificuldade de atenção e quando tem uma coisa, tipo, complexa que talvez engaje o raciocínio dele, ele engaja. Exato. Ele fica... O hiperfoco é uma estratégia que ele vai, assim... Vai conseguindo desenvolver a atenção dele, né? Mas aquele vídeo fala disso e fala da ansiedade. Então, assim, ansiedade, múltiplos interesses e esse drive emocional é uma coisa que perpassa vários transtornos. Inclusive, por exemplo, o cara que tá com hipomania, né? O bipolar que tá com hipomania, ele fica, assim, né? Com esse drive emocional, quer fazer. O sistema de recompensa é hiperativado, quer fazer, fazer, fazer. Muitas vezes não consegue parar, por exemplo, pra curtir a família ou curtir uma praia porque quer fazer tarefas que dêem essa coisa de resolução, de recompensa e tal. Então, perpassou várias coisas, eu acho, aquele vídeo. Mas teve muita gente que veio e que... Você assusta de ler o comentário do cara sobre a vida dele, assim... Tipo, um relato... É, teve muita gente que mandou, assim... Mandavam textos grandes, assim, sobre como que eles tiveram dificuldade de se encaixar. Cara, perdi a gente, interromper, mas acho que tá ruim. Dá uma puxada e tirada no cabo aí, né? Vê lá se resolve, né, Biel? Senão a galera vai ficar xingando nós. Vai lá, Biel, ver se ficou bom agora. Senão a galera vai xingar nós a live inteira aí, velho, que o áudio tá ruim. Fala aí hoje, vamos ver. Alô. Foi. Então tá tudo certo agora, pô. Tá, o que a gente tá... A galera, tipo, esses relatos muito profundos, assim... Muito profundos. E, assim, não sei se todo mundo tinha superdotação naquele vídeo, etc. Mas o que que foi uma coisa que eu percebi? Muita gente que veio por aquele vídeo... Quando eu ia ver a pessoa, que ela curtia, comentava, quando eu ia ver, ela tinha muita produção de conteúdo no Instagram. Então, assim, essa coisa da criatividade tá confirmada ali, né? Pessoas muito criativas. Mas essa criatividade, ela é como? Ela é, tipo, artística ou ela é... Que tipo de conteúdo, assim, tu quer dizer? Ela é artística, mas ela é também uma criatividade intuitiva que, assim, a pessoa vai poder exercer em outras áreas também. Eu atendi muita gente com uma criatividade lógico-matemática, né? O cara era muito bom ali em programação, em resolver aqueles bugs dos códigos. Atendi muita gente com superdotação, com esses empregos na área da tecnologia. Mas a criatividade é uma dimensão que pega diversos aspectos, né? Mas o principal, assim, dos superdotados que aparece é essa capacidade de abstração e interesse por coisas abstratas. Então, assim, geralmente são pessoas que gostam muito de abordar o filosófico existencial das coisas. Geralmente você vê que o cara tem um nível de abstração muito profundo. Inclusive, assim, às vezes eu conversava com um cara de 20 anos, 21 anos, que não tinha feito filosofia nem psicologia, e o cara falava um negócio e eu dizia... Eu vi esse negócio em algum lugar e eu lembrava onde é que eu tinha visto e o cara chegava em conclusões que você via, assim, em livros de psicologia e livros de neurociência, em livros de filosofia ou em estudos. O cara chegava naquela conclusão sozinho, pensando em casa, sabe? Não, mas e se isso acontecesse? Aconteceria tal coisa com a pessoa e será que é por isso? E a pessoa conectava alguma ideia com alguma coisa que ela já tinha ouvido em algum momento da vida e, por esse raciocínio indutivo, dedutivo, chegava numa conclusão. E aí você ia ver, o cara não tinha estudado aquilo, sabe? Mas, assim, um pensamento ultra-abstrato. Às vezes algo que os filósofos tinham discutido anos, assim, uma roda de conversa para chegar naquela conclusão. Exatamente, e isso é uma coisa que você vê muito na arte, né? Você vê muito isso na música, na literatura. Você analisa músicas ou, assim, às vezes você toca também, né? Se você cria, não sei se você cria também, se você compõe, mas às vezes você tem uma ideia e você diz, essa ideia é legal, é um tema legal para uma música. E aí você vê que aquilo ali já existe, né? Isso é muito frequente quando a pessoa é muito criativa. Cara, eu já criei várias coisas que eu tinha a sensação de que eu estava criando. A sensação de familiaridade que você criou e já existia. E eu descobri que já existia, pô. É, isso aí, exatamente. Pra caralho, velho. Mas muita gente com ideias, assim, muito... Realmente muito profundas. E aí eu sempre saio do atendimento e falo para a Dani, meu, eu tenho que estudar muito para acompanhar essa galera para atender, porque os caras são geniais, entendeu? Mas como que tu distingue, assim... É porque, assim, o que eu acho engraçado desse tema, né? Foi que a gente tem o corte, né? Falando sobre os superdotados. E, cara, teve, sei lá, 30, 40 mil comentários. E daí tem um comentário que eu achei muito engraçado, que é o cara falando assim... Impressionante o que o Sengronera fez. Conseguiu encontrar todos os superdotados do Brasil no mesmo vídeo. Sim. E por que a pessoa tem uma tendência, assim, se identificar com isso? E como que ela pode discernir se ela, de fato, é... O que define se ela é um superdotado ou se ela não é, assim? Eu acho que tem, assim, tem várias facetas, várias características, mas o ponto principal mais profundo é a maneira de sentir, de enxergar o mundo e de, assim, é uma maneira de viver quase, né? Então, assim, você vai ver que geralmente são pessoas que vão ter um senso muito forte de desconexão com o mundo inteiro, mas não porque elas não entendem o mundo. É porque elas nunca conseguiram se conectar, de fato, com muita profundidade. São poucos deles, e esses poucos que têm isso, que eu vou falar, eles têm uma saúde mental muito melhor, uma saúde emocional bem melhor. São poucos esses que chegam na vida adulta que tiveram conexões, assim, profundas na infância e na adolescência. Então, por exemplo, com os pais, geralmente começavam a se complexificar o pensamento e, na medida em que ficava cada vez mais complexo o pensamento deles, mais profundo, eles começavam a se isolar, porque eles não conseguiam falar sobre aquilo e serem entendidos ou entenderem os outros, né? Eventualmente, até vamos supor, é uma família do interior, assim, uma cabeça mais religiosa, fechada, e tem um filho ali que começa a fazer uns questionamentos filosóficos sobre a existência, assim. Questionamentos profundos que você não teria que prestar atenção numa criança falando aquilo, ou num adolescente falando aquilo. E, assim, às vezes não entende mesmo, sabe? Às vezes não entende mesmo o que o cara tá falando, porque, às vezes, é complexo entender o que ele tá dizendo mesmo, né? Eu já atendi pessoas que, como eu disse, pessoas que não tinham estudo formal de psicologia, filosofia, e eu me esforçava pra entender o raciocínio deles. E, quando eu chegava no raciocínio deles, eu entendia que fazia muito sentido. Ou seja, realmente, o pensamento dos caras era meio complexo mesmo e extremamente abstrato, né? Então, acho que a principal coisa que a grande maioria deles consegue se sentir parte disso quando você fala e eles se conectam, não é nem as partes que falam de inteligência ou de QI, porque, ao contrário, isso eles costumam dizer que eles têm muito baixo, eles não costumam acreditar nos testes de QI que dizem que eles são inteligentes, eles costumam ter uma baixa autoestima com relação a isso, mas o que eles identificam na lata é eu enxergo o mundo dessa forma, eu não conseguia me conectar com as pessoas, ninguém me entendia, eu me sentia um ET, eu me sentia um alien. Tanto é que a gente fez um grupo de pacientes meus e a piadinha deles lá dentro era essa, eles falavam assim, ah, que bom que a gente encontrou outros aliens aqui, porque essa brincadeira de, assim, de realmente se sentir fora do planeta porque você não consegue conversar com as pessoas, né, porque as pessoas não entendem o teu ponto, ou você tá ali sentado querendo aprofundar um tema e as pessoas tão falando do último seriado que foi lançado e o cara tá falando ali do pressuposto filosófico do seriado, né, vai ser o cara, por exemplo, que vai assistir o Matrix e vai associar com o Platão e com não sei o que, com a teoria da epistemologia, do conhecimento, etc, etc. Então, assim, quem que vai querer ouvir tudo isso, né, as pessoas vão querer ficar um pouco mais... O cara às vezes é tido até como chato, tá ligado? É, é tido como chato, a pessoa vai querer, assim, curtir o social ali, curtir o momento social e aquele cara não, ele vai tá lá pensando por que que essas pessoas estão agindo dessa forma e por que que os grupos se comportam dessa forma, aí tem um cara que lidera, por que que ele lidera, por que que olham pra ele pra confirmar, o cara tá ali analisando a coisa. A dinâmica social, assim. Analisando os negócios, assim, como se ele fosse um psicólogo comportamental ali, tendo que fazer um relatório da coisa. Então, assim, é... Claro, você vai ter que fazer, se você quiser confirmar, você vai ter que fazer um diagnóstico, você vai ter que investigar melhor, mas o que eles conseguem chegar na clínica e ter certeza de que eles têm superdotação, muitas vezes é a parte ruim da desconexão. Muitas vezes é essa parte ruim. E outra coisa é essa questão de aprender de uma forma meio passiva, rápido. Então, assim, tá todo mundo lá na faculdade, o professor falou um negócio, ele pegou. Aí ele fala de novo, ele já pegou aquele negócio, então ele lembra que o cara já falou, então ele já quer sair da sala. Já tá quase entediado, assim. Ele tá entediado, ele já tá angustiado, então ele começa a abrir um livro, estudar no meio da classe, diversos relatos, assim, né? Eu levava o livro, estudava lá, eu abria o computador, eu estudava lá, eu não ia pras aulas, eu fazia só as provas e... E como é que eu conseguia ir bem nas provas? Eu pegava o caderno do colega, lia tudo e aprendia tudo. Tudo que precisava aprender. Tipo, na hora, assim. É. Então, assim, um aprendizado... O que é o aprendizado deles? É muito interessante. Você já deve ter notado, quem tá ouvindo também, que quando a gente aprende alguma coisa, a gente não aprende aquilo que tá sendo dito, né? Então, assim, se eu falo aqui pra vocês, esse copo é feito de um material que se chama polio... Polio não sei o que lá, que é do petróleo. Politileno, sei lá. Isso. Você vai olhar e vai dizer assim, caramba, por isso que o negócio é tóxico e sei lá o quê. Você pensa alguma coisa sobre aquilo que o professor ou a pessoa falou. É isso que fica armazenado. É o pensamento que você teve sobre alguma coisa. E eles têm isso muito. Eles pensam sobre tudo. Então, tudo que eles ouvem, eles pensam alguma coisa sobre, associam alguma coisa. Não necessariamente eles tentam repetir, repetir o conhecimento até ele ficar armazenado. Então, eles ouvem de uma maneira meio... Eles estudam de uma forma meio passiva, o natural, né? Se você não ensinar muito essa pessoa a se esforçar, de forma natural, ela aprende dessa maneira meio passiva. Então, ele pega tudo muito rápido e geralmente vai se distanciando, vai se distanciando das outras pessoas e vai se sentindo, assim, estranho, porque ele fica angustiado, ele fica... O que está acontecendo? Que as coisas estão se repetindo. Ele fica com raiva, ele fica angustiado. Aí ele vai mal na escola por causa disso, às vezes. Tem alguns que se dão bem de ter uma escola que incentiva mais um pensamento criativo, um pensamento mais abstrato, um pensamento mais holístico. Assim, não olhar... Ai, a matemática, tá? A filosofia não tem nada a ver, não. Tem o Pitágoras, que era o matemático e filosófico, tentava unir a matemática e dizer que, por exemplo, a realidade era definida pelos números e tal, né? O cara que tem superdotação vai achar superinteressante estudar o Pitágoras para entender a matemática e a filosofia, né? Mas isso, a grande maioria das pessoas vai olhar e vai dizer, cara, que coisa mais chata, entendeu? Quando eu ia na faculdade, por exemplo, muitos dos colegas falavam que as disciplinas básicas, que na verdade são a base para você conseguir entender de forma meio global as coisas, né? Filosofia, psicologia e filosofia, psicologia geral, etc. Eram chatas, né? Porque eram muito abstratas. Muito abstratas de uma forma assim que você não entende o que você vai... Como que você vai usar aquilo na prática. E aí eles têm essa coisa de aprender de forma passiva. Mas esse cara que ele é superdotado, ele sob tratamento, o que acontece com ele? Ele consegue se reconectar com as pessoas, assim? Ele aprende a respeitar? É possível um superdotado, tipo, viver bem? Ou ele vai ter que sempre, tipo, meio que estar se controlando assim, pensando, os outros são retardados perto de mim, mas eu tenho que, sei lá, demonstrar interesse, respeitar, assim? Eles costumam, eles costumam, assim, é muito interessante porque é um padrão que se repete muito, muito, assim. Eu atendo a primeira sessão, segunda sessão, a gente começa a explicar o que é, assim, em torno de duas, três, quatro sessões, a gente explica o que que é e vê se a pessoa realmente tem aquilo, né? Mais ou menos umas quatro, cinco sessões. Aí, na quarta, quinta, sexta sessão, a pessoa fala, ela chega, assim, muito feliz. Falando assim, eu comecei a reavaliar toda a minha vida agora a partir disso. Todas as memórias que eu tinha, eu comecei a relembrar e eu entendi tudo. Eles falam, eu entendi tudo o que aconteceu comigo. Eu entendi por que que eu não conseguia ter amigos, eu entendi por que que eu achava a escola um saco, eu entendi por que que eu não conseguia frequentar a aula da faculdade, eu entendi por que que eu tinha raiva da maioria dos professores e não sei o quê. Ele vem trazendo toda aquela carga emocional e aquela coisa que ele, assim, foi criando aquela vida paralela, né? E, assim, se você for ver no cérebro do cara, né? O hemisfério direito bombando, né? O criativo ali, a parte intuitiva. E a DMN, a rede de modo padrão, né? Do diálogo interno, também aumentando o volume com a passar dos anos. Então, eles conseguem olhar pra vida deles, ressignificar a grande maioria das coisas. Vai ter um eixo de tratamento extremamente forte que vai ser ter que ensinar esse cara a se esforçar. Ele não sabe, em geral, ele não sabe sentar e pegar um livro que ele não consegue deglutir fácil e absorver de forma passiva e pensar assim, tá, então eu vou ficar 10 horas aqui lendo esse livro até eu aprender. Isso pra ele é um negócio que é uma agonia, né? Então, uma das linhas de tratamento principais é essa, ensinar o cara a fazer esse esforço. Outra é a autoestima, destroçada. Então, tem que reconstruir toda a autoestima dele. Por quê? Porque você não consegue reconstruir a tua autoestima sozinho, né? A realidade do ser humano é muito definida socialmente. Então, você tá ali pensando um monte de coisa, cada vez se isola mais. Pensamento cada vez mais complexo. Se isolando mais, mais, mais. Mais complexo. Se isolando mais, mais abstrato. Então, assim, chega uma hora que o cara não sente mais nem o corpo dele. Ele tá assim, meio que, ele vive só na mente dele, sabe? Ele sente as coisas de uma forma meio, assim, pode até despersonalizar, né? Pode até desligar as partes mais sensoriais de tanto estresse e tanta divagação mental. Mas, assim, o cara pode ter uma vida normal? Se a gente for pensar, assim, o cara pode ter uma vida em que ele se conecte socialmente com as pessoas. Que ele consiga circular nos espaços. Que ele consiga lidar com as características dele. Eu acho que sim. E, na verdade, eu acho que é extremamente preciso que esse cara consiga fazer isso. Porque, se você for olhar uma população de 100 pessoas. 98% delas vão estar sempre dizendo assim. Beleza, essa mesa aqui é preta com pingos roxos. Essa mesa é assim. Preta com pingos roxos. E o Vitor do Sem Groselha vai dizer. Cara, eu que fiz essa mesa. Eu posso fazer outra. Ou eu posso tirar isso aqui daqui. Ou eu posso, assim, eu posso criar um programa sobre papos que não são papos superficiais na internet. Eu posso mudar as coisas como elas são. Então, assim, esses caras, eles precisam aparecer. Eles precisam melhorar a emocionalidade deles e a conexão. Porque eles são extremamente necessários. Como a evolução da espécie mesmo, né? Até como, tipo, eles são... Talvez sejam, tipo, inventores. Sejam pessoas disruptivas no... Demais. Demais. E será que esse não é, inclusive, o propósito dos transtornos? De certa forma? Sei lá. Eu acho que sim. Tem vários transtornos que já tem uma explicação, né? Por exemplo, a depressão. Qual que é a explicação evolutiva da depressão? Pensa você... Você... Sendo... Sei lá. Um macaco rezos ali. Você querendo brigar contra um tigre. Não faz muito sentido se você querer avançar no bicho. O bicho te arrancar uma perna, um braço. E você continuar. Ah, então tem esse mecanismo, né? A serotonina baixa lá embaixo. O... O... O organismo se... Se prostra, né? Fica... Né? Você vê as pessoas depressivas. Elas ficam... Elas... Elas entram dentro do corpo delas, parece. Elas ficam, né? Tipo, baixa energia. É, baixa energia. A postura delas fica... Fica baixa. Elas não tentam mais... É... Seguir em frente na luta, digamos assim. E tem alguns estudos com animais que você... Se você induz a serotonina, ele começa a voltar a brigar. Né? Começa a querer dominar de novo. Então, assim... Não faria sentido você não encontrar barreiras que parem o organismo se ele vê que não tá... É... Não tá dando resultado aquele gasto energético dele. Então ele volta, né? Aí, por exemplo, fobia social. Também tem uma explicação. Que é o que? Você... É... Ser sensível ao julgamento alheio, né? Porque o fobico social é extremamente sensível ao julgamento das pessoas. E por que que isso é interessante? Porque o indivíduo da espécie humana sozinho não faz nada, né? O bebê humano é o bebê... É o mamífero mais frágil que existe. Dependente. Extremamente dependente. Extremamente... É... Assim... Extremamente frágil, né? Eu sei porque eu tenho um... Cara, dura um ano pra criaturinha conseguir ficar de pé, sabe? E durante esse ano você se esforça dia e noite pra você atender as necessidades dele, né? E se você, por exemplo... Eu peguei um filhotinho de cachorro há uns meses atrás. Trinta e poucos dias já tava fazendo tudo, né? Então, assim... É um... O ser humano precisa desse social. Mas onde que entra a fobia social nisso? Na vergonha. Porque, assim... Se você começar a dar bola fora, digamos assim, os outros vão te modular, né? Então, assim... A fobia social teria, segundo essa hipótese que... Eu não lembro quem é que fez essa hipótese, mas é uma que eu estudei. Que você teria essa regulação do social. Então, assim... Pessoas mais sensíveis ao julgamento dentro de um grupo, né? Tem alguns argumentos que dizem que os grupos humanos evoluíram em torno de 150, 200. E tem uma pessoa que pegou um monte de registros... Não vou lembrar agora onde é que foi que essa pessoa... Quem que foi que fez isso. Mas registros, assim, de comunidades de igreja... De um monte de coisa, assim, histórica. E tinha sempre de 130 a 200 e poucos indivíduos. Então, assim... Tem um... Um padrão, assim... É, tem um argumento de que o clã tinha mais ou menos isso. Então, imagina que ali dentro desse grupo de 200 pessoas tinha 5, 10 fóbicos sociais. Então, esses caras, eles constantemente alarmavam os indivíduos para a vergonha, né? Para a vergonha, para a sensibilidade do julgamento alheio, né? Ah, tinha lá os caras que tinham a propensão depressiva. Então, seria aquelas pessoas do grupo que não deixariam que o grupo tomasse decisões radicais, extremas de sobrevivência, de, sei lá, enfrentar uma população de mamutes lá sem ter condições. Tipo, como se fossem os que botavam o pé mais no chão, assim, para ser mais conservador. Exato, exato. Os mais... Tinha o julgamento de perigo mais exacerbado, né? Mas eu fico pensando assim, quando a gente fala... Desculpa, interromper. Quando a gente fala desses... Desses transtornos, dessa dinâmica social... Eu sempre gosto de levar essas coisas, tipo, para o ser humano raiz, assim... Pré-histórico, né? Sim. E pensar, tipo, naquela... Mesmo naquela época, será que existiam, tipo, de fato, transtornos? Ou só os traços, assim, vamos dizer? Tipo, existia um maluco bipolar naquela tribo de homo sapiens lá de 150 mil anos atrás? Tinha um maluco bipolar lá, velho? Comendo todo mundo, acordado de madrugada e dando tapa no tigre, velho? Será que tinha esse maluco? Eu nunca estudei isso do ponto de vista científico, mas a minha hipótese é que sim. Porque faz total sentido, né? Mas por que esse maluco não morreu, velho? Tipo, por que foi selecionado esse gene? Ou será que todos os genes sempre existiram, só que só o ambiente moderno propiciou o surgimento dos transtornos? Eu acho que o ambiente moderno, ele dispara vários... Ele dispara vários genes pra você desenvolver e manifestar, por causa do estresse crônico, né? O ambiente moderno, o estresse do ser humano é crônico. Ou seja, todo dia aquela chateação no trabalho. Todo dia aquele monte de tarefas pendentes. Todo dia aquele trânsito barulhento. Todo dia, por exemplo, eu moro numa casa onde tem avenida na frente, assim. Eu tenho que colocar um negocinho no ouvido pra dormir. Todo dia tem... E dá-lhe ambulância, dá-lhe polícia. Isso, todo dia tem um estresse crônico ali. O estresse, assim, do pré-histórico, digamos assim, era um estresse mais agudo. Tinha estresse crônico, eu acho, mas assim, era mais um estresse agudo. E o estresse agudo, ele liga os aparelhos imunes, né? Quando você tá numa luta ali, você precisa que o sangue coagule, você precisa que o corpo tenha defesa contra a inflamação. Mas no estresse crônico, o corpo não aguenta fazer isso e vai desligando o sistema imune. Então, assim, você ativa um monte de transtorno por conta do estresse crônico. Mas acho que isso é uma coisa. Você dizer, bom, o ambiente moderno, né? Por exemplo, depois das revoluções industriais e toda essa questão, propicia, assim, explosões de transtornos em todos os níveis. Eu acho que sim. Inclusive, se você olhar questões de recompensa, como pornografia, de vícios de cigarro, etc. Assim, não existia um pré-histórico fabricando nicotina no tabaco, pensando assim, vamos pegar a substância mais desgraçadamente viciante, vamos preparar ela, aí vamos pegar um cara que entende de publicidade, e vamos fazer esse cara, né, fazer um negócio ali extremamente marcante do ponto de vista de você se identificar com pessoas poderosas nos filmes, fumando sempre, o cara sempre que é o cara maioral do filme sempre fumando. Não existia isso, mas eu acho que todos os transtornos tinham ali a sua genética, a sua propensão e a sua função. O cara ansioso era o cara que, o cara bipolar era o cara que descobria novos espaços, talvez, tinha uma propensão mais dopaminérgica e explorava mais. Ao mesmo tempo, era um cara que talvez ficava à noite cuidando dos barulhos. O ansioso era o cara que ficava assim, não, não tá tudo bem, não, não tá tudo bem. Aconteceu uma coisa ontem e não tá tudo bem hoje. Vamos fazer uma cerca. Vamos fazer uma cerca porque já aconteceu alguma coisa perigosa, né. Então, assim, eu consigo ver todos os, eu consigo ver todos os transtornos tendo, mano. E tu enxerga isso nos outros animais, cara, tipo, porque eu quando olho assim, eu tenho dois cachorros, né, eu enxergo que um é muito mais ansioso que o outro, assim, mas é que, eu não sou veterinário também, né, e tu também não é psicólogo de cachorro, mas cachorro, os animais têm alguns transtornos. Pode ter, tipo, sei lá, um macaco resos que tem... Sim, sim. Não sei como é que é o diagnóstico, assim, mas tem esse comportamento na natureza, essa química cerebral diferente em alguns indivíduos. Tem, tem alguns estudos com, acho que é justamente com o macaco resos, que eles medem a vocalização do macaco e um polimorfismo genético. E aí, o que que acontece? Quanto mais ele tem esse polimorfismo genético, mais ele grita na ausência da mãe. O que que seria um polimorfismo genético? É uma mutação genética, por exemplo, o cara que tem a bipolaridade, ele vai ter ali um... Eu não sei explicar da... Do ponto de vista... É, genética. O que eu sei é que é uma... É uma... Eu não lembro como é que funciona o mecanismo de explicar o polimorfismo, mas é uma mudança genética. Então, assim, tem vários macacos. Alguns deles têm maior sensibilidade quando estão longe da mãe. Vão chorar mais, né? E aí, isso tem no humano também. Tem alguns estudos com idosos que você marca aquele polimorfismo genético lá. Eu não lembro o nome dele. É A18? Eu não lembro. Você marca ele e você vê a quantidade de sofrimento que esse indivíduo apresenta na ausência de uma pessoa de conexão ou solitário. E aí, o mesmo cara que tem esse polimorfismo genético aí, que tem mais sofrimento social, também tem mais prazer social. Ou seja, quando ele tá conectado, ele sente mais prazer do que os outros, se você medir. Então, são pessoas que têm mais propensão à depressão, por exemplo, né? A depressão? Esses caras. Ah, o que tem menos. Tipo, ele tem propensão a se isolar. Exato. Porque, assim, se você tá sozinho, você tá muito triste. E se você não tá, você tá melhor do que os outros. Entendi. Digamos assim, você sente mais prazer se conectando com uma pessoa de confiança. Mas tem esse estudo que eu sei e, assim, com outros animais eu não conheço, mas é muito evidente de que os animais têm, assim, uma diferença comportamental, temperamental. Mas é, eu acho que é, eu acho que a diferença do ser humano é muito abissal, assim, pra os animais no sentido de sofrimento. Mas porque a gente tem uma complexidade comportamental muito maior que leva a gente a mais extremos, né? Tipo... Exato. Você, é, você pode pegar, por exemplo, o sistema de recompensa. Eu não sou um cara tão, assim, tão estudioso das neurociências, né? Mas o Wesley e o Perin já vieram aqui e já devem ter falado várias vezes, né? Do sistema de recompensa, por exemplo, dos macacos ser muito parecido com o nosso, dos ratos, né? Mas pega, por exemplo, se você vê um gorila tendo uma crise existencial profunda e fazendo uma obra de arte que faz você olhar aquilo e ficar chorando, né? Ou seja, a complexidade da abstração, isso que você falou, né? A nossa possibilidade comportamental e o fato da gente conseguir, assim, vamos chamar o negócio de mental, né? Você conseguir sair do material, né? Sair do material, projetar a imaginação, o diálogo mental, a análise das memórias, toda coisa que o córtex pré-frontal faz te dá uma possibilidade incrível de você modificar o ambiente, tanto é que o ser humano pega ali e você vai numa cidade, quase não tem nada que o ser humano não modificou ali, né? Mas também você pega um cachorro que tá sofrendo, eu não sei o que que acontece no cérebro do cachorro, assim, em termos de psicologia, né? Porque a comunicação nossa com eles é deficitária, né? A gente não tem uma linguagem comum com ele e não sei como que é a linguagem deles. Mas eu imagino que o sofrimento humano deve ser, assim, estrondorosamente maior, né? Porque olha as taxas de suicídio do ser humano, olha as taxas de, assim, de depressão. Mas isso, tipo, eu penso assim, isso não é culpa da nossa evolução tecnológica, cara? Tipo, a gente tá evoluindo em conhecimento, pô, a gente tá indo pra outros planetas, Elon Musk tá construindo um foguete e a gente vai pra puta que pariu colonizar outros planetas. Cara, e a gente vai ser mais feliz, velho? A gente vai viver melhor? Ou a gente viveria melhor se não existisse carro e tu fosse obrigado a fazer atividade física pra ir pro teu trabalho? Ou se tu tivesse que caçar, tipo, assim, a evolução tecnológica? Ah, evoluiu a medicina, a gente tem mais longevidade, mas a gente foi feito pra viver mais, a gente é mais feliz vivendo mais, a gente é mais feliz com... Eu acho que existe uma desnaturalização de muita coisa, né? Assim, eu tenho um clube ali que é o antinatural, a ideia do antinatural é o quê? É você entender o que é o natural, né? Mas não, assim, muita gente chega e diz, você tá falando que a gente tem que ser contra a natureza? Não, não é contra a natureza. A natureza tá ali sendo a natureza, né? Mas tem os eventos naturais, ou seja, por exemplo, a fome, um evento natural, a vontade de exercer comportamento violento, eventos naturais, né? E aí tem uma outra palavra que eu uso pra descrever que é, assim, desnaturalizado, né? Por exemplo, o sexo tá desnaturalizado. Não é mais o mesmo sexo do natural lá, né? O que mais... A busca por recompensa não é mais natural, tá desnaturalizada. Alimentação... Isso, tem muita coisa... A própria coisa do físico, né? O ser humano é feito pra atividade física, né? Sedentarismo é a desnaturalização do nosso modo de funcionar com o corpo na natureza. E o antinatural seria você fazer exercício físico. Você fazer alguma coisa que é contra a natureza, o evento natural ali, né? Que é a preguiça, a economia de energia, o corpo tá sempre tentando repouso. Mas não é meio que um tiro no pé o avanço tecnológico, cara. Porque, tipo assim, ó, tu avança a tecnologia de maneira que, cara, ó, tem um iFood. Pô, que maneiro, tem um iFood. Mas aí agora eu vou ter que estudar pra entender que, cara, não, eu não posso só pedir um iFood, cara. Eu tenho que me alimentar direito. Tipo, ah, eu não preciso fazer exercício físico pra conseguir comida, porque eu não preciso caçar. Então a tecnologia avançou nesse sentido. Não, mas aí, ó, tu não pode, tu tem que ir na academia. Parece que a gente avança, tipo, ah, vamos pra Marte, vamos. Mas chegou em Marte, não, cara. Agora tu tem que fazer outra coisa pra remediar porque tu descobriu isso. Sim, sempre que se cria uma solução, se cria um novo problema, né? E essa coisa da tecnologia, do avanço da cultura, é um problema porque se você vê a mudança que o corpo e o cérebro tem, é muito lenta, né? Eu imagino, eu gosto de imaginar uma linha, assim, né? Então imagina o cérebro e o metabolismo humano, sei lá, mudando bem devagarinho. Aí tava junto aqui a tecnologia e a cultura. De repente, puuuh, né? Revolução industrial, sei lá, revolução cognitiva. O advento de você conseguir, por exemplo, escrever as coisas. Deu um salto no conhecimento humano, tanto é que a escrita tem 6 mil anos. Aí quando começou a prensa do Gutenberg, há 600 e poucos anos, começou a ciência também. E aí, puuuh, deu um salto gigantesco. Mas o cérebro humano é a mesma coisa. É a mesma coisa, na verdade, de 70 mil anos atrás, né? Se você for ver, é muito parecido. Então, demora muito tempo pra ele evoluir. Então, não acompanha, digamos assim. O avanço tecnológico e cultural é disparado. A gente não consegue se adaptar. E aí vai desnaturalizando, né? Nessa minha narrativa de natural e desnatural. E qual que é a solução pra viver bem? A solução é você entender tudo isso, eu acho. Você tem que conseguir se situar nisso, entender esse movimento todo. E exercer uma série de comportamentos, que daí eu chamo lá de comportamentos antinaturais. Por exemplo, você ler e escrever, são comportamentos extremamente antinaturais. O cérebro não foi feito pra você ficar escrevendo 5 horas, né? O cérebro não foi feito pra isso. Aconteceu, mas assim, gasta muita energia, é muito difícil. Tanto é que se você for fazer, você vai... Se você não tá adaptado, acostumado, você vai ter um estresse muito grande ali. Depois você vai se acostumando. Mas exercício físico, outro exemplo, né? É uma coisa que é contra aquilo que você quer, biologicamente falando, no sentido do teu corpo, né? Se você for se separar o self do teu corpo, digamos assim, né? Tem toda essa questão aí. Se tu for seguir tua vontade, tu não vai pra cada dia. As tuas vontades costumam ser assim, né? Pra você ficar sentado, pra você ver TV, ver Netflix. Aí, se você for pegar, por exemplo, uma questão sexual do metaverso, imagina daqui a 50 anos. Eu vou ter que ir numa festa, conhecer uma pessoa, ou sair na rua conversando com um monte de gente, até eu conhecer uma pessoa interessante. Ou eu vou ligar um negócio ali, pronto. E pronto, satisfez a libido, e agora eu vou fazer outra coisa. Tem filme até, assim, aquele Ela, não sei se você já viu, Her. Sim. Puta merda, é muito bom, né? Ele se apaixona pelo celular. Olha só de uma criança, viu aquele filme. Exato. É, é. Essa questão que eu falo que é o extremo da desnaturalização, né? E a gente tá muito perto disso. Sim, em vários aspectos. Eu acho que é muito fácil você se perder. Por exemplo, eu que trabalho agora na internet, eu tenho que cuidar muito. Porque eu tenho essa propensão de recompensa. Então, se eu não cuidar, eu tô com o Miguel no colo, respondendo alguma coisa, ou postando alguma coisa. Ou vendo se alguém comentou algum negócio ali naquele negócio que tá ali rolando, de recompensa variável, né? Que é a mais desgraçada de todas as recompensas, né? Que, inclusive, o cassino usa. Porque se você quer viciar uma pessoa, você não dá recompensa pra ela só quando ela ela acerta o alvo. Você, às vezes, dá, às vezes, não dá. Então, além da recompensa dopaminérgica, tem aquela expectativa. Tá vindo aí. Uh! Será que vai ter alguma coisa ou não vai? E aí, quando tem, é muito melhor do que se você sabe que é sempre aquele nível de esforço, aquele nível de resultado, aquele nível de esforço. Aí ocorre a adaptação, né? Aí ocorre... Caralho, isso aí tá embutido no algoritmo da parada. Claro, eles estudaram, né? Quem sabe nisso aí, pô? Eles estudaram a forma como... É... O... O... A forma como você consegue... Assim, se você quiser aprender um comportamento, a aprendizagem... O Skinner vai falar isso. A aprendizagem é a melhor... É... Melhor conseguida através da recompensa. Cada vez que você faz, você obtém a recompensa. Por isso que as escolas adotaram tudo isso, né? Você faz, ganha estrelinha. Faz, ganha estrelinha. Os pais também, né? Faz, você ganha o elogio. Então, cada vez que você faz, obtém a recompensa. Fez, obtém a recompensa. Mas pra extinguir um comportamento, a maneira mais difícil de extinguir é o comportamento que tem essa razão de recompensa variável, que ele chama. Então ele vai dizer assim, se você pegar um cachorro, um ser humano, sei lá, e você faz ele obter o trabalho, e às vezes ele obtém a recompensa, aqui, trabalho e recompensa. Às vezes ele faz o trabalho e não tem nada, ele vai obter só aqui. Então essa razão variável é o que vicia muito, né? Por conta dessa questão. E por que não usam isso, tipo, pra aprendizado, por exemplo? Não sei. Poderiam usar, né? Poderiam usar, deveriam usar isso. Na verdade, isso você deveria usar pra você extinguir comportamentos, né? Na verdade, quando você tem dificuldade de extinguir um comportamento... Um comportamento disfuncional, tipo, o cara fuma, né? É, comportamentos disfuncionais, eles geralmente têm essa. O cigarro, não, porque você sempre tem a recompensa quando você fuma, né? Mas, assim, a maioria dos vícios que são relativos à internet, por exemplo, quase todas as redes sociais vão usar esse esquema. Porque quando você entra ali, você não sabe se alguém vai ter curtido alguma coisa que você postou, se alguém tá falando com você ou não. O WhatsApp também é uma coisa muito complexa por conta disso. É... Porque quando você entra ali, além de você ter essa questão de, às vezes, ter uma recompensa... Por que recompensa? Porque somos seres extremamente sociais. Então, alguém falando com você, uh, é muito legal, né? Alguém falando com você ou dizendo alguma coisa sobre você, ou que seja, falando sobre outra coisa, mas interações sociais são extremamente interessantes e significativas pra gente. Então, aquilo ali é sempre um... É sempre uma coisa em aberto, uma janelinha em aberto, novamente. Aí você entra ali, tem aquele monte de... Tanto é que pouquíssima gente consegue entrar e não clicar naqueles negocinhos que tem, né? Ah, tá tudo verdinho. Eu não vou responder ninguém, mas eu quero clicar só pra sumir. Por quê? É como... E isso que é o negócio que eu falo que é o desnaturalizador, né? Porque, assim, não existia lá na selva 50 pessoas falando com você. Por exemplo, meu Instagram daqui a pouco vai ter 50 mil pessoas. Imagina um homem das cavernas com 50 mil pessoas ouvindo o que ele tá falando. Né? Ele ia surtar. Ou... A gente já surtou, né? É. É muito maluco. A gente não consegue lidar com isso ainda, né? Mas, assim, é... A ansiedade que isso gera e a necessidade de responder isso é gigantesca. Eu tenho um problema gigantesco com isso. Quando alguém me manda um negócio ali, eu tenho que dizer... Não consigo responder a essa pessoa agora. Infelizmente, não vou conseguir responder. Porque, pra mim, eu tenho uma sensibilidade emocional muito grande. Pra mim é como se fossem vocês três aqui, batendo na minha porta e dizendo... Jean, cara, me ajuda. Eu não consigo sentir que aquilo ali é um numerozinho. Porque não é. É uma pessoa, né? Só que quando você tem essa empatia, que eu tenho um problema com isso, né? Ser muito empático, às vezes, também é ruim. Você sente que as pessoas estão ali, quase que são fantasmas ali, pairando, pedindo ajuda, né? E isso aí, o teu cérebro não sabe lidar com isso. Então, mais uma questão dessa... Eu sofri com isso aí quando o Instagram começou a crescer assim. Cara, eu ficava perturbadaço, velho. Tipo, olhava ali, tipo, direct um monte, assim. Só que daí chegou um momento, tipo, que eu parei. Perguntei pra outros amigos que, tipo, com certeza passam por desistir. Falaram, cara, desiste, velho. Você não vai conseguir dar conta. Tipo, separa 15 pra tu responder pro dia e deu, velho. Faz o que tu pode, velho. Já era, cara. Exato. E eu imagino que o teu seja muito pior por tu ser psicólogo, cara. Vem os relatos... Exato, é. Essa semana... Essa semana retrasada, ou duas semanas atrás, não lembro bem. Eu tive um problema emocional muito intenso. E essa semana eu não consegui responder ninguém. Eu não consegui entrar no direct pra ver nada. Porque eu tive um colapso emocional ali, há umas semanas atrás. E eu fui tentando me restabilizar. Então eu disse, não vai dar pra eu entrar nesse negócio aqui. Porque se eu entrar, se eu tiver meia hora e entrar, eu sei que eu vou ficar três horas ali. Então eu resolvi... Essa semana eu não entrei e não respondi. Então é uma pessoa aí que se tá aí esperando a resposta, eu vou responder a uma hora. E às vezes tu fica perturbado com o que tu recebe, cara. Tipo, de ver um sofrimento até de uma pessoa assim. Demais. Nossa, demais. Tipo, um relato muito... Quando eu fui pra Pelotas, que eu tava numa cidade de quatro mil habitantes. Aí a minha realidade era o seguinte. Eu ganhava duzentos e poucos reais por mês. Limpava a casa da minha avó pra poder conseguir o dinheiro da passagem pra ir pra faculdade e tal. Então assim, o dinheiro era um negócio que pra comprar um livro de cinquenta reais era assim. Um quarto do salário. Era assim. E tanto é que eu demorei um ano e meio pra comprar o livro rápido e devagar do Daniel Kahneman. Eu demorei um ano e meio querendo comprar esse livro pra comprar. E aí eu saí desse espaço de quatro mil habitantes. O pensamento muito do interior, né? Então assim, aquela coisa que a gente falou da... Essa mesa tá aqui porque você criou ela. Eu participo da realidade de forma ativa. Se você pegar quanto menos pessoas tem, naturalmente menos vai ter isso, né? Porque percentualmente vai ter menos pessoas ultra criativas ou inventivas ou hiper dopaminérgicas. A cultura local vai se fechando. Vai contra isso, né? Isso, vai se fechando. O pensamento de grupo das pessoas ali vão tentando... Vai exercendo uma força de conformidade. Aí a cultura vai ficando cada vez mais rígida, mais condensada. Menos questionada, enfim. Então quando eu saí dessa realidade pra uma cidade de trezentos e cinquenta e poucos mil habitantes, eu comecei a ver pessoas na rua passando fome e gente pedindo dinheiro toda hora, né? O primeiro dia que eu cheguei lá, teve três pessoas que me pediram dinheiro. E eu comecei a ficar assustado. Teve um tempo que eu chegava a sair na rua e eu chegava a chorar quando eu via isso, sabe? Porque eu não tava acostumado e eu não sabia lidar com isso. E na época eu não tava muito bem emocionalmente também. E eu ficava questionando o sentido de tudo. Isso que você falou. Será que faz sentido a gente ir pra lua? Tá, mas tem um monte de gente que trabalha no emprego que odeia. Aí o que a pessoa faz? Sai o dia todo, tem um filho, ganha três mil reais. Aí ela pega esses três mil reais, ela paga oitocentos pra alguém cuidar do filho dela. Enquanto o filho dela vai amadurecendo, daqui a pouco o filho dela vai pra escola. Aí ela paga a escola, o governo, enfim, subsidia essa escola. E muitas vezes a escola tem um sentido só de fazer o pai conseguir, os pais conseguirem terem horário pra trabalhar. E aí você fica pensando, cara, que loucura a gente tá fazendo? É tudo uma loucura, não tem sentido nenhum. E aí eu começava a questionar, por conta da depressão que eu tava, que também faz você questionar tudo. Mas eu começava a questionar e ficar extremamente, assim, ó, desesperançoso, desiludido e travado. E aí eu começava a pensar, por que que eu quero fazer alguma coisa se tem isso? Aí eu enxergava um sujeito, assim, com um casaco todo manchado e rasgado. E eu ficava pensando, por que que eu quero comprar o livro lá de cem reais se esse cara não consegue comprar um casaco pra se vestir? E eu ficava, né, sofrendo pelos outros. E aí eu tive que criar algum tipo de, assim, tipo de mecanismo de, assim, como se fosse uma desculpa pra continuar, né? Mas eu acho que, assim, construir um sentido que transcenda teu sofrimento, que era, que era, o meu sofrimento era, entre outros, um deles era esse. E qual foi o mecanismo que tu criou pra isso? Eu comecei a pensar o seguinte, ó, é, bom, eu, eu, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu tinha muito forte, assim, uma, um sentimento ruim que tinha, que tinha ficado da, da, da minha faculdade, de ver muito. E eu, eu entrei, às vezes, sem querer, nos movimentos, assim, estudantis, sociais, e eu chegava lá e eu perguntava o que a gente tá fazendo aqui e ninguém sabia. Ou, a galera tava sempre falando dos problemas, eu falo isso muito no Instagram, algumas pessoas devem achar que eu sou chato por conta disso, mas é, eu acho que tem que ser chato quanto a isso. Você quer ajudar, beleza. Tá, mas você, você vai fazer o que pra ajudar? Você vai ser um cara que fala, só, só fala das coisas, né? Então, assim, muitas vezes a questão da militância, né, é uma questão que você vê o cara só fala dos negócios, ele só fala das questões. Então, assim, é, o exemplo da psicologia que eu doei, assim, tinha muita gente que se você perguntasse pra pessoa, ela saberia dizer todas as questões sociais como resolver. E aí você observava o comportamento da pessoa e não fazia muito sentido, porque ela criticava todos os professores de uma forma, assim, não apontar o que ele poderia melhorar. Assim, ah, chato, aula idiota, não sei o quê. E aí você ia ver o comportamento da pessoa, ela ficava 90% do tempo na cantina da faculdade fumando e conversando com os outros sobre como melhorar o mundo. Aí eu ficava pensando, cara, não dá pra melhorar o mundo dessa forma, eu acho que não, pelo menos, eu acredito que não. Eu preciso fazer alguma coisa, se eu quero... Fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso falar do que eu fiz e motivar as pessoas. Mas isso é o que mais tem, cara, nas faculdades, né? Tipo, acho que isso que tu viu ali é o que todo mundo que estuda em universidade, principalmente pública, vê, cara. Sim, tem muito um viés, assim, de... Porque, vamos pensar, psicólogo, por exemplo, não vamos nem entrar em outras questões, mas psicólogo, por exemplo, Eu acho que tem isso na medicina bem menos, né? Mas na psicologia tem muito. Você vai ver o que o cara fala da profissão. Que não dá pra ganhar dinheiro nenhum, que se você quisesse ganhar dinheiro, você teria que ir pra medicina, que você tem que desistir de ajudar teu paciente porque é muito difícil, ou porque só ele que se ajuda, você não faz nada. E você começa a pensar, por que eu quero fazer isso, então? Entendeu? Por que eu quero fazer isso? E daí você vê, por exemplo, uma distância abissal da teoria e prática. Cara, e aí eu vou falar um negócio que eu tenho que dizer porque teve um cara que foi decisivo pra mim isso, que foi o Wesley, né? Porque quando eu tava na faculdade, eu olhava a profissão da psicologia, eu gostava da psicologia, mas eu não conseguia me ver na clínica, tanto é que eu fui fazer concurso. E aí eu só saí do concurso na época porque eu entrei na clínica do Wesley e a gente aprendi muito com ele lá, com o João também, que é o sócio dele da clínica. Então, assim, o que o Wesley trouxe de interessantíssimo pra psicologia, assim, que eu acho que se você for analisar em certos aspectos, a psicologia é uma coisa antes dele e outra no Brasil, assim, porque ele fez um impacto gigantesco de muita gente, assim, sabe? Muito barulho. Muito barulho e trouxe, assim, cara, você tem que fazer isso, 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 você tem que regular a sua onda do paciente, tá, tá, tá. Um monte de questões que você via que antes era... Eu olhei e disse assim, cara, o que esse louco tá falando, meu? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu sempre vi um negócio assim, ó. A teoria do Freud, a fase anal, a fase oral, a fase genital, a fase de latência. E eu olhava aquilo e dizia, não faz o menor sentido com a vida prática das pessoas, né? O Freud é um cara, assim, genial e ele meio que criou a psicoterapia. Ele disse, vamos escutar as pessoas porque ninguém escuta, amarram as histéricas e tal. E ele fez um monte de, assim, de livros extremamente complexos e interessantes, mas lá na minha faculdade era usado as piores coisas, eu acho, dele. E sempre tido como verdade absoluta. Verdade absoluta e extremamente teórico. E daí, se você fosse ver os professores, quase nenhum deles clinicava de maneira forte. Por isso que eu disse, né? O Wesley, por exemplo, trouxe muito conhecimento de como que você pega e clinica, né? Então... É porque a sensação que eu tenho, assim, é principalmente da psicologia, né? Que eu ouço falar dos psicólogos que vêm aqui. É isso, cara. Que dentro da faculdade, tu vai enxergar a maior parte é Freud, Lacan e... Freud, Lacan e... Yang, sei lá. E, cara, são pessoas, tipo, discutem, 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 teoria, 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 teoria. Mas quem que resolve o problema? Quem que atende pra ver se aquilo que tá sendo falado é válido? E cadê a evidência científica do que funciona? É, muitas vezes é isso também, né? Esse é outro ponto que dá pra falar que o Wesley e o Perim também trouxeram bastante isso na internet. Tem outros caras também, né? O Pedro Calabresa é um cara que fala de neurociência que eu acho muito interessante também. Que lá em 2016 eu tava lá na casa do meu pai. Eu olhava aquele cara e pensava assim... Olha só, o cara tá fazendo um vídeo na internet, no YouTube e... Pá! Um monte de referência científica. Eu ficava assim... Cara, o que que é isso? Porque eu não via isso na minha faculdade. Os caras não passavam pra gente referência científica. Material sólido, assim, e pesquisa e tal. Como se a psicologia fosse esotérica, assim. É, uma coisa extremamente... Que eu acho que, sim, tem muita coisa esotérica. Nesse sentido que você fala, esotérico no sentido, assim... É, muita coisa abstrata, muita coisa teórica. Que é muito, muito bacana. Eu gosto também de ler isso. Mas não dá pra ficar sem isso, sabe? Não dá pra ficar sem esse outro lado prático. Mas tu levantou esses questionamentos, tipo, ao longo do teu curso, assim? Tipo, tu chegou, tipo, a... Tinha matéria de neurociência, por exemplo, no teu curso? Não. Mas tu buscou esse conhecimento, assim? Tu chegou a discutir isso com colegas, assim? Alguma coisa nesse sentido? Teve uma cadeira só de psiconeurofisiologia. A gente aprendeu como que o sistema nervoso funcionava. Aprendemos um pouquinho sobre neurônios motores, neurônios não sei o quê. Como que eram os tipos de neurônios do corpo. E alguns casos do Oliver Sacks. Que o Oliver Sacks é um cara que escreveu... É um neurologista que escreveu vários livros, assim, sobre síndromes e pessoas com lesões cerebrais. Onde você poderia, daí, entender o comportamento do ser humano sem aquela função, né? Operando. Que, daí, é uma das coisas que a neurociência consegue pegar muito a funcionamento. Tipo, você viu um lugar, porque tá ligado, e tu vê o que acontece. Isso. Coisa que não teria como fazer se não tivesse uma lesão, né? Então, assim, a parte que reconhece rostos. Como que a gente sabe que reconhece rostos? Porque um cara ficou sem e a gente não conseguiu mais ver o rosto de ninguém. Então, tinha uma cadeira só. E eu nem sabia o que era a neurociência. Não conhecia. Quando eu tive essa cadeira, eu fiquei assim, eu quero estudar essa área, né? Eu nem sabia se... Eu acho que nem existia muito a coisa da neurociência na internet naquela época. Isso foi em 2015. Então, era... Eu achava que eu ia querer estudar aquilo que foi dado na matéria, que era psico-neurofisiologia. Eu achava que esse era o nome do negócio. Eu não sabia muita coisa. E eu achei bem interessante. E... Mas tu não acha isso aí um absurdo, pô? Eu acho. Eu acho. Cara, eu até... Tipo, eu imagino o que acontece dentro da universidade. Porque, cara, eu escolhi uma psicóloga, que é TCC, obviamente, né? Por influência de todos os grandes psicólogos que tiveram aqui, que é a que eu acredito que cientificamente tem mais resultado e tal. E eu sofri hate por causa que eu escolhi uma psicóloga TCC, cara. Porque tem gente que acompanha o Sem Groselho também, que é fã de psicanálise e tal. Pô, e maneiro, pô. Mas é legal ouvir todos os lados. Só que, cara, meu Deus, velho, imagina o que acontece na... Imagina, sei lá, o que o Wesley, talvez, que sempre prezou por esse lado científico, que passava dentro da faculdade, cara. Deviam odiar ele, velho. É, deviam achar ele extremamente estranho, ou o que que você tá fazendo aí com esse negócio, o que que você tá... Eu não sei, eu não conheço a história dele nesse sentido, mas eu imagino que ele deve ter sido extremamente isolado em vários aspectos. Mas isso é bom porque ele depois ficou extremamente incisivo, né? Eu acho que ele ficou... Deu uma raiva, alimentou ele. É, isso aí, cara, vocês estão todos errados e eu vou provar pra todo mundo. Isso é interessante. Mas, assim, por que que isso acontece? Vamos parar pra pensar. Cara, um negócio que é assim, ó... Eu já tive muitos pacientes, eu respeito a decisão, assim, de você querer um negócio extremamente previsível, né? Que é o serviço público. Mas eu, quando eu estive lá dentro, eu tive diversos questionamentos filosóficos existenciais abalados também, porque eu trabalhava no hospital do SUS e eu via muita coisa que eu não conseguia, assim, sabe? Sério que isso acontece? No funcionamento do estabelecimento. No funcionamento da coisa que não... Assim, por conta do sistema, que é assim, entra muita gente por cargo de confiança, então assim, eu vou te chamar não porque você é um cara que é um médico, não, porque você é meu amigo. E aí, às vezes, o cara não bate nem o ponto no negócio e não conhece a equipe dele, né? Às vezes, isso acontece. E aí, o que que acontece? O cara tem muita margem de ficar lá não fazendo muita coisa ou, enfim... E muitos professores também têm essa questão de estarem extremamente estáveis ali e aí não tem incentivo motivacional, sabe? Incentivo motivacional, comportamental... Não tem uma estrutura que, ao mesmo tempo, te força a fazer, se você não fizer, vai dar algum problema e, ao mesmo tempo, recompensa se você faz. Quando eu trabalhava lá, eu ganhava 5.200 reais e eu podia fazer nada ou eu podia me destruir. 5.200 reais. Então, assim, pra mim, que sou um cara que precisa... Eu tenho uma autoestima muito ruim com relação ao que eu sei. Eu preciso que as pessoas digam, tá interessante e não tá. Se não me perco, eu acho que eu não sei nada e aí eu sou extremamente, assim, engajado em querer mais, querer mais, querer mais, né? Tanto por, acho que, um mecanismo de compensatória, né? A TCC vai dizer, crença central de incapacidade, mecanismo compensatório de busca, busca, busca e pensamentos automáticos lá de, ah, não tá bom, etc. Mas quando as pessoas começam a olhar e dizer, eu começo a me situar melhor. Então, assim, o que que acontece no serviço público se eu ficar lá? Eu vou ficar desmotivado. Eu vou me sentir sub-aproveitado. E tinha muita coisa, assim, ó, de gente extremamente boa que elas eram corroídas pelo modo como as coisas funcionavam ali, pelo sistema em si, né? Então, eu não sei quem é meu chefe. Eu falo pra ele que o fulaninho nunca vem e não bate o ponto. Ele diz que não pode fazer nada porque o fulaninho coloca um processo nele e ganha. Porque o processo trabalhista é papo um pra o empregado ganhar, inclusive no serviço público. Então, tinha um monte de medo, um monte de coisa. E aí, eu era o psicólogo organizacional, né? Eu entendia de liderança, de motivação, de grupos, de psicologia, de equipes e tal. E eu não conseguia trabalhar direito porque alguns caras eram chefes, assim, ó, extremamente, assim, dedicados vestiam um negócio que chegava a sangrar a camiseta de tanto que eles vestiam. Mas encontravam várias barreiras, assim, institucionais, comportamentais, psicológicas de grupo que não funcionava o negócio. E alguns profissionais com extremo burnout, assim. A época que eu atendi gente, assim, ó, mais destruída emocionalmente foi lá. Assim, disparado de tudo, assim. Tanto é que uma vez, quando a gente tava conversando dentro da clínica do Wesley, eu falei até pro Wesley numa conversa. A gente tava discutindo de um caso bem difícil e eu disse, cara, esse caso é difícil, mas... Os casos que eu atendi lá na empresa que eu trabalhava fazem esse caso parecer brincadeira. Porque as pessoas choravam, assim, ó, a entrevista inteira de ficar o olho vermelho. Choravam, assim, ó, compulsivamente. Porque elas não conseguiam falar. Geralmente elas chegavam lá com... Depois de tá muito, muito, muito estressadas. De falar muito, muito com o chefe e não acontecer nada. Ou de ter um colega que praticava assédio moral muito violento e não dava pra fazer nada, enfim. Então, assim, e aí, o que que tem, né? Bem no meio da Covid o negócio acontecendo, né? Bem no meio da Covid. E daí já vem outro fator perturbador, assim, pra saúde mental. É, todo mundo, assim, meio que surtando emocionalmente, psicologicamente. E aí, isso também me comprometeu emocionalmente porque eu adoecia muito na infância. Eu internava muito na infância, né? Eu era uma criança com uma imunidade muito ruim. E aí, eu tinha meio que um negócio com essa coisa do médico e tal, né? E aí vinha médicos apavorados falar comigo, sabe? Médicos, assim, sem sentido pra nada. Destroçados emocionalmente. Mudido de cabeça, resumindo. Meu, eu vi relatos, assim, ó, de enfermeiras falando que eu não tento conversar com o paciente. Eu tento não conversar com ele porque eu sei que ele vai morrer rapidinho. E aí, elas narravam a história ali. Cara, era um negócio de chorar. Narravam a história da pessoa mostrando o familiar no tablet, assim, porque não poderia, não podia visitar por conta da Covid. Exato. Então, assim, a pessoa internava e adoecia de um jeito muito intenso e aí fazia uma chamada com a família e morria. Nossa, isso era de um negócio, assim, de um sofrimento que era indescritível, né? E aí, eu, toda essa formação que eu tive, eu ficava, o que eu vou fazer com essas pessoas, sabe? E eu tinha que daí dar jeito de, assim, sorte que não era online, porque online é mais estressante porque você não pega as pistas, né? Por exemplo, se eu ver aqui só a tua cara, eu não vou ver o teu corpo, nada. Então, assim, aqui a gente se regula muito melhor, é menos estresse. Então, lá era presencial, a pessoa sentava na minha frente, tinha mais a coisa da empatia, eu conseguia regular melhor a emoção da pessoa por uma modulação de comportamento meu, assim, demonstrar empatia, etc. Quando uma pessoa tá extremamente surtada e você surta junto, você colapsa ela, se a pessoa tá surtada e você, né, tá calmo, consegue demonstrar, pelo menos fingir que tá calmo, ela vai se acalmando, né? Por conta dessa modulação que a gente tem social. Então, foi um pouco melhor por conta disso, mas eu ficava extremamente perdido. Qual foi o pior caso, assim, tipo, o pior paciente que tu atendeu na vida, assim? Não sei se foi ali, se foi em outro lugar, assim, tipo, tu falou, cara... O pior paciente que eu atendi na vida foi uma mulher que eu tive um ataque de pânico silencioso na frente dela atendendo. Porque ela relatou uma das coisas que eu acho mais difíceis sobre a vida, que é a questão da incerteza. O nosso cérebro odeia a incerteza, né? O nosso cérebro tenta mapear a realidade toda hora. Tanto é que se você tá rodando o programinha da vida, acontece alguma coisa inesperada, você tem raiva. Se acontece alguma coisa que você... Tem uma coisa que é o desconhecido completo, que é o metafórico do escuro, por isso que criança tem medo do escuro, né? É a metáfora do desconhecido, né? Psicologicamente falando. Então, assim, o que que tem ali? Não sei. Medo, né? Então, o nosso cérebro, ele preza muito por essa questão de ficar ordenando o território através de mapas, né? Contra padrões. Padrões, entender o que tá acontecendo. Quando a tua vida tá indo por um lugar que você acha que, assim, é por ali que tem que ir, você... Você cria um mapa e ela vai respondendo, você começa a demonstrar emoção positiva. Quando você cria um mapa e ela não responde, você demonstra tristeza ou raiva, né? As emoções negativas estão muito mais do lado de fenômenos de não previsibilidade, de incerteza. E eu tava atendendo essa mulher, uma mulher nova, assim, e ela falou que ela deu bom dia pra irmã, a irmã saiu e ela teve uma ligação da polícia e a irmã dela foi acidenta, sofreu um acidente, assim, e ficou desfigurada na rua. E aí, eu tava lá nesse momento, eu entrei no lugar dela, sabe? Automático. Você se conectou muito com uma paciente. Eu me vi no café, claro, eu não imaginei a minha irmã, eu não lembro quem que eu projetei ali, mas eu me senti dando adeus pra uma pessoa e logo depois recebendo a ligação. Quando eu recebi a ligação, imaginariamente, colapsou meu sistema, tive um ataque de pânico, né? Porque eu já tinha ataque de pânico na faculdade. E tu não podia... Eu fiquei ali, através da respiração, né? Que é uma das poucas coisas que a gente consegue controlar no nosso sistema nervoso. Caralho, você tá me dando um ataque de pânico, tem um ataque de pânico. Uma das poucas coisas que a gente consegue controlar no nosso sistema nervoso autônomo é a respiração, né? Então, respirando fundo e soltando devagar, né? Por quê? Porque quando você inspira, o teu coração acelera um pouquinho. Quando você inspira, ativa o sistema nervoso simpático. Então, libera um pouquinho da adrenalina, teu coração acelera. Quando você expira, solta o ar, o teu coração desacelera, ativa o simpático, ou parasimpático. Sistema nervoso autônomo parasimpático. Libera a sítio colina, você dá uma relaxada. As tuas vísceras vão começando a entrar de modo. E eu tava ali, respirando, né? Respirando e fui regulando, regulando de novo a fisiologia. Mas, você vai... Mas no final das contas, tipo, não é nem que ela, tipo, era tão difícil... Não. Foi difícil a situação. O caso não era difícil. O caso não era difícil. O difícil foi pra ti que te pegou ali. É, o caso... Assim, o caso não era difícil por quê? Luto, né? Assim, se você manejou dois, três, quatro casos de luto, você sabe mais ou menos o que que acontece, né? Você não tem muito o que fazer quando você pega uma pessoa que morreu, um familiar. E lá eu atendi muita gente, assim, porque... Por conta do Covid... Imagina, você tá trabalhando no hospital com uma pandemia, você pode pegar a doença e pode passar pras pessoas. Então, eu atendi pessoas que morreu o pai, atendi pessoas que morreu o cônjuge, atendi pessoas que morreu o filho de um, dois anos. Nossa, um negócio, assim, ó... Tenso. E também pessoas que... Assim, essa mulher morreu... A menina não morreu de Covid, morreu de um acidente, assim. Qual que é a melhor estratégia pro luto? Eu acho que você tem que, assim, você tem que ter alguma coisa... Vamos ir fundo agora nessa, porque isso é o que eu acredito, né? Você tem que ter alguma coisa que faça a vida fazer sentido e, assim, tem que ser alguma coisa além do material, eu acho. Não no sentido de espírito, Deus ou sei lá o quê, da coisa da religião, mas alguma coisa que seja além da matéria pura, entendeu? Tipo o propósito, sei lá. Tem que ter alguma coisa, porque senão não faz sentido, né? Veja só, você tá ali com a tua namorada, a tua mãe, etc. E aí você encara aquilo como um corpo orgânico de células amontoadas. Qual o sentido de você olhar pra tua mãe dessa forma? Não faz sentido nenhum. Então, assim, se você encarar... E eu acho que pouca gente de verdade encara as coisas dessa forma de uma perspectiva emocional. Mesmo o cientista mais, né, materialista, que ele diz... Ele não olha a mãe dele como um amontoado de átomos, entendeu? Ele não vê a mãe dele como um amontoado de átomos de células. Ele vê a mãe dele como a mãe dele. Então, tem uma realidade afetiva ali. A parte da realidade material. Isso é uma coisa que, se você for estudar algumas pessoas que pegam todo o pensamento mitológico, filosófico, desde a raiz e tentam entender e trazer pra cá, eles dizem que tem 600 anos, assim, da ciência pra cá que ficou mais empirista. Se deixou de olhar pra essa realidade, assim, do sentimento do afeto, né? Então, se olha muito pra questão, assim... Científica, assim, biológica. Material, biológica. Mas, assim, tem que ter alguma coisa que você olhe pra situação e consiga exercer alguma criação de algum sentido. Porque, senão, você vai pensar... A coisa que eu tinha de mais importante no mundo não existe mais. O que eu vou fazer aqui, então? Entendeu? Só que eu mesmo... Mas eu não sei... Eu penso assim, ó. Eu penso que se eu vivesse um luto, tipo, de uma pessoa muito... Porque o luto de uma pessoa muito mais é, tipo, sei lá... Se um voa, uma vó morrer, é uma coisa, teoricamente, mais fácil de lidar. Claro. Agora, o pior luto, provavelmente, deve ser perder um filho, um cônjuge, uma pessoa mais próxima, assim. Mas eu acho, tipo, vou te dar um exemplo. No meu caso, eu acho que eu superaria melhor se eu me afastasse desse sentido... Espiritual ou emocional. Pra mim, eu acho que seria mais fácil se eu encarar de forma biológica, eu acho. Sei lá, no meu caso, assim, eu penso assim... É, não sei. Eu acho que, tipo, eu pensar que, tipo, cara, foi uma fatalidade estatística que acontece e a vida continua. Sim, sim. Eu acho que pra mim, talvez, funcionaria melhor. Não sei. Entendi, entendi o que você tá falando. Mas você tá falando da causa da morte. É, é. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando do sentido da experiência como um todo, né? Por exemplo, se você for ver você aqui e a pessoa que você ama aqui e você... Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. O Miguel. Vou olhar ali. Cara, muito do sentido da minha vida hoje tá construído em cima dele. Muito. Uma grande parcela nele, na Dani. A gente tem um núcleo ali e a gente passa muito tempo junto e a gente se ama demais. Então, eventualmente, se alguma coisa dessas não existe mais, você vai questionar muita coisa. Mas se você não tem alguma construção que faça, assim, existir algum sentido, isso que você falou, talvez tenha isso que eu tô querendo trazer. Você olha e você consegue narrar aquele sofrimento que você passaria, consegue narrar ele e consegue atribuir um sentido a ele. Esse sentido pode ser, ah, fatalidades acontecem, as pessoas se vão e, aí que eu tô dizendo, existe uma coisa que depois do ir, né? Depois que a pessoa se foi, que, assim, você pode pensar, não, mas essa pessoa aprendeu muito. Tem um cara que escreveu um livro sobre morte, que é De Frente para o Sol, o nome do livro, que é o Irving Allon. Ele fala, assim, muito da forma como você lida com a morte de pessoas importantíssimas, aí você pensando na propagação de ideias que ela te causou, assim, o que que essa pessoa me ensinou, como que essa pessoa foi importante pra mim, né? Obrigado, assim. É, eu lembro dos meus avós, por exemplo, eu consigo pensar nisso. Se o meu avô não tivesse conhecido minha avó, uma árvore inteira de pessoas não teria existido. Eu lembro das coisas que eu vivi com ele, então essas memórias têm uma carga afetiva. E existe um, existe uma construção de sentido pessoal em olhar pra esse sofrimento e conseguir justificar ele. Isso que eu falo de sentido. Não é assim, ah, é, Deus tirou ele de mim porque, não é disso que eu tô falando, dessa parte religiosa. É da parte de sentido mesmo. Mas seria, tipo, quase como tu vê algo, tipo, de positivo. Não positivo na morte em si, mas, tipo, ele morreu, mas, pô, ele... Construir um sentido. Por exemplo, aqui você tomaria essa água porque tem sentido tomar essa água, senão você não tomaria. Você pega o copo, você toma, você bebe, porque essa é uma experiência que faz sentido. O ser humano precisa de sentido, senão ele não faz nada. Então, assim, se você não recebesse nada em troca de toda essa estrutura aqui, você não estaria fazendo isso, né? A gente não teria tomado um café antes se o café não fosse porque a gente pensou, vamos pra... Vamos à tarde, vamos mais tarde no negócio, a gente não pode ter sono, etc. A gente precisa de sentido. Se você consegue articular o sentido, eu acho que o luto é suportável. E tu pode dar um exemplo, tipo, de algum paciente que tu conseguiu construir isso, assim? Não sei se já aconteceu, tipo, em algum luto ali. É, em geral, eu tento sempre trazer a mesma, a mesmo tipo de abordagem, assim, que é de você aprender alguma coisa com aquela situação, você conseguir pegar as memórias com aquela pessoa, entender, assim, essa coisa da propagação, né? Entender o efeito dessa pessoa em você, você entender que, assim, pode... Perdi o raciocínio aqui. Cara, eu gosto de pensar uma coisa. Eu acho que a nossa cultura aqui, eu não sei se é ocidental ou... Porque o México também é ocidente, né? Mas a nossa cultura em relação à morte, eu acho que ela é muito ruim, cara. Tipo, meu Deus, tem a missa do sétimo dia, tem o... Vamos erguer o cara e todo mundo chorando e todo mundo de preto. E, cara, tu vai pro México, os caras comemoram o dia dos mortos. E sei lá como é que é o velório lá. Exato, é isso aí, é o sentido. Os caras dão um sentido pra morte que é diferente. Mas a gente teria capacidade de dar um sentido diferente se a gente fizesse? Eu acho que sim. Isso que eu ia falar, eu perdi o raciocínio no meio, não sei porquê, mas eu ia trazer a questão da atenção plena, do mindfulness, do budismo. Eu gosto dessa abordagem pra questões de sofrimento incontrolável e extremamente grande, assim, né? Eles vão trazer ali uma experiência muito interessante de você conseguir olhar pra toda situação e construir um sentido nela. E tem um áudio do Sam Harris, que é um neurocientista, que traz muito a questão do mindfulness, que eu achei, assim, fantástico. Que eu vi no curso dele, que é o Waking Up. Ele tem um aplicativo de meditação que você medita todo dia, só que ele tem insights. E aí tem um insight que se chama The Last Time, A Última Vez. É sensacional. E aí ele fala, a última vez que eu esquiei, eu não sabia que eu ia esquiar pela última vez. Isso faz 10 anos. Se fosse agora, e eu soubesse que seria a última vez, eu teria dado um outro sentido a essa experiência. E aí ele fala, as experiências ruins também se encaixam nisso, não só as boas. Porque, por exemplo, vou falar de um exemplo meu. Dor de cabeça. Era um negócio que me atormentava. Até eu encontrar um cara que pegou, testou as lentes pra mim e acertou. E eu nunca mais tive dor de cabeça. Era por causa do óculos. Por causa do óculos. Faz uns meses isso. E aí aquela questão dos profissionais, né? Profissionais, sejam curiosos, sabe? Ah, você tem tantos graus. Pá! E eu com aquela dor de cabeça insana. E aí eu peguei um cara que, assim, extremamente focado, extremamente curioso, testou várias vezes, falou, tá mesmo? Tá mesmo bom isso? Aí o cara descobriu. Nunca mais tive dor de cabeça. E aí, eu tava pensando nesse áudio do Sam Harris e pensando assim, como seria a minha vida se eu nunca tivesse uma dor de cabeça na vida? Porque a dor de cabeça criou uma experiência, assim, ó. A nossa percepção precisa muito de comparação pra poder ter... Se não tem comparação, não tem percepção. Como é que você vai perceber o frio se nunca você passou um calor? Tristeza, sem felicidade? Assim, tem que ter. O sistema nervoso tem essa coisa, né? Então, eu experimentei uma baixa, que é o quê? Dor de cabeça. Aí, passou a dor de cabeça. Aí eu digo, nossa, como é bom não ter essa dor de cabeça. Hoje em dia, eu consigo olhar e dizer... Toda vez eu me lembro, quando eu pego esse óculos e coloco, eu lembro que eu não tenho mais dor de cabeça. Então, assim, essa experiência que ele fala, o sentido de uma coisa negativa, talvez seja justamente o fato de que ela existe e se você conseguir olhar pra ela de uma certa forma, ela ajuda a melhorar a tua vida depois. Um contraste. Pode ser a coisa mais horrível do mundo, mas se você conseguir construir sentido em cima daquilo ali, aquilo vai ser possível de ser superado e você vai conseguir aprender com aquilo. É uma coisa que eu trago muito no martelo lá no Antinatural. Você conseguir transcender teu sofrimento. Porque o teu sofrimento é sofrido e é terrível às vezes e a vida às vezes vai parecer um beco sem saída de estresse, ansiedade, depressão e medo. E se você consegue construir uma narrativa que faça sentido tudo isso, seja lá de qual forma, o cara que é religioso vai ter a narrativa religiosa, o cara que é científico vai ter a narrativa científica, faz muito sentido pra ele, ele é muito forte ali. Aí se você tenta destruir isso dele, ele vai começar a ficar mal. O cara que é extremamente empirista, ele vai ser muito forte ali naquilo, vai fazer muito sentido pra ele. O cara que é extremamente filosófico, não vai fazer muito sentido pra ele se ele não... Mas o que que tu quer dizer com fazer sentido assim, tipo... Porque uma das maneiras de transcender esse sofrimento seria, tipo, atribuir um sentido que seria meio que eu conseguir compreender, tipo, esse sofrimento que eu tenho pra eu conseguir transcender. E antes de tu transcender, tu precisa compreender. Compreender, entender o sofrimento, narrar, narrar ele conseguir contar, porque, por exemplo, vítimas de trauma têm memórias fragmentadas das coisas, o cérebro registra som, imagem e sentimento de uma forma fragmentada, a pessoa não consegue falar sobre aquilo, não consegue narrar. Muitas vezes a terapia do trauma é você conseguir fazer com que a pessoa consiga narrar, contar aquele sofrimento e conseguir transcender o sofrimento e criar um sentido pra ele, muitas vezes é falar sobre ele, entender ele e conseguir justificar ele. Se ele tá justificado, entendido, o Victor Franco fala muito disso na logoterapia, o teu sofrimento que tá justificado, assim, justificado é assim, você consegue dar uma razão pra aquilo ter acontecido, seja contextual, seja filosófica, seja espiritual, seja lá o que for. Eu fui atropelado porque eu saí na rua. Eu fui atropelado porque eu saí na rua. Se eu sou um cara extremamente empirista, prático, eu vou dizer assim, da próxima vez vou olhar muito pros lados. Você pode construir um sentido extremamente prático, assim, material. Você pode construir um sentido espiritual. O cara vai dizer, ah, eu fui atropelado pra me aprender, porque é uma coisa do karma, não sei o quê. Ou, sei lá, se ele chegasse antes no lugar que ele ia chegar, ele ia morrer lá. É, o cara que é o budista vai olhar, eu fui atropelado porque a dor me ensinou que ela é um processo ilusório, porque o self é um processo ilusório, e eu tenho que me desapegar do self, porque as... o self no sentido de eu, né, do ego, porque os sofrimentos do ser humano são derivados das ilusões, que são eventos naturais do ego, né? Então esse cara vai justificar sofrimentos dos mais variados tipos e das profundidades mais absurdas. Conseguir... então, assim, essa coisa do sentido, pra mim, é uma coisa que... é... você entender o sofrimento que você tá tendo, ou teve, justificar ele, conseguir ter uma justificativa pra ele, né? Seja qual for, pode ser espiritual, pode ser material, pode ser histórica, pode ser pessoal, pode ser grupal, não sei. E... e você conseguir narrar isso. A partir do momento que você entende, justifica e narra, isso não se torna mais uma experiência extremamente isoladora da... da... da experiência, e começa a ser uma coisa que você começa a se conectar com outros seres humanos. Então tem também essa questão de... de... de sentido social. Você... quando você consegue entender um sofrimento o sofrimento teu, justificar e narrar, você pode até motivar as pessoas a lidar com os seus sofrimentos. Por isso que eu falo dos meus, né? Eu passei por muita coisa e consegui entender, consegui dizer assim, beleza, então eu vou ajudar as pessoas a passar por isso. É uma... é uma justificativa. Eu justifiquei o sofrimento. Porque se ele não tivesse essa justificativa, ele seria o quê? Ele seria de graça. Ele seria um sofrimento assim... A vida me castigou sem motivo nenhum. Então o que que acontece? Eu me sinto... é, é, eu me sinto assim quase que azarado, sei lá é, uma coisa, seria, azarado seria uma coisa, e a palavra que eu queria tá mais abaixo, eu me sinto assim desafortunado, desgraçado pela vida, eu me sinto assim, injustiçado essa palavra, injustiçado a palavra justificação pode ser usada ali, né, e aí eu consigo justificar meu sofrimento, beleza, eu consigo entender que todo mundo sofre talvez tem gente que sofreu mais, menos, mas não é essa questão, eu consigo entender e justificar mas eu acho que o principal problema, assim, na minha opinião, é que as pessoas, justamente, é isso que acontece tipo, a pessoa tem um trauma, né, um evento ruim ali, uma adversidade e ela não consegue tipo, é, fazer esses três passos que tu falou, né, que seria compreender, ressignificar não, é, justificar e a pessoa, tipo, cara, sofre muito por causa daquilo às vezes a vida inteira, por uma coisa que ela pode chegar, tipo, sentar contigo, trocar uma ideia, tu falar, cara, vamos escrever vamos justificar isso escrevendo, pra quando tu vier esse pensamento ruim na tua cabeça, de novo, tu ter e a sensação que eu tenho é que a pessoa tipo, sofre muito mais do que deveria assim, sabe, tipo, sempre, né demais, essa que é a ideia que eu tinha lá, que eu falei na outra vez do sofrimento que é desnecessário que, na minha opinião, tem que ser diminuído e o sofrimento que é é, o sofrimento que é de uma forma, é, intrínseco, assim de uma forma que não dá pra retirar nem fazer nada você tem que justificar ele e tal mas a questão do trauma é justamente isso as pessoas que passam por traumas às vezes perdem a habilidade de se defender tem uma questão do Pavlov que é interessante, o Ivan Pavlov é muito conhecido por aquela coisa do condicionamento, né bate o sininho, o cachorro saliva, então o sininho que era um estímulo é, neutro passa a ser um estímulo condicionado à comida que atribui uma resposta condicionada de saliva no, no animal ele ganhou o prêmio Nobel por isso mas uma das coisas que não se fala muito sobre o Pavlov é que em 1924 ele teve uma, uma um degelo na região que ele morava e os cachorros dele que ele usava pra fazer experimentos ficaram numa celinha trancados então deu aquele, aquele degelo eles ficaram presos lá dentro e sofreram uma hipotermia e aí o que que acontece ele começou a estudar esses cachorros daí pra entender a reação desses cachorros ao trauma e aí ele fala que os cachorros perderam o que ele chamou de reflexo de objetivo ele fala assim todo ser humano todo o animal tem um reflexo de objetivo que é o que? um você precisa procriar você precisa se alimentar você precisa construir sentido pra tua vida trabalhar reflexos de objetivo a pessoa que sofre trauma assim como os cachorros lá do Pavlov ela perde o reflexo de objetivo por quê? no momento que ela tava presa isso é uma analogia que você pode fazer acontece muito com pessoas que sofrem trauma abuso alguma coisa física ou emocional ela vamos falar do cachorro primeiro depois eu trago a do ser humano os cachorros estavam lá presos então o sistema de estresse deles explodiu né então sistema de eixo de resposta a estresse ali luta e fuga ativado então excitação autonômica muito grande e inibição porque esse cachorro não poderia fazer nada ele só poderia ficar ali então é o fenômeno que eles chamam de choque inescapável a primeira vez que foi descrito isso foi foi essa vez então é o choque inescapável é o mesmo estudo que o Mark Selimban e um outro pesquisador fez nos anos 70 com o cachorro dando choque 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 no cachorrinho e fechando a cela o cachorro que levava muito choque com a cela fechada não conseguia sair abria a cela ele não saia mais o mesmo esquema que aconteceu lá com o Ivan Pablo quase que letárgico letárgico imóvel não consegue não consegue mais ter o instinto de objetivo de sair daquilo o que que acontece nas pessoas traumatizadas muitas vezes elas elas aprendem naquele momento de uma maneira muito intensa e emocional que elas não podem fazer nada então o sistema de excitação ali de estresse dá uma explodida e o sistema de inibição também eu não posso não consigo fazer nada então o que que acontece se você pegar por exemplo sobreviventes do furacão Katrina tem umas fotos deles assim amarrados porque foram imobilizados e aí foram levando eles para o hospital ou sei lá para onde naquele momento ali eles estavam com extremo pânico e estavam amarrados então naquele momento eles estavam semelhante ao cachorrinho do Pablo sofrendo um grande estresse e o corpo deles imóvel então o organismo deles não parava de secretar cortisol bombando cortisol e esse cortisol não encontrava assim o organismo não poderia fazer nada então quando você pegar um organismo e estressar ele um mamífero um ser humano ele vai ficar estressado ele vai querer bater em alguma coisa gritar lutar só fazer um parêntese rápido eventualmente essa inibição ela não necessariamente é física ela muitas vezes pode ser social tipo uma pessoa que sofre abuso moral constante e não pode relatar sim exato uma criança que está sendo abusada sexualmente e o abusador fala não se tu contar eu te mato muitas vezes ele não precisa falar nada entendeu porque assim uma criança não sabe o que está acontecendo ali em geral as crianças que sofrem abuso elas não entendem o que está acontecendo elas passam por aquilo ficam meio atordoadas depois um pouco tempo depois elas entendem aquilo não foi certo é muito incrível você falar com pessoas você vê isso se você estudar também você vê isso aquilo não foi certo não era para ter acontecido e aí ela sente uma culpa terrível porque ela não fez nada mas veja ela não conseguia fazer nada ela nem sabia o que estava acontecendo então elas sentem culpa elas sentem remorso elas não sabem se elas se elas se elas deveriam ter feito algo ou não ter feito nada elas elas ficam confusas extremamente confusas então assim não precisa de uma gaiola né para você ter a questão do trauma colapsar o indivíduo e ele paralisar basta que você o trauma é isso né se você for pegar trauma físico que você exerce uma pressão maior do que o osso suporta e ele pá quebra o trauma psicológico é isso muito estresse de uma maneira que você não tem como lidar então teu organismo colapsa né de maneira assim adaptativa ele não consegue fazer nada então as pessoas que sofrem trauma tem às vezes duas reações uma reação é você ficar letárgico despersonalizar teu cérebro desliga tudo e aí você vai dizer aconteceu aquilo e eu não fiz nada não senti nada tem pacientes que tem isso eles aprendem na infância por exemplo os pais estão brigando muito eles aprendem via essa coisa do estresse né secreta muito cortisol e eles se inibem então eles aprendem a ficar no refúgio da mente deles em algum lugar e às vezes eles vão ser adultos que vão despersonalizar sobre estresse extremo o cérebro se você vê a tomografia a ressonância você vai ver o cérebro assim a parte de cima assim você vai ver um pouquinho ativado aqui um pouquinho aqui e o cérebro desligadaço no trauma e a pessoa normal o cérebro direito super ativo em várias áreas e o esquerdo menos porque o esquerdo é o lógico que atribui causa e efeito e aí você vai ver ali algumas áreas tipo o tálamo funcionando menos uma área aqui do córtex pré-frontal dorso lateral que também faz essa função de conseguir entender a lógica da coisa junto com a área do hipocampo que é como se fosse um cronômetro que diz assim isso vai passar tem um lugar no tempo isso então desativa essa área a pessoa sente que o tempo não vai passar nunca aquela experiência parece que está eterna de sofrimento aí o tálamo dá uma 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 desestabilizada ali não funciona direito então todas as informações que entram entram de maneira fracionada então a pessoa não consegue narrar justificar o sofrimento ela não entende o que está acontecendo e por que a gente entrou nisso deixa eu lembrar por conta cachorro negaioso por conta de você falou que não necessariamente precisa ser uma uma inibição real exato então assim colapso emocional faz com que você naturalmente ou você entra num sistema assim de negação completa de despersonalização desativa tudo ou você entra nesse estágio que você fica extremamente emocional entra num processo de de luta e fuga ou de colapso de congelamento reação de luta fuga e congelamento é por causa disso você fica com raiva ou com medo e se isso não acontece se você não consegue sair disso com raiva e com medo você colapsa você tem o nervo o nervo como é que é o nome do nervo não o nervo vago acho que é nervo vago isso o décimo nervo craniano que é o nervo vago que vai do cérebro vai pro pulmão vai pro coração vai pro pâncreas vai pro vai pro intestino e aí esse esse nervo se comunica com as vísceras né então assim por que que você pode se borrar de medo por causa disso vai a informação do cérebro que detecta o perigo vai lá pra baixo e o primeiro sistema que seria né seria o pró-social ali você tá bem conversando com as pessoas que nem a gente tá agora né tem uma teoria do Stephen Porgs que é a teoria do nervo polivagal que é justamente isso ele explica esse nervo como que ele vai em vários lugares e como ele tem relação com três níveis que a gente vive com relação a traumas primeiro nível é o nível pró-social onde você se sente ameaçado vai buscar refúgio social vai conversar com as pessoas tá sensível ao movimento dos outros e tal o segundo nível é a reação de luta e fuga se não ocorre nada se você não consegue se salvar você desce um e vai pro colapso né vai pro colapso seria é o trauma de fato assim é no colapso você vai assim o teu o teu o teu cérebro vai tá com uma sobrecarga emocional gigantesca e o teu organismo não vai conseguir responder aquilo você vai congelar exatamente como o cachorrinho do Pablo lá congelou e depois teve essa reação de é estágio paradoxal que ele chamava que era de assim você pega o cachorro irrita ele ele não faz nada dá tapa nele e não faz nada aí bate um alfinete no chão o cachorro fica ultra raivoso acontece com veteranos de guerra é veteranos de guerra do Vietnã que foram estudados acontece isso o cara o cara passa por uma situação extrema de estresse e não responde o corpo dele não responde não fica com raiva e aí às vezes você é tá comendo batendo o garfo e ele ele fica louco e ele pega o teu prato e joga na parede e fica surtado ou o estágio ultra paradoxal que seria o Pablo dizia que o semelhante ao cachorro o que que acontece no estágio ultra paradoxal do trauma no ser humano é o cara só se sente vivo ao revisitar aquela cena extremamente estressante então os veteranos de guerra ficavam ficavam ali mórbidos e quando eles jogavam jogo de guerra eles se sentiam vivos ou o cara pegava uma moto na autoestrada e ficava extremamente em alta velocidade isso justificaria por exemplo uma pessoa que sofreu abuso ter uma tendência a ser um abusador talvez não sei isso aí acho que aí a gente teria que entrar no lado da psicopatia do antissocial que daí teria aquele polimorfismo genético que eu não lembro qual é mas o Wesley já falou aqui mas existe essa tendência pode existir uma resposta do indivíduo que já tem ali uma propensão antissocial violenta mas em geral o estágio ultra paradoxal é você ficar você ficar se sentindo vivo nas situações extremas mas acho que o que você está falando tem um caso que eu lembro que é um no livro o corpo guarda as marcas o Bezel ele narra uma experiência do Tom não sei se o nome é real provavelmente não mas o Tom é um cara que sofreu uma matança lá no Vietnã ele chegou todo mundo preparado para a guerra todo mundo confiante de repente uma salva de tiros deixou todo mundo abatido e ele sozinho e aí o cara que era amigo dele o Alex que era amigo dele de infância imagina ter um amigo de infância assim vocês vão para a guerra naquela naquela coisa né vamos lutar contra o Vietnã não sei o que que tem aquela coisa dos Estados Unidos contra o Vietnã por causa do comunismo e tal vamos lutar contra eles e aí de repente está todo mundo morto no outro dia esse cara o Tom ele surtou e ele foi para uma aldeia vietnamita ele atirou em crianças e estuprou uma vietnamita e aí nesse surto depois ele voltou e não era um cara violento né não era um cara um cara normal não era um cara tipo assim psicopata era um cara que foi para a guerra estava lá disposto a matar como todo mundo que vai para a guerra deve estar né mas ele surtou ele colapsou depois dessa questão e aí ele não conseguia mais viver porque assim como é que ele ia encarar a namorada dele e tal depois de ele ter estuprado uma mulher lá no surto dele matado crianças atirou contra crianças e tal e isso era comum o Bezel fala nesse livro que isso era que isso é comum em veteranos de guerra eles ficam eles ficam extremamente estranhos né daí seria o transtorno de estresse pós-traumático que é uma das coisas mais difíceis de tratar assim né e aí por exemplo o indivíduo pode sair desse colapso todo e pode começar a bater no filho bater na mulher sabe o sistema dele todo de estresse colapsa então quando ele vai ter uma 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 resposta ao estresse vai ser uma coisa quase que incontrolável e assim visceral como né a gente tava falando antes do nervo vago uma explosão de raiva numa intensidade que ele não consegue controlar e aí às vezes o cara vai conseguir realmente só se sentir vivo nesses episódios extremamente intensos tem até um estudo que eles fizeram lá no o Bezel e a equipe dele que os caras aguentavam mais a dor de botar a mão num gelo numa bacia de gelo quando estavam assistindo um filme violento e eles calcularam a quantidade de morfina que equivaleria ao que eles estavam conseguindo suportar só por estar vendo a violência e equivaleria a 8 miligramas de morfina que é considerado uma dose pra dor fortíssima mas isso os caras que já tinham sofrido trauma os caras que foram pra guerra e naquela loucura quando eles estavam revisitando de certa forma esse trauma depois que eles estavam sendo estudados em laboratório caralho velho pensa o teu corpo produziu uma quantidade de emoções que equivale a uma a uma injeção de uma droga que acaba com a dor de você cortar a perna por exemplo dor fortíssima é dor de você cortar um membro então assim é extremamente o negócio do trauma é extremamente complexo e aí o que que é importantíssimo pra questão dos psicólogos dos psiquiatras e tal que muita gente vai falar o seguinte ó você passou por um trauma vamos conversar sobre isso e vamos ressignificar o trauma mas assim se você tá falando de um trauma desse tipo pra você ressignificar esse trauma desse sujeito primeiro que pra revisitar esse passado dele ele vai ter que estar extremamente calmo extremamente calmo o cérebro dele vai ter que ativar todas aquelas circuitarias que estavam desativadas no momento que ele sofreu o trauma porque senão vai ser só a revivescência do trauma e aí muitas vezes você pega um paciente e você vai dizer como é que foi? me conta e aí ele conta eu fui abusado assim, assim, assim aí na segunda sessão então como é que você foi abusado mesmo? assim, assim, assim cara, você tá destruindo o sistema emocional da pessoa repetindo aquele trauma o que você tem que fazer? deixa a pessoa extremamente estável vai ter que ensinar técnicas de relaxamento profundo então assim você vai conversar com a pessoa que seria a forma de resolver o trauma de cima pra baixo via estruturas mais corticais pra baixo pra modular o sistema límbico você vai conversar com ela mas muitas vezes ela vai estar sendo medicada e muitas vezes ela vai ter que tá ter aprendido a controlar o sistema de emoções de maneira visceral assim, ela vai ter que ter aprendido relaxamento profundo mindfulness atenção plena ou assim, por exemplo um esporte alguma coisa que faça ela conseguir é... vivenciar que ela consegue controlar as emoções de alguma forma por exemplo o cachorrinho lá do... o cachorrinho do... 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 não o pavlo o outro os cachorros da impotência aprendida lá do do Martin Seligman como que eles conseguiram ensinar pra esses cachorros a superar o trauma eles pegavam o cachorro tiravam da cela colocavam na cela tiravam faziam o corpo do cachorro ver que ele poderia entendeu e assim os caras que estudaram o trauma daí de seres humanos também pegaram esse conhecimento e tentaram trazer isso justamente isso o Bezel é um dos caras que ajudou a criar o diagnóstico de estresse pós-traumático não existia ele ajudou a criar o negócio e aí ele fala você tem que você tem que deixar o indivíduo extremamente é... extremamente calmo ele tem que conseguir estar aqui 100% pra ele poder revisitar o trauma e aí sim ele vai ressignificar o trauma senão ele vai estar só revisitando mas o que seria essa ressignificação? seria você entender justamente lá no antinatural eu tenho eu vou fazer quatro aulas ao todo sobre isso mas uma delas é sobre a narrativa e o trauma onde você aprende uma técnica que se chama escrita expressiva onde você vai tentar narrar o que aconteceu então assim as memórias todas fragmentadas você vai ter que unir essas essas memórias vai ter que conseguir contar aquela experiência muitas vezes o indivíduo traumatizado não consegue contar a experiência ele só vive a experiência de novo se você põe ele na máquina de ressonância magnética funcional não vai estar ativando áreas do cérebro que são responsáveis a contar uma história vai estar ativando áreas responsáveis a sistema de luta e fuga sistema de colapso como se ele realmente vivesse o trauma ele está literalmente vivendo o trauma de novo tanto é que essas partes do cérebro a parte que vigia o sistema límbico e dá uma modulada nele mais do córtex prefrontal a parte do hipocampo que é responsável por situar um pouco as memórias elas não estão ligadas estão desligadas quando o indivíduo revisita o trauma assim como no dia em que foi sofrido o trauma desligou aquelas áreas e quando ele revisita desliga de novo de novo e eu imagino que até essa questão da memória a gente tem uma memória falha assim né de certa forma né eu imagino que até pode ficar pior tipo essa memória dispersa pode ser pior do que a realidade até do trauma talvez né sim de certa forma é o indivíduo pode ele pode a a experiência do trauma pode ir contaminando 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 as outras as outras experiências as outras memórias as cognições os afetos as relações e aí assim o indivíduo se isola piora as relações se estressa bate nas pessoas é agressivo se isola mais porque ninguém quer ficar do lado de alguém que e meio que enxerga o trauma em tudo assim né enxerga o trauma em tudo exatamente enxerga uma pessoa na rua é um possível estuprador é uma possível é uma possível pessoa que vai te bater enxerga sei lá um adulto é perigo né então assim vai ser difícil de se relacionar porque vai vai separar o mundo entre quem sofreu trauma e quem não sofreu quem não sofreu aquele trauma que você sofreu não é digno de confiança porque imagina você sofreu um trauma extremamente grande você consegue achar que a pessoa que sofreu por aquilo ela consegue entender você e você tem confiança nela se ela sofreu a mesma coisa que você logo tem menos probabilidade de ela fazer isso com você então assim as pessoas que vão por exemplo que sofrem abuso emocional ou sexual ou agressão física elas conseguem se conectar muito com pessoas que sofreram isso mas com pessoas que não elas tem um receio inclusive família por isso que daí é extremamente complicado porque se você pega daí uma criança um adolescente ou sei lá um adulto mesmo que sofreu uma agressão é um trauma né ele vai se isolar muitas vezes das pessoas que poderiam fazer ele melhorar porque é justamente você conseguindo estar calmo aqui no agora controlando esse sistema visceral todo e conversando com alguém que você consegue modular essa experiência você não consegue é muito difícil fazer isso sozinho sozinho né então por isso que a terapia funciona né porque você faz isso com alguém que está capacitado e tal e aí as pessoas se isolam daquilo que seria o remédio que são as pessoas que tem proximidade a rede de apoio a rede de apoio então a pessoa assim é muito triste né porque a pessoa sofre um trauma se isola por defesa do trauma daquilo que poderia ajudar é muito curioso isso que eu falo da assim é é é uma é uma coisa que se você vai olhar é parece que está fora da parece que não tem sentido tudo isso contra intuitivo é parece que não tem é contra intuitivo inclusive o fato das pessoas que que sofrem trauma não conseguir identificar possíveis abusadores etc tem um estudo que fala que a pessoa que sofreu abuso sexual tem sete vezes mais chance de sofrer abuso sexual de quem não sofreu estranho né porque você dizia bom a pessoa que apanhou vai se afastar de quem começasse agressivo não é assim não é inclusive eu atendi uma paciente uma vez que ela narrava a relação e eu ficava assim por que que você narra com tanta tranquilidade isso parece tão pesado e a gente foi ver ela tinha essa reação de trauma assim de desconexão com a experiência e assim foi difícil de eu entender a gravidade da situação dela por conta dela não narrar emocionalmente a a a assim a periculosidade da relação que ela estava vivendo e aí ela começou a pesquisar e ela começou a encontrar livros de livros em inglês por exemplo teve um que ela leu how to leave your psychopath como deixar o seu psicopata como largar o seu psicopata e ela disse assim muitas das coisas batem com o que o meu namorado faz comigo ele faz várias dessas coisas que são descritas no livro ali como manipulações emocionais extremas de de fazer o indivíduo ir perdendo consciência de si e ela e ela não falava dessa forma sabe então assim a pessoa tem que estar tem que estar muito por dentro dessas coisas porque senão a pessoa está falando ali de um negócio e aí você não entende porque que a terapia não está andando e aí você não 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 passa a pessoa para a psiquiatra também porque você diz não mas essa pessoa não está tão mal assim ela está falando de umas coisas ali mas parece que ela lidou bem parece que ela lidou bem mas não ela está lidando com com o cérebro dela teve essa segunda reação assim né de mas por que que isso que eu não consigo entender porque que a pessoa traumatizada tem essa tendência de 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 sofrer o trauma de novo assim e não perceber assim cara isso não faz muito sentido para mim assim tipo eu penso que se eu botei o dedo na tomada eu levei um choque tipo quando eu vejo uma tomada eu vou pensar cara pode ter energia ali assim eu não consigo é por conta dessa dessa do overload assim né se você põe o dedo na tomada você você toma um choque né mas você não vai ter por exemplo todo o teu corpo violado de uma forma extremamente intensa que você não sabe o que que aconteceu né então nesse momento ali é a pessoa passa por uma experiência que que o cérebro dela muda assim muda de forma drástica e vai permanecer repetindo aquele padrão então assim quando a pessoa quando a pessoa por exemplo passa um a pessoa sofre agressão física né tem uma tem uma uma um caso que o Bessel narra no livro dele que é muito interessante uma uma mulher de 16 anos que foi é violentada com arma e tudo num quarto de hotel e depois ela começou a se envolver com vários caras assim extremamente psicopatas né e ele vai ele vai narrar esse caso lá pra ilustrar justamente isso porque essa questão da tem várias explicações né uma das uma das explicações é essa questão de você perder as defesas emocionais então colapsa as tuas emoções e você assim não consegue entender direito eu por exemplo assim eu tenho uma uma emocionalidade muito muito esquisita por exemplo hoje eu tava lendo as as duas horas eu tava lendo e eu por conta de não por conta de trauma assim mesmo mas por conta de é por conta de trauma assim de de ser descuidado com as coisas no passado teve uma hora que me deu um eu disse assim o podcast é é dezenove mesmo será que não é a tarde e aí o meu corpo deu assim ó eu fiquei em colapso assim isso acontece por vezes assim comigo porque eu eu perdi assim eu quase perdi um ônibus uma vez pra um concurso que eu tinha que eu tava estudando há meses por ser desatento e não comprar a passagem no horário que eu achei que tinha comprado e fui lá o ônibus já tinha saído então meu corpo reage dessa forma assim extremamente intensa e me faz colapsar naquele momento e não entender a situação então vamos fazer a analogia se fosse uma questão traumática você sofreu aquele trauma ali chega a situação a pessoa diz assim ah fulaninho podia fazer isso aqui pra mim e aí você colapsa e diz pode você congela e você só você só você só você só vegeta digamos assim comportamentalmente e a pessoa ela te conduz ela faz o que ela quer então assim a dificuldade de dizer não das pessoas que sofreram né algum tipo de de trauma abuso então assim eu atendi pacientes assim mulheres que que sofreram trauma sexual e depois elas elas não conseguiam dizer não pros caras que elas não queriam transar com o cara e o cara insistia um pouco e conseguia e ela depois dizia não eu não queria mas na hora eu fiquei congelada não consegui pensar racionalmente como você falou eu não vou mais colocar o dedo na tomada eu quem eu Victor que entendi que a tomada é ruim naquele momento ali é um colapso emocional tão grande que você fica numa pane mas eventualmente com a psicoterapia essa pessoa consegue tipo ter uma remissão total assim vamos dizer tipo essa mulher que passa por essa situação por exemplo ela vai conseguir se defender de novo se defender de novo sim sim ela vai conseguir se defender de novo mas o sistema dela vai ter sempre uma carga bem maior de estresse em situações semelhantes do que outras inclusive quanto mais cedo você sofrer algum trauma mais vai modular teu eixo de resposta a estresse de luta e fuga no futuro então uma criança que sofreu trauma traumas precoces menos de 7 anos vai ter mais facilidade de ter colapsos de despersonalização por exemplo de você não sentir nada se sentir desconectado e tal ou de da outra forma de colapsos do tipo você fazer coisas que você não entende porque porque naquele momento o racional não está funcionando bem e aí você desliga o racional e vai emocional e aí geralmente é difícil de você pegar é difícil de você pegar uma pessoa que foi extremamente traumatizada assim e que que tem uma assertividade grande sabe em que sentido assertividade assim de assim saber se posicionar muito bem né em geral quanto mais quanto mais amável você for no sentido da personalidade né dos 5 traços de personalidade amabilidade é um mais propensa a ser abusada emocionalmente você é porque as pessoas não sabem ter os limites como você deveria saber e você não sabe impor então elas vão indo sem querer maldade às vezes né então assim por exemplo se eu fosse uma pessoa aqui que tivesse um grau de combatividade maior né que não tivesse essas redes do cérebro da empatia mais acionadas e tal eu poderia dizer assim e aí Vitor posso ir amanhã aqui de novo cara me empresta câmera aqui não sei o que empresta o estúdio pra eu fazer um filmezinho aqui um vídeo não sei o que pro meu pro meu curso e aí você ia dizer amanhã eu tenho outro sem groselha e aí você ia ficar colapsado emocionalmente e você ia dizer tá tá aí você ia pensar racionalmente depois de responder emocional o que dá você ia pensar da próxima eu digo o que não dá da próxima eu digo o que não dá e aí você vai né não aprende a dizer não não aprende a se posicionar não aprende a respeitar limites teus a criar definir criar definir esses limites e depois é impor mesmo sabe dizer não não dá não vai sabe aqui não você não pode isso é meu etc então assim uma das coisas que eu falo lá no antinatural eu fiz uma aula que é bem assim é bem é aleatória assim porque pega várias coisas daí eu uso o seguinte exemplo o sistema de que a gente percebe as cores né como é que a gente percebe uma cor uma cor ela é uma onda que o nosso cérebro capta essa onda e daí diferencia por exemplo o preto do verde é como se a gente tivesse um sensor que lê a frequência isso a frequência em ondas né então aqui é 400 hertz e daí lá no rosa é 900 hertz como é que a gente aprende a ver a cor os nossos pais ensinam a gente a ver a cor e nomear a cor a partir da gente do processo da gente nomear a cor o nosso sistema o nosso sistema perceptivo o nosso cérebro faz um loop de feedback vai retroalimentando a diferença daquelas duas frequências então assim quem não sabe a diferença quem não foi ensinado ou vive numa cultura que não existe o azul ela olha azul e verde ela não vê muita diferença nós vemos muita diferença no azul e no verde porque fomos ensinados a ver que essas duas cores são diferentes isso tem culturas tem estudos antropológicos mostrando isso aí também inclusive os gregos os gregos não os povos sumérios os gregos antigos não enxergavam a cor azul porque não existia um corante a hipótese né ninguém sabe direito mas a hipótese uma das hipóteses boas é que não existia o corante azul na natureza então não existia a definição do que é azul pra fazer esse circuito de feedback pra distinguir o azul de outras cores então cara mas isso é o papo mais louco possível porque tipo tipo literalmente eles tem a mesma capacidade biológica que outras pessoas só que elas não conseguem perceber literalmente porque elas não aprenderam a perceber não aprenderam a perceber portanto o cérebro não intensifica as diferenças perceptivas daquilo e aí não vai existir um sistema que percebe e diz qual a diferença e aí por que que eu trouxe esse negócio lá na aula porque eu disse assim você vai ter que sentar e você vai ter que definir uma série de coisas pra tua vida como que eu vou agir quando alguém falasse pra mim faz esse negócio e eu não quero fazer aí você vai definir como que você vai agir porque quando você você for jogado nessa situação se você não aprendeu as cores você vai achar que tudo é azul agora se você aprendeu essa aqui é o comportamento que eu vou aceitar esse aqui é o comportamento que eu não vou aceitar então a partir do momento que você Vitor falar pra mim e eu começar a sentir culpa remorso medo eu vou me afastar eu defini isso e eu a partir do processo de definição a memória se encarrega de trazer a memória de longo prazo armazena essa informação e a memória de longo prazo de curto prazo de a memória de trabalho traz isso à tona então eu vou dizer assim epa o Vitor tá fazendo aquilo que eu defini que ninguém vai fazer comigo só que dessas pessoas que sofrem muita coisa de estresse de abuso elas não aprenderam não foram ensinadas a reconhecer a cor azul no caso de assim reconhecer quando estão sendo maltratadas e aí por isso que eu digo lá no antinatural você tem que você tem que exercer um esforço antinatural porque o teu natural é não se defender então você vai ter que sentar e assim vai ter que tirar um tempo vai ter que olhar vai ter que pensar nisso vai ter que deliberar deliberar armazenar essas informações revisitar várias vezes porque daí você tá aprendendo a distinguir o azul do verde no nosso analogia das cores então você vai estar exercendo um processo que quando você se deparar com qualquer situação que você definiu ela vai saltar no teu cérebro então assim uma das coisas que eu fiz também vou trazer até lá numa aula é de você fazer isso pra várias áreas da vida você conseguir olhar e dizer como que eu vou reagir por exemplo eu defini aqui como que eu vou reagir quando eu não sei algo que o Vitor vai perguntar eu vou dizer que eu não sei porque talvez eu queira responder sem saber e aí isso vai ser ruim se eu definir isso quando você pergunta e eu não sei opa dá um alerta dá um alerta e com certeza te traz menos ansiedade tipo isso mas isso cara isso tem a ver com o estoicismo né até onde eu vi alguns vídeos eu vi alguns vídeos do Lutz inclusive ele fez um canal lá de estoicismo eu vou pra lá semana que vem caralho vou te fazer um spoiler mas falando justamente tipo desse pensamento que eles tem de tipo não só aquele pensamento positivo de tipo mentalismo que vai dar certo mas tipo se prepare para o pior isso e eu sinto que isso algumas vezes na minha vida já tipo assim eu já tenho na minha cabeça que cara se cair a internet o que a gente faz se acabar a luz ou me mijar sei lá você tem um mapa exato eu tenho um exemplo que eu trouxe lá também no antinatural que é de uma paciente minha que eu fiquei extremamente surpreso com o exemplo dela com a história dela não é uma paciente que tem um eixo de resposta e treze baixo não é uma paciente que tem uma estabilidade emocional pelo contrário é uma paciente com alto neuroticismo que é um traço de personalidade que mede a intensidade das emoções negativas né e aí não é uma paciente assim tranquila de boa e tal e aí ela passou por um processo que para toda a família foi extremamente traumático e o filho ficou com pânico e tal e ela não porque ela tinha pensado várias vezes naquilo ela tinha pensado ela tinha olhado para a casa dela e ela tinha olhado esse muro alguém vai pular esse muro um dia e aí ela cada vez que ela chegava em casa ela olhava aquele muro e um dia ela sentou e ficou pensando tá mas assim eu tenho um filho de quatro anos outra filha de três o que que vai acontecer quando isso acontecer de verdade o que que poderia acontecer ela mapeou tudo mapeou tudo e mapeou caminhos de ação aí quando chegou aconteceu o negócio e ela estava extremamente mais calma do que os outros não quer dizer que ela não ficou né com medo e tal mas ela conseguiu ser a pessoa que conseguiu conduzir um pouco a família e assim dizer fica quietinho vai dar tudo certo não reage não sei o que os caras saíram e ela assim ela ela meio que pegou a família no colo e sustentou aquela situação porque ela tinha mapeado o que que mais ou menos provavelmente acontecer claro que o nosso mapa a gente não tem bola de cristal então vou dizer assim ah o G está dizendo para mim anotar no papel tudo que vai de ruim acontecer na vida não a coisa dos estoicos é justamente assim né lembre-se das coisas negativas da vida inclusive o fato de que você pode morrer para isso ser uma perspectiva de todos os sofrimentos que você tem na vida e eles serem menores do que o fato de que você tem uma vida finita mas preveja algumas coisas crie um mapa porque você não vai ser pego desprevenido no momento em que essa coisa acontecer né o teu sistema ali vai lembrar das coisas que você pensou vai ter uma rota vai ter um pouquinho de um caminho inclusive tem um exemplo meu que dias atrás o Miguel caiu da cadeira assim a gente coloca ele para comer numa cadeirinha e essa cadeirinha ela é uma cadeirinha que se ele fizer um negócio lá ele se empurra e cai e aí estavam os amigos meus lá todo mundo conversando na mesa e eu e a Dani sempre a gente coloca o pé na cadeira assim para não ele se empurrar e não conseguir cair e naquele dia a gente não tinha previsto a situação seguinte que quando tivesse gente lá a gente poderia se servir na mesa ao mesmo tempo e esquecer de botar o pé no negócio né a casa lá é de um jeito que a gente usava aquela cadeira no lugar aí agora a gente já usou a cadeira num outro lugar que não tem como ele cai mas o que que acontece ele caiu duas vezes da primeira vez eu fiquei em colapso assim eu fiquei extremamente o que que tá acontecendo nossa e a Dani foi quem conduziu a situação ela disse vamos pro hospital pega lá liga pra aquele tal lugar e aí eu no Uber eu tava assim ó e aí o Uber dizia não é aqui o endereço e eu eu não conseguia fazer nada eu tava em colapso não conseguia responder a situação e ela fiquei letárgico e ela disse não, não é aqui ela pegou meu celular mexeu só que ela é uma pessoa que ela é mais antenada nesses negócios entendeu ela sempre fala ó, pode cair esse negócio pode cair esse treco aqui ela faz assim o mapeamento ela é mais estoica nesse sentido claro então assim muita coisa que vai acontecer ela tá mapeada ali e naquele dia ela foi a pessoa que mapeou a situação previamente conseguiu agir melhor aí tem outras coisas que aí é o contrário né tem outras coisas que acontece que eu tenho mais propensão a ficar mapeando e eu consigo lidar mas é justamente esse negócio de mas isso seria meio que o lado positivo de um trauma tipo se o trauma calma não sei se trauma mas um evento adverso que não chega a ser um trauma letárgico por inibição física mas ele te ele te educa e tipo de certa forma tu tá muito mais preparado tipo uma pessoa que sei lá tipo já acabou a luz aqui claro se acabar a luz sim sim exatamente eu atendi um paciente que teve um colapso muito gigante assim por conta disso porque a família toda não preparou o indivíduo pro estresse pra frustração e aí aconteceu um estresse uma frustração gigante assim de assim de uma traição de um amigo muito intensa e ele colapsou sabe emocionalmente e ficou num transtorno de ansiedade por muitos anos e não tinha nada não era o paciente com estresse alto não era o paciente com predisposição o pai não tinha depressão a mãe não tinha depressão tinha uma vidinha perfeita ele tinha uma vida que exatamente ele tinha uma vida que tava mapeada só no sentido positivo de repente uma experiência negativa assim intensa né claro foi bem intensa colapsou o sistema emocional dele porque ele não tava preparado então assim se você tem pequenos estresses que são aquela coisa assim o indivíduo que tem sofrimentos onde ele conseguiu encontrar recursos pra lidar com esses sofrimentos conseguiu lidar com eles vai ter uma uma profundidade de análise muito boa vai ter um mapa muito bom de assim de realidade vai conseguir ver que justamente por exemplo eu tenho uma questão de ter passado por umas coisas assim que por conta dessa minha propensão assim mesmo de desatenção de estar ali no lugar de repente tá tudo certo de repente tá tudo um caos como hoje eu disse assim será que o Sengrozele não é as 14 horas eu fiquei com muito medo intenso porque isso aconteceu já comigo então assim às vezes eu tô andando na rua a gente tá a gente vai atravessar a rua eu seguro a Dani e fico assim sabe porque eu sei que eu sei que eu posso tá no meu mundinho da lua no meu mundinho da DMN dizendo assim que aula que eu vou fazer pro antinatural vou fazer uma aula que traz a noção das cores com trauma não sei o que e de repente um carro sei lá eu tenho essa noção de assim né então essas 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 pequenas coisas que aconteceram de forma inesperada e dolorosa se você consegue lidar você consegue depois ter mais cautela mais né então assim mas de certa forma isso me faz pensar que tipo quando tu vai educar um filho tu não pode tipo privar ele dos traumas óbvio que tu não quer que teu filho sofra um abuso sexual sim que não sofra um milhão de abusos mas tipo cara se ele brigar com um coleguinho de eles trocarem um soco ali na manha velho talvez seja muito bom pra ele tipo chorar se machucar comer terra e ter cagar nele sei lá tipo esses mini traumas é como se se fosse um treino pra sua vida né se você conseguir se você conseguir treinar o sistema de frustração dele o sistema de de estresse se você conseguir treinar a ideia que eu que eu trago lá na segunda aula do Antinatural é se naturalize com o desconforto de uma forma positiva né ensina teu filho a sentir desconforto a questão dos superdotados é um exemplo perfeito o superdotado mais disfuncional de todos é o que não aprendeu a se frustrar de nenhuma forma né inclusive na questão da aprendizagem do encaixe com a sociedade ele é o mais desajustado se não tem essa modulação social né ele é o mais desajustado porque ele não aprendeu a se frustrar ele foi tendo muito êxito sem frustração nenhuma com pouca frustração e aí tem essas crianças por exemplo que você cria ela no mundo fantasioso o exemplo o exemplo mitológico disso perfeito o Buda né a história do Buda é o que? é um príncipe que foi privado pelo pai do sofrimento então não não contem pro Siddhartha né Siddhartha Gautama não contem pro Siddhartha que os velhos morrem ele não sabia que os velhos morriam segundo a história mitológica não sabia que as pessoas morriam não sabia que existia doença alguém ficava doente no reinado o pai sumia com aquela pessoa e ele não deixava o filho sair do castelo o príncipe Siddhartha sair do castelo e aí ele saiu numa numa ocasião depois de atingir uma idade grande e aí ele teve um colapso e daí ele teve essa perda do self e etc e ele saiu e ficou vagando meditando até encontrar lá na mitologia na história deles lá até encontrar a iluminação na árvore lá onde ele ficou meditando lá sendo tentado pelo pelo Mara que é o demônio deles muito parecido com a história de Jesus Cristo sendo tentado no deserto inclusive e ele atingiu a iluminação lá depois do que? de atingir um colapso de ver que o sofrimento existe porque ele foi privado então assim é muito interessante essas coisas de mitologia porque você vê faz muito sentido essa história de você frustrar uma pessoa e tal e ela entrar em colapso aí você vai ver uma mitologia já falou disso dois mil anos atrás os caras já sabiam disso dois mil anos atrás é muito interessante nós estamos aqui em pleno 2022 discutindo e aí você olha e diz assim mitologia é uma ficção e uma ficção é uma mentira descarta isso põe no lixo não cara tem conhecimento assim de milênios tem alguma coisa ali senão não teria sido passado 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 o cara que eu trouxe que era a pica da mitologia era o Vinicius Lorenzetti não sei se tu me conheces não conhece depois eu eu falei com ele no DM do Instagram mas eu não vi o episódio ainda dele mano da hora eu até quero trazer ele de novo pra aprofundar mais assim porque o bicho mas é até difícil de entender muitas coisas mesmo ele explicando tinha coisa que dá dificuldade porque os mitos são tão complexos tão profundos tem muitos ensinamentos extremamente metafóricos carregam muito condensado muita informação é muito interessante e tem muitos mitos parecidos também os sumérios tem a coisa da divisão a divisão do céu e da terra os sumérios a primeira cultura que existe que a gente tem registro que foi quem inventou lá escrita cuneiforme aí tem a questão do Egito o deus Horus muito parecido com a figura do jesus da ressurreição tem o set que é irmão dele tem o Horus que é o pai dele acho que é não o Osiris 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 é o pai dele tem muita coisa parecida em várias mitologias humanas de todos os lados e cantos por que? que não tem conexão cultural mas por que? eu imagino que exista assim é como se fosse essa questão por exemplo de você de você exercer uma de você precisar de um mapa cognitivo pra se o mapa tá condizendo com o território você emoção positiva se o mapa não condiz isso aí é um negócio que você vai encontrar em qualquer lugar então um subproduto do modo como as coisas foram acontecendo de qualquer lugar você chegaria no mesmo mas isso não te faz crer menos nas coisas assim porque a percepção que eu tenho é de que o ser humano por ter essa inconformidade essa incapacidade de aceitar a sua insignificância tá o tempo todo tentando mapear tudo então choveu é o Deus chova ah não veio a ciência e disse que não é mas não agora é o Deus não sei o que ah não porque existe lei do karma porque existe vida após a morte porque existe reencarnação o tempo todo tentando mapear coisas que não é pra mapear cara aceita as suas significâncias essa é o meu pensamento sim sim é mas você tá falando da questão de tentar é impor significado em tudo né isso colocar significado em tudo isso que criou a religião basicamente sim 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 eu acho que sim é eu não eu não eu não costumo nem olhar muito pra questão religiosa eu gosto de olhar as narrativas mesmo sabe então quando eu olho pro budismo por exemplo eu não olho a questão da religião nem sei como funciona a religião deles né não sei mesmo como funciona eu olho com o olhar do significado psicológico daquilo sabe o significado psicológico daquilo é tipo tem um mito é um mito africano que provavelmente deveria talvez ser enquadrado como uma religião deles lá não sei que é sobre o dia e a o dia e a noite a origem do dia e a noite caiu um coco e de dentro saiu o dia e na outra parte saiu a noite sei lá é o que que significa isso psicologicamente isso que eu acho interessante olhar sabe não a questão de como que isso é enquadrado dentro de uma ritualística e uma institucionalização da espiritualidade não sei né você pode olhar só pela perspectiva da da metaforização de 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 eventos psicológicos ali aí sim eu acho interessante é sei lá por uma questão de preferência mesmo sabe eu eu prefiro olhar por essa via metafórica o que eu acho mais impressionante é quando tipo essas coisas é esotéricas vão de encontro a ciência assim tipo de encontro é quando concorda né isso isso é no sentido de tipo sei lá é a tua avó fala ah tu tá muito triste em casa vai pegar um sol tipo daí tu vai ver que o sol dá vitamina D que estimula vai contra a depressão sabe exato coisas tipo que as pessoas tem esse claro esse conhecimento quase que místico conhecimento é principalmente da cultura oriental né é eles tem eles tem uma questão muito interessante de de a cultura deles é muito interessante assim são desacelerados querem mais buscar a paz do indivíduo e não tanto a aceleração tecnológica social cultural mas assim me lembro de um mito muito muito interessante que é o mito descrito no diálogo do platão do banquete acho que é isso do mito do andrógeno é muito interessante o mito do andrógeno diz o seguinte Zeus tava vendo que o ser humano era muito poderoso como que o ser humano era era um ser com quatro braços quatro pernas e duas cabeças esse era o ser humano e aí o Zeus tava vendo que esse ser era muito poderoso e poderia subir o monte olimpo que era a morada do Zeus aí ele fez o que ele pegou esse ser e ele cortou no meio separou essas essas duas metades e amarrou no umbigo aí olha que interessantíssimo aonde é que você se desamarra do ser que te cria o umbigo justamente o cordão umbilical e essa questão do ser humano tá sempre dependendo do social dependendo do outro sempre você assim se você fosse dizer de uma perspectiva assim afetiva o amor é um dos significados mais intensos que existe pro ser humano né justamente essa e daí ele fala nesse mito a partir desse momento que separou cada metade queria se se encontrar com a outra metade tem essa coisa em novela filme veio lá da Grécia dos caras lá debatendo no banquete lá onde eles se reuniram lá pra discutir ideias filosóficas então assim e que na verdade tem um puta ponto de vista biológico biológico exato e perpetuar a espécie é incrível né é loucura porque são dois é o espermatozoide e o óvulo transforma o outro ser humano dentro de um se separa e fica só a marca do umbigo interessante né e os caras falavam disso de uma forma mitológica e assim esse ponto é um ponto que eu acho interessante a visão da psicanálise a psicanálise olhava pros mitos e dizia assim não são mentira são verdades metafóricas são verdades narrativas então assim é ficção por exemplo vai ser muito interessante pra psicanálise então uma das coisas que eu li bastante quando eu estudava na faculdade que era muito psicanalítica eu li muita ficção porque os professores falavam de literatura e psicanálise e tentavam dissecar personagens e coisas eu tenho inclusive isso lá no Antinatural eu trago alguns livros e eu falo assim o que dá pra aprender com esse personagem por exemplo uma das aulas que eu fiz sobre o Dorian Gray que é um personagem do filme do livro o retrato de Dorian Gray que ele vai vivendo uma vida onde ele vai se distanciando dos valores dele e sendo seduzido intelectualmente por um cara que vive uma vida extremamente hedônica e tal e ele começa a apodrecer a alma dele metaforicamente no livro um cara pinta um quadro dele e o quadro vai apodrecendo e ele não vai ficando sempre bonito e jovem então assim você pode ler esse livro e falar ai baita historinha de ficção mas você pode ler esse livro e falar assim nossa quando eu vivo uma vida que é mentirosa pra mim eu vou apodrecendo o meu ser e isso é extremamente verdade tanto é que eu trago aquele livro lá dentro do Antinatural só por conta de que eu li ele na faculdade em 2014 e uma época da minha vida eu percebi que eu tava sendo o Dorian Gray eu percebi que eu tava assim cara eu tô vivendo um negócio que é contra meus valores e cada vez eu vejo que eu fico mais mal cada vez eu fico num ponto de que eu tô mais confuso com a relação a mim mesmo não sei mais quem eu sou e ai eu consegui parar porque eu lembrei do livro lembrei do personagem quando eu li eu entendi a história emocionalmente gravou no meu no meu emocional aquela história quando eu vivi aquela coisa saltou ali que tava memorizada então assim utilidade gigantesca da ficção isso é que eu acho foda tipo eu acho muito obviamente muito massa o lado todo científico da coisa estudo científico isso é embasado mas tem esse lado que não chega a ser místico mas tipo esse lado mais ficcional esse lado de uma narrativa mais elaborada uma história mais bonita que pode trazer um aprendizado dependendo do olhar que tu joga pra isso sim exatamente tem essa questão de tu poder aprender com a ficção você pode você pode não você aprende o fenômeno que é descrito na ciência inclusive é experience taking se você for pesquisar esse termo no google você vai encontrar os artigos que falam sobre isso por que que você fica perdido dentro de um filme se aquilo não é real por que que você tá vivendo aquilo entendeu por que que se você fosse não 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 entender nada daquilo como realidade né pode problematizar a palavra real aí será que real é uma coisa que você vive intensamente também não só tipo assim realidade física material porque afetos onde é que tá o afeto de você pela tua mãe tá em quais moléculas do teu cérebro em quais assim muita muita gente vai falar ah o corpo humano é um aglomerado de átomos pulsantes mas não é assim que você vive a tua vida você vive a tua vida de forma afetiva narrativa então tem tem muita questão ali que você pode aprender de fato e e e dessa perspectiva assim afetiva de experiência de do que que você vive enquanto lê aquele negócio enquanto ouve aquela história enquanto você é sente aquelas emoções você se projeta então você pode dizer por exemplo que os neurônios espelhos ficam ativados né o italiano lá em 1998 descobriu o macaquinho tava lá o cara pegou um negócio o macaquinho tava com o eletrodo e ele olhou pro ser humano pegando a parte de pegar do macaco ativou aí esse cara estudou descobriu os neurônios espelho né você pode eu não sei se os neurônios espelho de fato se ativam quando você lê uma ficção muito provavelmente sim mas o fenômeno do experience taking é quando você vive uma obra de ficção vive um filme você vive aquilo e se você pegar pessoas que são extremamente leitores vorazes assim de ficção você vai ver que eles tem uma profundidade emocional essas pessoas eles tem uma sabedoria emocional eles conseguem falar muita coisa eles conseguem entender o que você tá falando assim de uma forma profunda eles tem repertório emocional digamos assim né isso é descrito na literatura inclusive tem um episódio do de Psych Files que é um arquivos psicológicos é a tradução um episódio que ele fala só sobre isso porque que a gente se imerge nos filmes nas obras aí ele descreve os estudos científicos sobre mas eu acho que isso até é sub-explorado de certa forma mesmo com ficção mas eu consigo pensar que talvez houvesse uns filmes que tu pudesse desenvolver que fossem obrigatórios a pessoa assistir com tal idade total eu acho que sim até porque passa sei lá valores sei lá tipo Harry Potter sei lá tu passa valor de ser corajoso e tu vai ser retornado pela tua coragem pelos valores de amizade assim pô acho que os adolescentes que acompanharam Harry Potter cresceram com valores melhores do que os que assistem sei lá Tik Tok claro tem é tem uma parada muito foda no livro no segundo livro do Jordan Peterson que é aquele livro da capa preta mais duas regras pra vida de uma coisa do jogo do Harry Potter que é sensacional que ele vai lá na alquimia ele busca aquela figura na alquimia existia aquele o bichinho aquele que tinha as asinhas bem pequenininho de ouro pomo de ouro pomo de ouro existia na mitologia tem um é é é é Deus Mercúrio eu acho que é representado não lembro mas ele ele é representado como o caos e umas paradas lá mas assim o que que ele narra nesse livro é um capítulo só eu acho ele fala que é dentro do repórter existe a narrativa de que você tem esse jogo e você tem que jogar dentro das regras do jogo né tem que jogar no campo mas os caras que perseguem aquele negócio podem ir pra qualquer lugar e aí ele o Peterson vai lá e cria uma narrativa muito interessante que ele diz assim é o jogo tá circunscrito por regras todo o sistema de moralidade tá circunscrito por um monte de regras mas tem algumas pessoas que precisam correr atrás do de um valor muito além dos outros valores que seria mergulhar no caos pra extrair significado que seria e muito difícil de atingir só que quando você atinge você ganha o jogo e todo mundo para que é muito interessante que é justamente o negócio do Harry Potter que quando você pega a bolinha você ganha o jogo é muito interessante tá aí um ponto de vista que provavelmente ninguém nunca teve de assistir o filme e pensar nisso exato e ele assistiu e pensou nisso ele assistiu e pensou por conta dessa desse desse treino de de olhar as narrativas ele estuda a psicologia da crença né então ele estudou ele estudou tudo que é tipo de religião de todos os tipos então ele olhava pra esse pra esse significado da das metáforas da dos mitos né e aí ele conseguia ele conseguia ver os filmes e ficava extraindo nos filmes né caralho muito fofo cara eu queria trazer algum alguns outros assuntos que a gente não não trouxe teve um que a gente falou da outra vez que a galera poucas pessoas tinham ouvido falar que era a parada da despersonalização que foi um negócio que a gente passou por cima que assim eu queria que tu explicasse um pouco melhor tu relatou da outra vez que tu já teve experiência tipo pessoal com isso eu queria que tu explicasse como é que a pessoa pode identificar se ela já teve que é uma experiência que quase todo mundo já teve se ela tá tendo porque muitos psicólogos nem ouvem falar às vezes sobre isso sim é uma questão estranhamente desconhecida né é a despersonalização e a desrealização são dois transtornos dissociativos se você for falar de transtorno né como assim completando um quadro de transtorno né que seria assim quando o indivíduo não teve ataque de pânico não teve transtorno de ansiedade transtorno depressivo isola esses né nos critérios diagnósticos você tem que isolar pra poder fechar o diagnóstico daí o indivíduo vai ter fechado o quadro do transtorno de despersonalização ou desrealização esse é uma coisa agora o sintoma é a mesma coisa só que não fecha o quadro seria assim posso ter agora um sintoma de despersonalização ou desrealização inclusive tive dias atrás aquela época aquela coisa do Miguel e uma outra situação estressante que eu não conseguia dormir depois teve um estresse no outro dia eu despersonalizei momentaneamente ali e depois por umas horas que é o que você se sente é como se você fosse é é bem difícil explicar fenomenologicamente o negócio mas assim imagina que você tá vendo um filme o que que acontece quando você tá vendo o filme você tem a sensação de que você tá vendo o filme e tem uma tela e atrás da tela tem alguma coisa essa é a sensação que você tem quando você vê um filme é a mesma sensação que você tem quando você tá com desrealização você tem a sensação de que existe uma realidade e ela não é vivenciada com o teu corpo dentro dela parece que você tá fora parece que você tá fora da realidade e aí tem áreas do cérebro que são responsáveis por integrar assim né todas as sensações e criar uma uma experiência proprioceptiva né do corpo eu me sentindo eu e e se não me engano a default mode network tá envolvida nisso quando ela baixa por exemplo tem alguns psicodélicos que baixam ela desligam o indivíduo se sente menos é menos real menos personalizado se sente mais apagado a prevenção do sono pode trazer isso também ou não pode pode mas principalmente principalmente o estresse o estresse maconha pode surtar uma despersonalização porque o que que acontece o THC da maconha ele entra no cérebro e ele ele usurpa o sistema do canabinoide o sistema o sistema dos canabinoides ali do cérebro que o cérebro cria só que é como se fosse o seguinte você é como se você criasse um som dentro da tua cabeça e aí batesse um som muito forte fora que você ficasse surdo pro que pro que tá ali dentro é essa é uma analogia pra você entender essa questão do THC é entra um entra um uma substância que é externa e ela usurpa o sistema de dentro que é um sistema responsável por regulação de estresse então por isso que o indivíduo quando fuma muita maconha ele vai sentir uma paranoia gigantesca o sistema de estresse dele é usurpado pelo endocannabinoide que ele fuma que vem e a maconha em muitos países cada vez com mais THC então assim se fuma um pouquinho já pode surtar essa despersonalização pode acontecer isso e e aí o indivíduo pode sentir esse assim colapso interno de um estresse muito elevado uma ansiedade muito elevada que torna o corpo dele faz a experiência dele subjetiva meio que desconectar como se ele fosse um espectador da vida é a sensação que ele tem é de que ele fosse um automato um robô que ele ele sente que ele vive ele tem dois dele um observando e outro fazendo é muito curioso porque você poderia dizer assim será que será que existe aí uma questão do de fato de um sistema que você age no cérebro e outro que você abstrai né tipo o córtex é mais o córtex recebe cópias né do que passa ali no motor etc as partes mais mais de cima ali elas são mais responsáveis por abstrair o comportamento e tal será que tem alguma coisa a ver ali e tem estudos que mostram ali que se você for olhar a neurobiologia desse transtorno você vê aqui desliga partes do corpo que são responsáveis por sentir né as sensações partes do cérebro desliga essas partes desliga partes que são responsáveis por memória autobiográfica por afetividade então o indivíduo se sente embotado assim de um jeito sem afetos né sem afetos a memória autobiográfica também pode pode falhar então o indivíduo sente uma estranheza com relação a vida dele é um paciente meu me falou umas coisas que eu achei interessante o jeito que ele descreveu ele disse assim é como se fosse tudo só carros e ruas não tem não tem nada é só é só é só coisas sabe o jeito que você vê um copo é muito curioso tentar imaginar isso o jeito que você vê um copo é o mesmo jeito que você vê um ser humano quando você está com a desrealização e o jeito como você vê um copo é o mesmo jeito como você se vê no espelho quando você está com desrealização parece que sai toda a experiência afetiva emocional e aí não tem sentido nada entendeu então eles ficam eles ficam muito apavorados porque justamente por isso que eu falo do ponto assim do do selfie da narrativa que você cria e assim se você for falar da questão do intérprete que tem alguns estudos que falam do do potencial de prontidão que é quando você escolhe um botão ou outro e você já tinha escolhido antes daí vai ter gente que vai dizer que você não escolhe na verdade porque você pegou os botões você não escolheu mas é essa questão do você quem é você o selfie se você tem despersonalização ou desrealização você consegue ter muita experiência corporal de que tem que existir uma sensação de intencionalidade senão você colapsa você não quer viver inclusive falar sobre esse assunto pode ser um gatilho pode ser pode ser inclusive isso mas assim eu acho que quem tem um gatilho com isso é assim você não vai criar um gatilho numa pessoa do nada entendeu eu tinha gatilho quando eu eu assisti Matrix primeira coisa que tem muita essa coisa de você tá na realidade não tá mais e aí eu tinha ataque de pânico e aí eu fui tendo e depois eu passei por um estresse assim intenso muito intenso um burnout gigantesco e tal num relacionamento muito ruim que eu tinha na época e aí eu despersonalizei mas assim não foi o filme que eu assisti o filme que eu assisti pode ter antecipado uma coisa que já ia acontecer mas ia acontecer depois quando tinha 35 anos 40 anos talvez ou 2 3 anos depois normalmente tipo um acidente de carro a pessoa pode ter isso pode ter isso pode ter isso e tem algumas questões que são você vê nos pacientes frequentes esquemas de super conexão ou desconexão esquemas assim de super dependência emocional ou de o contrário sabe ou eu sou dependente emocional dos meus pais ou tal ou da minha namorada ou sei lá ou eu não sou eu sou extremamente um apegado ou muito desapegado isso esquemas de super conexão ou desconexão outra coisa essa coisa de fuga da realidade para lidar com o estresse também é uma coisa que você vê frequente nesses pacientes que tem propensão a isso eu por exemplo era uma criança um adolescente e um jovem adulto que eu falava para os meus amigos eu dizia assim eu passo mais tempo na ficção na minha cabeça do que na realidade eu passo muito tempo nas minhas fantasias do que na realidade então assim quando você está diante de um estresse você pum foge esse esquema de fuga pode predispor o sujeito a ter a despersonalização como sintoma então assim vão ter que ser coisas que vão ter que ser trabalhadas querendo a gente fale sobre isso ou não tendo gatilho ou não eu pelo menos tenho um pouco dessa dessa ideia assim a gente vai não falar da coisa porque vai dar gatilho em alguém a gente vai perder de tratar um monte de gente e essa pessoa que teve o gatilho tem uma propensão gigantesca a ter esse negócio lá quando o carro atropela ela melhor que ela saiba disso do que ela se pega por um negócio que geralmente eles acham que estão enlouquecendo os pacientes acham que estão ficando malucos que estão tendo esquizofrenia que estão tendo surto que não tem mais volta que não vão mais voltar a ver as coisas como elas são né e e não é é um sintoma de estresse né a não ser que você tenha um transtorno que é assim preenche o quadro para o transtorno ele é um pouco mais grave do que o sintoma né e mas raro as pessoas vão ter a vida inteira tem algumas pessoas que tem por muito tempo mas raro as pessoas vão ter a vida inteira mas se você tem se você vê isso e tem gatilho ou sei lá o que significa que você vai ter que tratar alguma coisa porque senão você vai ter isso em outro lugar né você vai ter no trabalho você vai ter isso de alguma forma em algum trauma da vida então a gente pode gerar gatilho pode mas talvez a gente esteja ajudando essa pessoa a entender o que que ela está passando porque a pessoa poderia por exemplo querer se suicidar porque ela está achando que ela está ficando maluca ela fala com alguém a pessoa não entende o que ela está falando imagina eu te falar é como se você visse você mesmo como se fosse um copo você dizer que? como assim? mas é isso você sente que os corpos humanos são vazios não tem significado ali nas ações a intencionalidade que você olha uma pessoa fazendo isso aqui ó o que ela está fazendo? está tentando pegar o copo um dos caras que estuda muito isso é o Matthew Lieberman que é um neurocientista cognitivo ele estudou muito isso de você fazer testes com as pessoas para elas olharem para alguém agindo e dizer a intenção e descobrir a intenção né fazer a teoria da mente e tal a pessoa que tem despersonalização zero isso entendeu? é igual é igual isso aqui ó um ser humano se movendo é isso aqui para ele entendeu? é uma coisa sem nada e qual que é o caminho de remissão disso aí? qual o caminho de volta para como é que o Neil volta para Matrix? é vai ter que vai ter que aprender a lidar com com estresse com a frustração então vai ter que assim vai ter que fazer uma psicoterapia um às vezes medicação às vezes o indivíduo está com um transtorno depressivo e ansioso ou de pânico como comorbidade muito frequente isso né eu já tratei alguns pacientes tiveram três, quatro, cinco acho com isso aí quase todos tinham depressão com comorbidade e daí o que que acontece? depressão é uma inflamação né de de várias coisas ali no no cérebro e no corpo né e desregulações de ciclo circadiano sistema de estresse muito alto e tal e aí como é que você vai sair desse quadro se você não trata depressão não trata ansiedade vai ter que tratar é essas comorbidades mas também vai ter que fazer uma psicoterapia que é mais focada para isso que é assim mais na questão de você também como a questão do trauma lá você conseguir experienciar o sensorial de novo vivenciar o sensorial de novo voltar para isso talvez alinhar umas práticas tipo praticar um esporte assim pode ser demais demais porque daí você descarrega aquele estresse e uma das questões muito muito impactantes assim é que o indivíduo não sente que ele está se estressando que ele está ficando ansioso né porque ele fica embotado ele fica assim você você pega esse indivíduo no meio de um monte de estresse numa semana e na outra semana ele está bem e não sabe o que aconteceu ele está melhor mas ele não sabe teve um paciente que eu atendi que uma semana voltou assim bem diferente tinha terminado o namoro se afastou da pessoa e a pessoa era extremamente tóxica e ele falou assim de uma lucidez e de uma organização de pensamento e eu opa na outra semana depois de duas semanas ele voltou assim não estou sentindo mais nada não sei o que está acontecendo e ele disse não mudou nada e aí eu conversando com ele e eu mudou alguma coisa assim eu acho que ele voltou a se relacionar com a pessoa de fato voltou a se relacionar com a pessoa então o sistema de estresse super ativado mas ele não percebe o que causa estresse porque ele não está percebendo quase nada então ele assim é igual aquela situação de você ter aquele erro genético de uma doença genética não sei se é genética mas você não sente a dor então você se bate todo se machuca todo e não sabe que se bateu não sabe aonde se bateu o indivíduo tem a emocionalidade o afeto e a memória prejudicada então ele nem sabe o que ele está fazendo às vezes ele fica perdido é um mecanismo de proteção do corpo tipo cara esse estresse é tão foda que eu não aguento mais é tão foda que eu vou desligar tudo vou dissociar vou fingir que aquilo é com outra pessoa então às vezes o indivíduo sente que é outra pessoa que viveu aquilo é outra pessoa que está vivendo aquilo eu lembro que uma vez que eu conversei com a minha irmã sobre isso ela disse quando a gente se assusta muito parece que aquilo não está acontecendo ela falou assim é isso você disse assim isso não pode estar acontecendo essa coisa essa descrença de que aquilo é real é assim 50% das pessoas já teve um episódio assim disso mas o indivíduo que tem todas essas defesas imaturas essa propensão a fugir uma propensão a ter muito estresse uma desconexão então assim vai ter que ter rede de apoio vai ter que aprender a regular o estresse muitas vezes vai ter que fazer uma medicação vai ter que ter um empenho muito bom na psicoterapia porque não vai conseguir sentir nem que está melhorando nem nada nem que está piorando e uma das coisas que eu eu não li em literatura mas eu fiz muito é você se reconectar com a personalidade que você tinha porque a pessoa parece que houve uma cisão entre antes e depois e ela não consegue se reconhecer muito bem entender quem ela é então as coisas que tu gosta isso tudo tudo uma desconexão com tudo e aí uma das coisas que eu fiz na época eu não sabia o que fazer eu estava perdido e fazia consultas e tal e não ninguém sabia me dizer o que estava acontecendo falavam sempre ah é um transtorno de ansiedade isso é a causa da ansiedade a causa da ansiedade e tal tá mas não estou falando disso parece que estou falando de outro mundo que não está sendo acessado aqui e aí eu comecei a escutar Red Hot Chili Peppers que era o que eu escutava com 12 anos escutei assim ó tinha uma música que era Soul To Squeeze que eu escutava o dia todo e inclusive ela tem uma letra que falava eu tenho uma doença no cérebro que torna me torna distanciado de tudo não sei como vim parar aqui vim parar aqui lentamente quando eu tiver um pouco de paz de espírito vou te dar isso e eu ficava mentalizando aquela música dizendo cara que letra fenomenal eu gostava muito dessa música e daí começava a lembrar de quando eu comecei a tocar porque eu comecei a tocar mais ou menos com uns 15 anos e aí comecei a assistir filme dei livro todo daquela época comecei a eu 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 pensei assim se eu não estou me sentindo eu eu vou buscar em algum lugar nas nas experiências que eu tive no passado com as coisas eu vou tentar buscar ali e aí comecei através dessas coisas assim música livro filme séries mas eu estava sozinho eu estava numa cidade estranha sem ninguém por perto então assim estava fazendo exercício estava correndo todo dia escutando aquelas músicas mas não tinha uma rede de apoio então isso aí isso aí foi assim demorou muito mais porque eu não tinha uma rede de apoio e eu não conseguia não conseguia falar disso na terapia então demorou mais ainda por conta disso medicamento também não 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 teve nenhum medicamento que foi prescrito pra isso então também teve três três fatores aí que prejudicaram então eu fiquei tipo eu não lembro quanto que eu fiquei acho que de janeiro de fevereiro até até setembro alguma coisa assim eu não lembro e só que aí que tá eu eu sempre fui muito interno né muito pra dentro e pouco pra fora então assim eu precisava aprender a lidar com isso eu precisava aprender a externalizar as coisas eu precisava aprender a dizer não não vai fazer isso não quero e tal me expor falar eu não não fazia vídeo na internet nessa época não não fazia nada disso eu era muito interno muito muito lá dentro muito pra dentro então isso foi uma uma coisa que me fez fez que eu precisasse sair assim né eu precisei fazer alguma coisa pra lidar com tudo isso e mas assim como que a pessoa sabe ela em geral ela vai ouvir e vai dizer eu tô com isso é batata assim quem ouviu isso aqui quem ouviu e sentiu um negócio ela vai dizer meu Deus eu tenho isso é isso que eu tenho entendeu ela vai dizer eu já tive isso ou as pessoas que estão sofrendo isso que não é pouca gente eu acho que deve ser aí sei lá no Brasil deve ter deve ter milhões sabe tipo um milhão alguma coisa assim porque se você vai ver nas estatísticas ali tem tem um dois três por cento não lembro eu não lembro muito bem do dado estatístico mas tem bastante gente que deve estar passando por isso com comorbidade de depressão pânico ansiedade ou só o transtorno em si mas é bem raro eu nunca peguei uma pessoa que teve o transtorno em si assim a pessoa tava bem despersonalizou do nada nunca tive sempre foi estresse ansiedade sempre foi uma carga brutal um trauma sempre teve esse elemento externo muito forte de ambiente assim sabe colapsando a pessoa tipo porque o transtorno deve ser é deve ser mais deve ser uma bosta deve ser mais 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 intenso mais duradouro não sei se você vai ver em fóruns no reddit coisa assim você vai ver fóruns tem pessoas lá fora não sei porque nos Estados Unidos tem muita gente relatando isso eu não sei se lá eles falam mais do que aqui ou se tem mais lá não sei pode ser mas tem mais violência lá tem mais assim se você vai ver tem umas paradas de violência bem intensa lá então deve ter pode ser que tem mais casos e aí nos fóruns às vezes você vê relatos de pessoas que tem por muito tempo mas pode ser que também não procuraram um tratamento adequado e não existe muito material ainda sobre isso lá no Antinatural eu vou fazer três aulas sobre isso que eu consegui catar de um livro que eu procurei 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 encontrei um livro que descrevia muito bem assim a neurobiologia a fenomenologia do negócio até da parte filosófica onde você apareceu na filosofia na literatura várias coisas interessantes que eu nunca tinha visto em livro nenhum eu consegui achar e vou levar lá pra dentro da comunidade mas de certo existem até outros transtornos cara que a gente ainda não mapeou né isso que é louco é tipo a parada das cores que a gente não enxerga né porque a gente não aprendeu a enxergar tem muita coisa no DSM lá que você olha lê e você diz eu nunca vi falar disso nunca vi falar desse transtorno e às vezes são questões que são assim são frequentes estatisticamente mas não são conhecidas eu lembro que quando eu tava na clínica do Wesley um dos um dos um dos psicólogos lá que eu acho que é o é o Douglas eu acho o Douglas Flores que é um amigo do Wesley falou de um negócio que eu não conhecia que a gente trouxe um caso e ele falou esse paciente parece com o a síndrome da epilepsia do lobo temporal que é assim parecidíssimo com o transtorno de obsessivo compulsivo o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo e eu disse o que é isso eu não conhecia o transtorno e tem lá no DSM não sei se tem no DSM mas tem esse diagnóstico existe né a epilepsia de um lobo temporal do cérebro para a pessoa tem ali os 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 curtos circuitos ali naquela área né e aí ela tem sintomas assim que são psicológicos a pessoa não tem aquelas convulsões a pessoa tem sintomas bem psicológicos que se enquadram você pode diagnosticar errado como um transtorno que é bem conhecido né tipo toque por exemplo isso só faz pensar o quanto que o cérebro é loucura né química com eletricidade com modulando comportamento ô Gabriel pega mais uma aguinha lá pra nós aqui nós estamos e só me diz uma coisa tem muita pergunta rolando muita nós vamos ler só o superchat o seu bando de mão de vaca manda superchat para de mandar pergunta normal tem mais alguma tu quer no banheiro pode ir lá não mandem pergunta irresponsível porque o negócio é o pessoal até faz umas perguntas às vezes cabulosas pode ir lá fica a vontade eu troco uma ideia inclusive quando veio veio o Leandro Twin aqui uma vez e daí a galera cara aqui tipo é uma coisa tu fazer perguntas gerais assim né tipo cara blá 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 mas a galera pro Leandro Twin assim mandava cara eu tomo tanto de testosterona treino tal e tal dia e não sei o que não sei o que não sei o que tipo como se fosse uma consultoria gratuita do Twin cara tipo porra a consultoria é pra mim velho 144 consultorias gratuitas aqui mas é pra mim velho mas é pra vocês também né galera o cara aí é muito foda pessoal que tá acompanhando a gente aí por favor velho inscrevam-se no nosso canal de tô mal de voz inscrevam-se no nosso canal de cortes velho que tá aqui na descrição lá vão sair vão sair os melhores momentos aqui dessa conversa e tem os melhores momentos de muitas outras conversas que já tivemos já tivemos conversa com o Jean da psicologia eu acho que a gente já teve aí uns 25 episódios aí tem um monte de nutricionista muito foda tem episódio que tu vai assistir e tu vai sair com a certeza de que tu tem que virar vegetariano e comer fruta tem episódio que tu vai assistir e tu vai sair com a certeza de que tu tem que virar um carnívoro e não comer vegetais e tem episódios que tu vai só aprender pra caralho e levar uma vida mais neutra e é isso velho isso é o sem groselho é conhecer todos os caminhos do conhecimento aí opinar sobre tudo ter ferramentas aí velho conhecimento são ferramentas pra tu poder lidar melhor com a sua vida inclusive quando o Jean voltar aqui as perguntas que eu vou fazer vão ser nesse sentido aí velho de com toda essa experiência que ele tem conhecendo o comportamento humano conhecendo um milhão de pacientes o que a gente pode fazer pra viver melhor pode voltar aí velho eu tava conversando aí sozinho com a galera eu nem dei uma olhada nas perguntas não velho mas antes das perguntas da galera eu vou fazer as minhas perguntas cara eu tenho mais umas dúvidas em relação a transtornos eu recentemente o meu transtorno o meu transtorno mudou não o meu diagnóstico mudou o meu diagnóstico mudou o transtorno talvez seja seja o mesmo né cara que era eu acreditava que eu era TDAH tava sendo medicado pra TDAH aí eu comecei psicoterapia com a Tamires que não sei se ela tá assistindo mas ela é uma psicóloga e na minha visão muito boa assim pô ela traz muitos elementos pra consulta e pelo que tu falou como tu trata os teus pacientes lá que tu faz um doc junto e tal pô eu imagino que vai mais ou menos nessa pegada assim de analisar com muita seriedade profundidade e tal e ela chegamos à conclusão ela disse que o diagnóstico não é só dela eu tenho que aceitar o diagnóstico também de que eu sou bipolar do tipo 2 aí eu queria que tu falasse um pouco sobre três transtornos que eu acho que talvez se confunda o diagnóstico que seria o TDAH a bipolaridade e o borderline assim e tipo definir meio que as diferenças entre eles se tu quiser definir cada um e depois falar das diferenças assim eu acho que são os três diagnósticos que as pessoas talvez mais se identifiquem assim não borderline não tanto mas bipolaridade o TDAH principalmente sim sim vamos começar pelo borderline então borderline assim a oscilação é um transtorno de uma oscilação de afetos assim muito intensos de medo de abandono rejeição real ou imaginário indivíduos tem medo assim de ser abandonado de forma real ou de pensar nisso sentimentos crônicos de vazio uma identidade muito volátil então assim vai ser uma pessoa que por exemplo vai amar de uma forma extremamente intensa vai ter uma oscilação emocional absurdamente forte quando por exemplo você diz não quero sair hoje com você para o namorado namorada ou sei lá então vai ter uma assim vai para a fossa gigantescamente rápido com isso com essa com essa simples um gatilho simples com um simples posicionamento assim no sentido de hoje eu não quero sair hoje eu não quero hoje eu não quero que a gente fique junto porque eu quero fazer umas coisas do meu trabalho e tal então se confunde muito com ciúmes normais não é é um transtorno que é extremamente intenso doloroso tem muito mais na mulher do que no homem não sei eu acho que eu acho que a mulher tem na verdade eu acho não a mulher tem mais estatisticamente mais neuroticismo do que o homem que é o traço o traço de personalidade que predispõe o indivíduo a sentir ansiedade estresse emoções negativas mais na frequência e mais na intensidade e na duração então assim mulheres tem mais taxa de depressão e ansiedade do que os homens os homens tem mais por exemplo tentativas de suicídio e porque a questão de ter mais agressividade no corpo mas a mulher tem mais essas duas propensões então o sistema de emoções da mulher é mais intenso imagino por conta disso as redes do cérebro se você for ver ali a a rede de o sistema da amígdala e tal da ansiedade do sistema límbico quando você for falar de neuroticismo você está falando de um traço de personalidade que os psicólogos da personalidade estudam e medem que você faz um teste de personalidade e dá as cinco dimensões de personalidade em determinadas percentis de zero a cem então por exemplo meu neuroticismo é 50 55 é o teu pode ser 90 significa que você é um cara extremamente intenso emocional é um teste que é feito com um profissional um teste você pode fazer não é algo que pode fazer na internet você pode fazer com um psicometrista uma pessoa que aplica mas tem um tem um site que faz que inclusive da equipe do Jordan Peterson com mais três psicólogos que são assim excelentes psicólogos da personalidade tu paga paga 50 reais na época que eu fiz e você mede a tua personalidade nesses cinco níveis é um teste de autoconhecimento brutal muito muito intenso e completo inclusive você pode fazer você pode pegar a tua esposa a namorada fazer também o teste com ela e linkar os dois testes e vai dar um teste teu um teste dela e um teste da interação das duas personalidades que cara é o negócio mais surreal que existe na questão da predição do comportamento teu e da pessoa é assim muito assustador como é que a galera acha isso aí o site é www.understandmyself.com entenda assim mesmo os caras pegaram um domínio bom cara muito bom o teste muito muito bom é quase que signos só que científico é científico então o borderline deve ter mais propensão na mulher por conta da propensão genética de neuroticismo maior na mulher por exemplo tem outro traço de personalidade que é maior estatisticamente nos homens que é a conscienciosidade que é a é a conscienciosidade ou é a amabilidade também na mulher mas a conscienciosidade é a diligência assim de você ser obcecado por trabalho e tal cumprir prazos e tal tem mais estatisticamente nos homens quando você mede a população aplica testes e a mulher tem mais essa questão da amabilidade que é a empatia assim você se sentir com dificuldade de dizer não você levar o teu comportamento mais pro outro em vez de você a mulher tem mais esses dois traços eu imagino que seja por isso não sei é a única explicação que eu já consegui linkar como que como que eu diferencio essas oscilações por exemplo de humor tipo de um borderline pro bipolar aí que tá aí que tá o borderline tem sempre muito a ver com rejeição de relacionamento sempre muito a ver com isso por exemplo relacionamento tu diz afetivo amor afetivo com parceiro ou tipo mãe pai também 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 cuidadores também principalmente quando for criança e tal mas em geral é muito curioso assim o borderline em geral você vai ver uma criança às vezes tudo ok sim de repente ela tem o primeiro namoro 15, 16, 17, 18 anos e aí você vê que no primeiro namoro já existe essa descarga muito grande de oscilações com rejeição e tal mas assim a oscilação do borderline muitas vezes vai ser num dia várias vezes vai pra cima e pra baixo o humor dessa pessoa então ela tá muito feliz ela te valoriza muito você é um deus grego de repente você é o lixo do ser humano e aí você é o lixo do ser humano porque você deu a entender que não ama a pessoa então ela ela é capturada por um sistema emocional que vira do avesso a realidade e ela entende a realidade como se fosse que ela não vale nada naquela relação que ela não tem ninguém que ela vai ficar sozinha é o 8 ou 80 literalmente assim 8 ou 80 na questão de idealização desvalorização da pessoa e é muito 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 intenso muito intenso você falou do lance da terapia eu faço assim com alguns dos meus pacientes aqueles que eu vejo que eu não consigo elementos suficientes na sessão eu compartilho um doc com essas pessoas e a gente disseca ali eu mando ele escrever escrever sempre que ele tiver alguma questão emocional que tiver algum problema ele vai escrevendo ali e aí a gente faz a sessão mas a gente faz essa outra terapia que é uma terapia que não tem eu ali com as minhas expressões faciais e tal e a pessoa tá sozinha com o papel com o teclado e ela digita e aí teve um paciente que às 3 da madrugada ela começou ela mandou uma mensagem pra pessoa a pessoa não respondeu e ela começou cara impressionante parece que das 2 da manhã até as 3 ela entrou numa depressão do nada a pessoa tava só com insônia e ela parece que ela entrou numa depressão assim extremamente intensa um vazio crônico e nada ia dar certo a pessoa não queria ela tá 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 depois ela dormiu no outro dia ela tava melhor tava bem aí às vezes ela tava na sessão bem às vezes mal às vezes ela lembrava de uma coisa e começava a chorar e aí a gente parou de acessar por exemplo memórias do passado porque justamente quando eu vi que ela era borderline eu vi que quando ela acessava ela revivia aquele negócio de maneira intensa parecia que ela não conseguia abstrair aquela situação que ela escreveu ela escrevia e chorava né quando ela escrevia então assim o bipolar ele vai ter uma oscilação de de assim a hipomania vai durar menos pelo menos 4 5 dias a hipomania que é um humor elevado só que assim é mais irritável é mais expansivo no sentido de grandiosidade de iniciar projetos que não são projetos assim que a pessoa iniciaria se não tivesse naquele estado é impulsivo irritado com a sociável mais sociável mais assim mais sexual mais dopaminérgico de substância é mais isso e vai tomar decisões que depois vai se arrepender e tal e vai oscilar com períodos de depressão ou misto né tem o período misto também uma hipomania com depressão que daí é muito difícil você conseguir olhar esse cara e entender se ele tem TDAH e depressão ou se ele é bipolar ou tal mas assim diferenciando da bipolaridade da da do borderline o borderline você vai ouvir ele falando muito sobre a pessoa que ele ama ou que não ama ele ou etc o bipolar você vai ver ele falando muito que ele não consegue dormir que ele tem uma necessidade baixa de sono e aí no outro dia ele tá vivo vivaço sabe vamos trabalhar e etc eu dormi 3 horas e não tô nem aí borderline vai dormir mal porque teve insônia no outro dia vai tá com a olheira cansado né então assim não tem tanto essa coisa essa baixa necessidade de sono normalmente é do bipolar é muito característica do bipolar nos períodos de mania ou hipomania ele vai dormir 3, 4 horas vai se sentir saciado de sono vai ficar com uma uma sensibilidade corporal menor vai ficar assim mais mais nos projetos né fazendo projetos pensando em coisas então vai tá por exemplo tem um paciente que eu diagnosticuei ele falou eu vou na praia com meu filho eu tô lá mas sabe a cabeça frutando eu tenho eu tenho lá umas programações pra fazer e tal ele sente uma urgência de fazer 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 como você disse né uma exalando energia pra ação pra fazer coisas tarefas então o bipolar vai falar muito de tarefas de estresse de irritação de impulsividade de comer por exemplo eu também diagnóstico de bipolar tipo 2 recebi recentemente também tava tomando ritalina juntos no trânsito e aí o que que acontece olha só olha só como é a crise de hipomania é eu comecei em 2018 um livro aí depois eu disse quem sou eu pra escrever um livro sobre isso joguei fora depois eu fiz o outro e depois parei de novo depois eu fiz assim dá um negócio você acha que você consegue fazer um negócio que na verdade você não não se sente normalmente apto a fazer aquilo ali e aí você toma um monte de decisões é nossa eu comprei curso tanto curso que tu não faz ideia eu faço nossa cara assim eu comprei curso de que eu vou levar um ano pra fazer esses cursos nessas nessas hipomanias né assim vamos fazer eu dou conta eu achava que eu tinha TDAH porque eu não conseguia entender os prazos das coisas e entender que ah pra mim por exemplo elaborar uma aula do antinatural hoje eu sei que eu tenho que gravar a aula em uma hora uma hora e meia mas eu fico a sexta-feira inteira nisso eu fico desde manhãzinho pensando preparando pensando o que que eu vou falar fazendo todo o negócio no celular limpando a memória do celular pra não não sei o que o lugar tudo tudo e aí antes eu achava que eu sentava e tentava fazer porque eu achava que tinha TDAH na verdade era essa coisa da hipomania a atenção prejudicada também na hipomania porque você fica estressado toda pessoa que fica estressada prejudica a atenção dela mas é foda da bipolaridade né o que eu vi teve tipo a hora que a minha psicóloga mostrou o documento assim tipo que é mapeado lá pelo doutor Renato que já teve aí eu falei tá cara tu preparou esse documento aqui pra mim tá ligado e não cara ela falou esse aqui é o geral tem algumas coisas lá que pegavam mas o que que é o inferno né porque que confundia tanto com o TDAH porque eu tinha dois estados que levavam a procrastinação um deles é quando eu tava com o humor em baixa que eu tava tipo meio depressivo eu tipo cara não tem motivação pra fazer as coisas a vida não faz sentido somos só macacos construindo prédios e um e um outro estado que eu tava tão motivado cara que me leva tipo tá tão com tanta energia que eu procrastino de tanta energia tipo eu fico buscando tantos projetos tantas coisas pra fazer que eu não consigo fazer o que eu quero fazer tipo eu busco outra coisa que eu tô com tesão de fazer naquela hora tá ligado então é um inferno você não consegue ter controle executivo né isso acontecia comigo quando eu tava com uma hipomania na época que eu tava na clínica do Wesley eu achava que eu tava que eu tinha TDAH e eu tava com hipomania todo o tempo assim ó eu tava em hipomania eu acho que fazia um ano e meio sei lá eu tava sempre naquele estado e assim eu entrava num site de eu entrava num site e tinha um artigo científico eu até eu até eu até tratei isso na minha terapia com o Perim eu disse cara eu entro lá e eu não consigo abrir todas as abas daqueles malditos artigos que eu achei interessante o título aí eu entrava pra ler um artigo quando eu ver eu tinha sete artigos na tela e se ramificavam pra catorze e aí dava uma ansiedade brutal eu não conseguia ler nenhum deles e passava duas horas cara que inferno porque daí você tem uma motivação brutal pra fazer mas é como se você fosse você fosse assim pipocando em cima das coisas e você não consegue aprofundar é tipo aquele estado de tipo eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não vou fazer nada não vou fazer nada trava e as vezes eu travava de ficar pensando nas tarefas que eu tinha pra fazer eu começava vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer isso passava umas horas e eu via que eu tinha ficado sabe girando pela pela sala abrindo coisa e fechando coisas eu passo por isso também e a ansiedade não dava pra sentar e dizer o que que eu tenho que fazer agora é isso aqui legal vou fazer isso acabei difícil porque é uma impulsividade aumentada é uma irritação e um estresse e aí você vai dizer as pessoas são lerdas eu não aguento as pessoas as pessoas são lerdas eu fico irritado as pessoas falam devagar falam assim você fica irritado né irritadíssimo explosivo e e aí quando quando vem a depressão junto com isso aí sim né porque daí você fica irritado explosivo e aí você diz que nada faz sentido que tudo tá um lixo que a tua vida tá uma desgraça que não sei o que e aí você compra um curso de 5 mil e você tem o salário a 3 e aí fica pior ainda e aí você vai conversar com a pessoa que você ama e você dá uma patada nela porque você tá irritado e nossa é complexo é complexo e tu tu vê uma solução tipo pro borderline por exemplo como é que é o approach pro borderline como é que tem seu approach pro bipolar tipo que tipo de medicação tu busca num borderline tipo um estabilizador de humor sei lá eu não sei não sei como é que trata na medicação do borderline mas é digamos essencial assim às vezes sim os pacientes que eu tratei sim precisou precisou de às vezes precisou de medicação serotoninérgica pra ele dar aquela estabilizada entender assim ah tá tudo certo e fica menos menos ansioso menos impulsivo no sentido de o mundo não tem o que eu preciso mas às vezes foram medicados com estabilizador de humor o psiquiatra vai entender a estrutura do sujeito a vida dele e tal teve uma outra coisa que você perguntou antes junto com isso da medicação o tratamento o tratamento do borderline a terapia que funciona mais é a terapia dialética comportamental é bem interessante eu não não domino ela mas eu sei como ela funciona e aí sim hoje o que eu faço na minha clínica é eu como eu trabalho melhor em diagnosticar eu pego as pessoas e diagnostico e passo pros outros então tem quatro psicólogos que trabalham comigo uma é muito boa em Tóquio outra é muito boa em TDAH outra trabalha muito bem com borderline outra trabalha muito bem com casais terapia de casais questões sexuais etc outra trabalha muito bem com todos os transtornos de ansiedade depressão então eu consigo trabalhar melhor e gosto mais de diagnosticar em poucas sessões e ramificar pra eles e atender os casos de superdotação que daí eu consigo eu consigo assim me sentir mais é é mais difícil é mais desafiador eu me engajo muito mais quando eu começo quando eu faço o diagnóstico e depois que eu faço o diagnóstico eu começo a sentir necessidade de algo novo ali e as vezes não tem eu tenho que só fazer o tratamento né então eu me especializo mais em fazer em fazer o diagnóstico tentar ter sempre na cabeça essas essas critérios e tal e passar pra eles mas a terapia aqui do borderline é a terapia comportamental dialética né você vai tendo que fazer o indivíduo olhar pros comportamentos dele e tentando nomear as fases do comportamento né ah aqui você não tava tão racional aqui você tava mais emocional aqui você assim tava teu teu eu mais explosivo ali mais mais e até analisar tipo se aquilo é normal vamos dizer assim isso mapear o que seria um comportamento mapear tentar mapear pra tentar quando acontecer se colocar numa situação onde o ambiente force a pessoa por exemplo teve um paciente que eu tinha que ela 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 solicitava que a pessoa mandasse comprovações de onde ela tava e isso ativava muito mais a ansiedade dela mas assim ao mesmo tempo não adaptava a situação de confiar no parceiro mas nesse caso precisou de medicação porque era uma oscilação emocional muito forte normalmente é teve um homem que eu atendi também que precisou também de medicação porque no momento em que ele tava no pico ali das emoções de sentimento bom por aquela pessoa ele se conectava muito com ela e queria continuar o relacionamento e de repente quando ele tinha uma uma oscilação emocional ali ele dizia que não fazia o menor sentido aquela relação e ele ficava se questionando que ele assim não se sentia não se sentia amado ali e ele queria terminar do nada então assim precisou também de medicação e a medicação do bipolar vai ser assim vai ser mais o estabilizador de humor eu por exemplo tô tomando a ketiapina faz pouco tempo eu descobri essa bipolaridade faz acho que três duas semanas três semanas nós descobrimos quase olha só como foi como foi assim ó eu tava tomando a ritalina aí o que que aconteceu a a Dani toma a sertralina porque ela tinha ela já tinha uma questão de fobia social e aí teve o Miguel chegou a gente tava meio isolado tinha um cachorro era um estresse no lugar onde a gente tava que a gente ficava o Miguel é extremamente eu não sei se é normal isso de todo bebê ou não todos os pais falam que é normal mas eu acho que o Miguel é um pouco mais ele agora que ele tem quase um ano que ele tá brincando sozinho mas até os dez meses tinha que tinha que ficar sempre em cima dele sabe sempre sempre tempo inteirinho assim dando novidade 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 aí ele ficava calmo se não tinha novidade ele ficava irritado estressado né uma personalidade assim parece que extremamente dopaminérgica parece um pouco contigo parece um pouco com essa questão é parece uma questão disso aí e aí o que que aconteceu a gente começou a ter um estresse muito grande né e aí o tratamento dela funcionou assim ó de coxertralina né que é um medicamento que trata fobia social trata umas questões assim e aí um dia que eu tava estressado nesses momentos eu achando que tava bem tomando medicação pra TDAH só que naquelas ideias de que aquelas coisas que eu tinha ali eram questões sei lá eram problemas externos ambientais eu imaginava então já tipo eu tô bem mas eu tô passando um período foda são contextos que eu tô lidando não é problema nenhum muito estranho muito estranho porque eu sabia o diagnóstico eu atendi vários pacientes eu não conseguia enxergar aquilo em mim né e aí o que que aconteceu ela falou assim teve um dia que foi a questão da aula do antinatural eu tenho essa essa eu tenho essa 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 crença central de incapacidade de incapacidade não de ineficácia sebate eficácia ou incapacidade eu sempre acho que eu não sei nada sempre eu vou fazer uma aula do antinatural eu digo pra ela cara o que que eu vou falar naquela aula não sei nada não sei nada de nada não sei nada a primeira vez que eu vim aqui eu falei isso pra ela antes de vir depois você me falou cara foi interessante demais o episódio e eu opa como assim eu tenho um negócio muito forte disso muito forte e aí eu tava com aquilo naquele dia e deu um monte de erro lá no cenário não consegui gravar perdi a aula sei lá o que aconteceu deu um monte de estresse naquele sábado e ela disse eu tinha sintoma de toque muito forte eu queria tudo simétrico tudo organizado passava limpo várias coisas no computador perfeccionismo apagava tudo perfeccionismo extremo apagava tudo que assim não tava sendo usado no momento apagava só que depois às vezes eu usava aquilo nossa era um transtorno e aí o meu toque não conseguia em terapia nenhuma conseguia tratar o toque parecia que era intratável e aí ela disse e ela tem também uns sintomas de toque o sintoma de toque dela com a medicação assim sabe e ela disse o acertralina é muito boa pra toque é uma das medicações primeira linha pra toque e ela disse tenta tomar aí eu tentei tomar fiquei muito bem primeiro dia fiquei bem aí eu disse vou tomar de novo tomei fiquei bem de novo mas assim muito bem tipo de baixar essa tua baixou essa coisa da irritação tudo eu fiquei com o sistema de alarme assim calmo fiquei calmo fiquei tranquilo parecia que eu tinha voltado pros meus 21 anos assim eu disse que legal conseguia dormir direito a hora que eu queria conseguia relaxar conseguia pensar nas coisas que eu queria fazer agora ou não decidi e aí fiquei bem fiquei bem no outro dia bem de novo daí eu disse tá vou procurar uma psiquiatra um psiquiatra pra assim dar um aval não vou ficar tomando medicação eu só tomei lá porque eu sou meio bipolar no sentido de impulso né impulsivo e aí tomei e aí o que aconteceu a psiquiatra como na primeira vez o psiquiatra foi na minha que eu cheguei extremamente persuasivo não é TDAH que eu tenho porque parecia muito que eu tinha TDAH muito 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 e aí eu não conseguia me concentrar em umas coisas de jeito nenhum e aí eu cheguei muito persuasivo e quando eu quero ser persuasivo eu me encho de argumento e a psiquiatra me diagnosticou com TDAH né depois eu comecei a pensar meu problema é TOC certeza que meu problema é TOC e aí eu me muni também e pum aí a psiquiatra me deu o diagnóstico de TOC e disse beleza vou te dar então a receita desse medicamento aí né da sertralina e aí eu tomei mais uns 3 ou 4 dias e o negócio ficou louco demais assim eu tive daí uma insônia que durou assim ó uns 5 ou 6 dias eu nem sei se foi mania não sei eu não sei eu acho que pode ter sido não sei o psiquiatra que me atendeu depois me diagnosticou com um bipolar tipo 2 né que seria não preenche o critério pra entrar na mania seria só a hipomania mas assim eu tive muitos anos de insônia e eu tinha um pânico de não dormir sabe e eu tinha regulado isso com exercício terapia exposição de sol um monte de coisas e regulação de assim alimentação muito bem certinha nos mesmos horários e tal tinha regulado conseguia dormir bem sem medicação nenhuma e aí depois desses 4 ou 5 dias da serotonina a serotonina não é uma boa se você tem bipolar né porque ela vai aumentar serotonina ela vai aumentar a serotonina vai aumentar a dopamina às vezes noradrenalina a serotonina não a sertralina vai aumentar às vezes a dopamina que você já tem já tem elevado vai dar uma bagunçada total ali você tá meio que jogando gasolina na fogueira é e os antidepressivos em geral não vão bem pro bipolar né ou não melhoram ou melhoram o tempo e depois pioram e aí eu não consegui dormir por uns 5 dias mas assim não consegui dormir assim quase nada eu tava apagando no dia assim e e pela primeira vez na vida eu senti sono gigantesco depois de não dormir que era uma coisa que eu nunca sentia eu dormia 3 horas e ficava bem e daí naquela naquela época ali naqueles dias ali eu ficava fiquei destruído depois de não conseguir dormir e aí aí eu procurei um outro psiquiatra que que não tivesse manipulado olha só que diagnosticava TDAH e aí eu fui lá eu fui na intenção de dizer assim cara eu tô tomando medicação pra TDAH e aí eu iniciei a sertralina por causa do toque que é um toque que não não era passivo de modulação de jeito nenhum já tava há muito tempo tentando lidar com isso e aí eu fui no sentido de dizer será que a medicação tá correta ou coisas assim e aí no início da sessão ele já foi apontando pro bipolar e eu já senti que ele foi direcionando né algumas vezes você não dorme direito isso aqui já teve episódio de ficar muito estressado muito irritado com um humor expansivo irritável além do normal por alguns dias iniciar projetos que você não depois não acreditava que ia conseguir cumprir muitos projetos ao mesmo tempo uma questão de autoestima muito inflada depois já teve depressão e eu sim 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 e eu disse o cara vai me diagnosticar com o bipolar e aí foi e tu já tem esse conhecimento isso que é bizarro né é muito louco é muito é assim a nossa percepção do nosso comportamento ela é muito ruim muito ruim inclusive tá no diagnóstico isso foi o que mais me ofendeu dos critérios um insight uma percepção um insight é um insight quando você tá em pulmonia você perde um insight que é a percepção sobre o teu próprio comportamento então assim quando eu saia da hipomania ou acontecia alguma coisa que batia a crença de incapacidade eu dizia eu não vou escrever um livro eu não sei nada sobre esse assunto aí eu parava de escrever mas durante a fase que eu tava ali eu achava que eu conseguia eu não tinha plena certeza que eu ia conseguir e é muito curioso como depois passa aquele negócio e você olha praquilo e diz que não faz sentido então assim muita coisa que eu fiz na internet eu fui lá depois eu olhei e disse apaguei tudo eu achava que era um toque coisa de apagar na verdade era o que quando eu tava num momento mais impulsivo eu falava coisas e depois eu me arrependia daquilo né por estar impulsivo por sei lá sim mas eu tipo o que eu tenho passado é que tipo eu nem sei como é que é o meu eu tímico tá ligado tipo eu não sei como é não estar eu tive depressão tipo uma vez num período mais longo assim e tipo minha terapeuta ela falou cara minha psicóloga falou tipo a gente tem que descobrir quem que tu é sem tu tá em hipomania tá ligado tipo e é a meta daí a gente vai provavelmente começar com medicação tentar regular o ciclo só que eu cara eu tenho tipo uma baixíssima necessidade de sono eu tenho tipo muita dificuldade de tipo zero eu viro noite agora é 10 se tu quiser a gente fica conversando até 5 da manhã amanhã é foda eu toco eu to nem aí eu to suando eu to pronto pra correr tá ligado é foda é um nível de energia tipo que a galera não consegue acompanhar só que aí ela me explicou tipo cara tu tá lesando teu cérebro o cérebro não é feito pra ficar o tempo todo com essa química explodindo sim e em algum momento tu pode entrar numa depressão tipo que só que a minha má percepção de realidade faz eu pensar cara eu não vou entrar os outros fodidos que vão entrar eu não vou entrar mas pode ser que eu entre sim é muito louco e é difícil e essa depressão aí vai ser uma depressão com muita culpa arrependimento e porque assim você comprou vários cursos se endividou se desorganizou extremamente no modo financeiro na vida mano é caos a palavra que define é caos assim eu acho pra mim é assim é o que o borderline vive num dia você vive ele em meses semanas né então você passa uma semana em cima ou anos dois anos em cima três meses embaixo quatro dias cinco semanas embaixo e é muito estranho como muita gente toma medicação pra depressão faz tratamento pra depressão e tem bipolaridade na verdade leva muito tempo né pra diagnosticar é porque acho que tipo assim a hipomania tem umas coisas muito boas tá ligado tipo principalmente porque tu se sente bem né tirando algumas partes mas tipo pô irmão eu me sinto com uma autoestima absurda tá ligado eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa no mundo e é muito gostoso se sentir assim agora se eu entrar numa depressão pô muito provavelmente eu vou buscar terapia quando eu estiver na depressão eu vou falar cara eu vivia bem e tal e daí entra a medicação e explode mas é no teu caso você considera que tipo quando você está na hipomania você não considera que você passa do ponto da autoestima eu gosto de pensar que não mas sim com certeza eu me sinto capaz cara tipo são pensamentos assim que é quase como se tu fosse um super herói tá ligado tipo tu pensa assim tipo não cara capacidade muito ilimitada às vezes eu começo a fazer conta tipo assim sei lá vou sair de casa atrasado pra algum lugar eu penso não cara eu consigo chegar lá em 10 minutos aí eu paro e penso racionalmente cara são tantos quilômetros a minha moto chega no máximo a 120 quilômetros mesmo se eu for no limite da velocidade é fisicamente impossível eu conseguir se eu não faço essa conta cara eu acho que eu sou capaz que eu vou conseguir dobrar o tempo essa é a sensação que eu tenho exato eu tinha isso quando eu fui diagnosticado com o TDAH foi porque eu estava falando pra um paciente a gente morava numa casa de madeira há uns meses atrás uns 8 meses atrás não lembro muito bem uma casinha de madeira num condomínio bem arborizado a gente queria ir pro meio do mato a gente não preveu o detalhezinho tinha que um monte de cachorro lá nossa era um estresse assim violento a gente estava lá e aí a Dani cuidava do bebê e eu atendia com o iPhone com o o como é que é o nome é o AirPod que anula o ruído pra poder trabalhar senão não conseguia trabalhar e aí eu atendi o paciente estava falando pro paciente explicando o diagnóstico do TDAH porque ele tinha os critérios e aí a Dani passou e ouviu eu falando pro paciente e eu ouvindo o paciente no fone e falando a casa era muito pequena dava pra ouvir falando o diagnóstico e ela disse meu isso é você inteirinho e aí que eu fui diagnosticado fui receber o diagnóstico do TDAH mas assim na época nessa época aí o que que eu tava fazendo eu tinha contratado uma mentoria pra escrever um livro sobre ansiedade que eu escrevi um curso sobre ansiedade em 4, 5 meses fiquei estudando estudando ansiedade ansiedade tudo que é tipo de ansiedade vou estudar tudo tudo vou gravar um curso 4 meses eu estudei um monte de coisas e escrevi o curso todinho ele roteirizei todo o curso a mão e no teleprompter fiz o curso num perfeccionismo assim louco e aí eu tava fazendo isso eu queria escrever um livro sobre ansiedade eu tinha começado um livro que se chamava o antinatural que é um negócio que agora tem as mesmas páginas que tinha quando eu nessa época tem 30 e poucas páginas 39 páginas tinha começado esses dois tinha começado uma pós em neurociência tinha comprado o curso do Pedro Calabres de neurociência tinha assinado o RD do Wesley e tava com o Miguel e tava atendendo cara o Miguel e o atendimento já era suficiente pra supor eu já não dou conta eu tava com todos esses outros e eu não consegui entender que eu não ia conseguir fazer não entrava na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer eu ia fazer eu ia e aí sim quando eu parei pra analisar isso depois de um tempo que eu olhei as quantidades de horas que eu tava trabalhando e a quantidade de tempo que cuidar de um bebê e de uma casa exigia eu olhei e disse eu não tenho 10% do tempo que eu tenho pra fazer isso tanto é que no curso do Calabres eu assisti 20 e poucas aulas o RD eu assisti 5 ou 6 aulas eu acho uma coisa assim e após eu assisti assim de 20 e poucas cadeiras eu assisti 3, 4 até agora eu não consegui ir além porque não tem tempo mas é tipo assim são duas coisas tipo uma o cálculo da tu dimensiona é muito mal tu superestima assim o cálculo do tempo da tua capacidade é muito mal mas de fato a capacidade fica acima cara tipo mano na minha opinião talvez seja uma percepção alterada mas tipo a capacidade cognitiva de compreensão de execução que tu tem quando tu tá em hipomania e tu tá com tipo um hiper foco mano não compara com nada cara tipo tu escreveu um curso absurdo em 5 meses tá ligado tipo super bem feito no teu padrão de perfeccionismo cara tu não conseguiria isso talvez tu conseguiria em um ano se tu fosse uma pessoa tipo normal fazendo de maneira saudável assim não tipo virando madrugadas e tipo caralho 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 assim sabe eu não sei eu nunca parei pra analisar isso só que a conta que eu faço é o seguinte se tu pega tipo um bipolar tipo ele dá uma tipo uma hiper produzida do caralho meu Deus ele é um demônio daí depois ele fica instável e ele fica uma merda ele não produz nada ele tem que se recuperar depois ele produz aí tu pega outra pessoa que só fez assim tipo e produziu de maneira saudável demais demais muito melhor tá ligado demais eu fiz o antinatural faz uns acho que um um ano e seis meses atrás e eu fiz assim ó e aí parou sabe eu não conseguia mais fazer não conseguia não ia sabe eu comecei a olhar e disse cara que projeto mais imbecil que eu fui fazer não tem nada a ver eu não sei nada sobre esse assunto não sei nada sobre nada vou parar de fazer aula vou entregar o menor possível e fui entregando menos 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 o projeto foi morrendo assim começou numa crise de pulmania depois deve ter batido uma uma sensação de baixa eficácia ali eu comecei a não conseguir mas isso é louco isso eu tenho muito diferente eu não tenho nenhuma crença tipo de desvalor assim tipo talvez eu não saiba realmente porque eu não sei como é que é o meu eu tímico eu só sei como é que eu sou em hipomania mas eu nunca tenho tipo acho que mesmo quando eu tô mal eu tenho uma perspectiva tipo de autoestima muito boa assim mesmo mal tipo mesmo pensando somos macacos construindo prédios não tem vontade de fazer nada tipo eu não me sinto incapaz de fazer as coisas assim acho que eu tenho uma autoestima e umas crenças boas nesse sentido isso seria uma uma diferença né vamos dizer assim eu me sinto bem de autoestima menos no conhecimento no conhecimento eu sempre o que me dá raiva até me irrita um pouco cara é incrível no teu caso tipo me irrita sim tipo cara mas o Wesley também tem isso o Wesley tem uma crença de desvalor absurda velho isso me irrita cara tipo eu falo pra ele cara vai tomar no cu velho pra ele eu falo velho vocês são muito fodidos vocês sabem é absurdo e vocês ficam tipo mas ao mesmo tempo isso isso pode ser um comportamento funcional no sentido de tipo um motivador extremo pra tu buscar mais pra tu sentir suficiente eu sou obcecado em estudar assim tanto é que eu fico extremamente estressado se eu não estudo muito 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 eu fico insuportável a Dani fala meu se tu não estudar eu não te aguento meu porque daí eu fico assim ó improdutivo o que que eu vou fazer o que que eu vou falar naquela aula meu Deus eu fico olhando as pessoas no Instagram ali falando um monte de coisa eu fico cara o que essas pessoas tão falando meu olha os negócios que eu fiz ali elas tão falando aquilo desse negócio que eu fiz é uma coisa emocional extremamente forte assim eu não sei é uma crença muito forte muito forte muito forte e eu descobri com o tempo que a única coisa que modula ela assim não é medicamento não é terapia nada a única coisa que modula ela é eu tá estudando muito tempo daí eu consigo entender de alguma forma meu emocional consegue entender que assim já que eu tô estudando eu devo saber dos negócios se não eu não consigo mas tu tem que modular isso pelo feedback cara tipo usar a percepção alheia pra calibrar isso não tem efeito abre a nossa outra live não tem efeito tem umas 50 mil views assim é o que mais tá dando view por sinal dos episódios completos tá ligado cara é só tu ler os comentários tipo a galera tipo assim caralho velho vai tomar no cu mudou minha vida explodiu minha cabeça caralho nunca vi isso em lugar nenhum é assim velho eu acho que esse é um bom caminho velho eu não sei eu vejo toda hora assim eu vejo os comentários mas me dá o efeito oposto me dá o efeito justamente oposto eu olho a pessoa por exemplo teve um comentário que eu li ontem eu olhei o comentário da pessoa ela falou assim você é extremamente necessário e eu me senti mal assim eu pensei cara como assim eu necessário eu me questionei tipo assim como que essa pessoa tá falando que eu sou necessário mas o que nessa semana eu não tinha conseguido estudar não consegui estudar essa semana naquela semana ali e é muito assim por isso que a crença central ou o mecanismo compensatório sei lá ela você tem que entender o que que modula ela sabe porque no meu caso é estudar se eu vou conseguir estudar eu vou ter uma vida extremamente funcional provavelmente daqui um tempo vou me sentir bem com relação às coisas que eu sei mas se eu não estudar eu sinto que eu vou me esvaindo sabe eu sinto que eu vou esvaindo vou esvaindo assim no sentido de quanto mais eu falo menos eu sei como se fosse um reservatório de conhecimento que foi assim esvaziou um mês que eu não estudo se você me perguntar alguma coisa daqui um mês eu vou dizer assim cara não vou falar nada não sei é muito intenso e se eu continuo estudando todo dia assim então assim por isso que eu falo do antinatural a Dani tava até falando ontem né ontem antes de ontem ela disse cara como assim é difícil porque que é tão difícil pra ti fazer isso e tu faz porque essa ideia é do antinatural né eu preciso fazer tem gente que precisa ouvir esse negócio e eu preciso fazer porque eu eu tenho que fazer eu tenho que estudar eu tenho que aprender é um negócio que me motiva muito mesmo que eu sinta que eu não sei tanto quanto eu preciso com o que as pessoas falam que ah você sabe desse negócio e eu não sinto que elas tão falando a verdade eu preciso fazer eu preciso fazer de forma antinatural porque o meu natural é dizer não vou falar vou me calar vou deletar minha conta eu não sei cara eu apaguei tanto episódio num podcast eu fiz de 2020 pra cá eu fiz uns 200 episódios se você for ver lá tem 30 tem 30 e poucos o resto eu apaguei o meu natural é isso o meu natural é ficar quieto e dizer não sei de nada não sei de nada ah vou apagar é bom tu se envolver tipo em projetos com outras pessoas tá ligado eu sinto até que a minha procrastinação de certa forma foi meio que cara porque quando tu se envolve num projeto com mais pessoas tipo porra aqui eu tenho sociedade com o Gabriel eu tive sociedade com os outros parceiros que foi funcional no sentido de mano sei lá tipo eu não consegui ir pra academia eu tenho certeza que se eu tiver um parceiro pra ir na academia todo dia cara eu vou tá ligado porque tu se envolve tu se compromete sim e essa tua má percepção meio que é calibrada pela percepção normal da outra pessoa sim é isso que é isso que eu tava falando hoje hoje eu postei um negocinho a tua percepção de realidade é muito modulada pelo social no nível macro e micro demais né assim se eu começar a falar pra você que que a gente não tá numa mesa aqui acontece nas relações ultrapatológicas da pessoa conseguir conseguir interpretar a realidade de uma forma assim que não é o que ela tá vendo porque a outra pessoa tá dizendo que ela tá errada ela começa a dizer assim beleza a gente não tá aqui numa mesa então então eu não sei o que tá acontecendo não é uma mesa preta você consegue você consegue justamente você consegue torcer as pessoas num nível o experimento do Salomon Ash lá é clássico né você pega aqui você faz isso aqui com o indivíduo você pega 10 atores daí você diz assim é aqui ó eu tenho o copo você sabe pregar emprestado pra ver 10 atores 10 atores você é o participante então eu peço pros 10 quais são os dois copos iguais aí os 10 atores vão dizer esse e esse esse e esse esse e esse quando chega na tua vez você vai dizer os copos iguais são o 2 e o 3 cara é muito bizarro os caras distorcem a a percepção da da realidade do indivíduo e a conduta dele por conta de pressão de conformidade né o Salomon Ash é nome acho que é esse aqui o teu não sei acho que é esse galera da audiência os experimentos da conformidade do Ash você vai pesquisar você vai ver inclusive o Ash foi professor do Milgram o Milgram que fez aquele negócio do choque né o experimento do choque do não o experimento do choque é o seguinte você tinha um indivíduo dentro de uma sala e um indivíduo aqui aplicando choques e um pesquisador e aí o Stanley Milgram falava pro cara o seguinte ó é você vai fazer o seguinte esse é um experimento que você vai aplicar choques nas pessoas e você vai aplicar choques de 15 em 15 volts até chegar em 450 volts pensa só 450 volts é o dedo na tomada vezes 2 e aí o que que acontece o cara lá que tá levando choque é um ator e o cara que tá aqui sendo pesquisador é um ator também e você que tá ali dando choque é o participante do estudo e o choque é falso o choque é falso e o cara grita o que que acontece é eu não lembro se é o número é eles pesquisaram antes foi na universidade de Yale eu acho quanto por cento você acha que os que as pessoas dariam choque até tantos volts lá se se fosse assim experimento 3% responderam que o choque passaria de 300 volts eu acho que é uma coisa parecida com isso 3% só aí na prática 67% das pessoas chegaram até uma voltagem assim que é pro corpo humano fritaria o negócio e aí o que que eles diziam né não você tem que continuar o pesquisador o cara que tava aqui o pesquisador de jaleco falava é necessário que você continue você se comprometeu com o experimento essas frases faziam o sujeito colocar o choque quando chegava em 300 volts ou 350 volts o cara do do o ator dizia assim para por favor eu tenho eu tenho ataque cardíaco eu tenho problema cardíaco e o cara continuava dando choque bizarro e foi bem na mesma época que o cara fez o experimento o Milgram fez esse experimento aí inclusive o Milgram é o cara que fez aquele estudo das cartas lembra que eu falei no outro episódio das conexões entre as pessoas porra não lembro de qualquer pessoa na terra você teria 6 pessoas de ligação ele distribuiu 300 cartas para as pessoas e falou bom eu quero que essa carta chegue no rodadil gaúcho você manda para alguém que você acha que é mais próximo dele daí você manda para o Wesley que manda para o Muzi que manda aí dava em média 5 esse foi o mesmo cara que fez esse estudo o Stanley Milgram que é um psicólogo bem famoso e aí esse esse negócio de você assim por uma pressão ali você distorce sua percepção eu consigo fazer um paralelo disso sei lá com o nazismo nazismo exatamente na época do na época do estudo do Stanley Milgram eles estavam julgando aquele caso do alemão nazista que veio parar na Argentina ou no Brasil e era o responsável pelos trens então ele pegava a galera no vagão e direcionava para a câmera de gás ele era o cara que coordenava esse negócio e aí ele foi julgado por crime contra a humanidade e tal ele disse eu só estava seguindo regras foi esse o argumento dele e aí o mundo ficou chocado passou na tv isso e tudo bem na época que o Stanley Milgram estava fazendo esse experimento então assim e o que tu acha disso o que tu acha que tem que ser o julgamento nesse caso assim vamos supor como assim o julgamento o quão culpado ele é qual tem que ser a pena dele eu acho que assim é eu concordo com aquela filósofa a Anna Arendt ela falava sobre isso o mal pode ser banal sabe você pode estar fazendo mal sem você perceber então por exemplo quando você perguntou sobre o gatilho né vamos estar falando de gatilho é pode ser que a gente está perjudicando algumas pessoas então a gente tem que se perguntar sobre isso esse cara não se perguntou foi só regra mas alguém se pergunta se 67% das pessoas lá metiam choque no cara que ia matar e estava pedindo para parar exato exato então assim tem uma uma coisa extremamente uma lacuna extremamente grande para você preencher nesse negócio que é justamente o que eu falo muito lá no antinatural isso tem uma aula que eu falo o seguinte você tem que aprender a pensar e você tem que aprender a questionar se você não aprender a questionar e pensar por você o mundo está ferrado porque alguém vai fazer você fazer alguma coisa contra você ou contra os outros alguém vai ter um negócio desses porque ali no estudo a única coisa que fazia os caras continuarem dando choque era que eles falavam antes do estudo acontecer que a universidade de Yale patrocinava o estudo e que o estudo era seguro então assim o cara não se questionava é seguro dar um choque de 450 volts no ser humano que prova que é seguro ele não questiona a informação não questionou a informação se o cara questionasse dá pra fazer vários paralelos muito menores tipo tu pensa assim um cara que é dono de um restaurante e tem sei lá um gato que vai lá e come no restaurante mas o gato está enchendo o saco aí ele fala pro funcionário vai lá e mata esse gato o cara mata o cara mataria um gato não é certo matar um gato não o cara mata e foda-se e daí tu vai julgar esse cara na justiça tem que ter esse fator o cara que mandou tem que ser sei lá quem sou eu pra opinar sobre isso mas tem que ter esse carinho exato mas essa questão do baixo questionamento é muito intensa outro experimento que é o do como é que é efeito lucifer efeito lucifer é esse negócio de você do 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 philip zimbardo que é outro psicólogo que tem um estudo clássico também que é o da prisão de stanford não conheço a prisão de stanford foi o seguinte é pegaram não sei se 25 ou 40 pessoas não lembro acho que 40 pessoas falaram pra eles o seguinte a gente vai fazer um estudo onde a gente vai estudar a influência da autoridade eu não lembro se eles abriram a real do jogo antes ou não mas o que eles queriam estudar era a influência de assim prisioneiros e guardas fictícios montaram uma prisão no porão de stanford lá e aí tinha os guardas e os prisioneiros os alunos e aí os alunos os prisioneiros e os guardas foram mandados embora aí a polícia tava mancomunada com um estudo que era um estudo que assim hoje em dia é extremamente criticado do ponto de vista ético não passaria nunca sabe nos comitês de faculdade pra fazer aí os caras foram embora e a polícia capturou os que eram pra seus presos capturou eles e levou pra cadeia mas eles sabiam que tava rolando o estudo e tal tava meio que assim preparados e aí eles tiveram que interromper o estudo depois de seis dias porque os presos começaram a entrar assim no papel ninguém disse quero sair quero acabar mas eles começaram a começaram a ter retirado a comida os colchões os guardas começaram a isolar presos na solitária assim colegas muitas vezes né colegas e eles começaram a isolar os caras na solitária começaram eles compraram o personagem assim totalmente eles entraram eles eram assim os guardas eles vestiam uma roupa uma farda e um óculos escuro pra evitar o contato social pra eles se sentirem digamos assim atrás de um de um do personagem isso e aí eles abandonaram o estudo pararam o estudo seis dias porque um dos caras entrou em colapso um dos presos assim começou a gritar gritar desesperado falando que ele precisava sair aí o Felipe Zimbardo não viu outra alternativa a não ser parar o estudo e aí o que aconteceu eles pegaram ali os dados e tal do estudo e começaram a falar com algumas pessoas e eu não sei se 50 foi o número eu não lembro eu tava lendo isso hoje mas eu tenho esse problema assim de que eu eu guardo as coisas de uma maneira afetiva e os detalhezinhos eu não pego né mas assim eu acho que foi 50 pessoas que eles mostraram e teve uma estudante que disse caralho o que vocês tão fazendo vocês tão louco falou pros caras uma falou assim meu você tá maluco olha tudo o que você tá fazendo você tá doido você vai traumatizar toda a galera os caras que estão ali na prisão vão ser traumatizados porque estão sofrendo um monte de estresse abuso e os outros caras também vão tipo os caras entraram num perfil ali bem sabe aí tem tem umas críticas a isso e tal o Felipe Zimbardo alcançou uma fama mundial publicou 50 livros tipo assim virou um cara em cima disso entre outras coisas mas o cara também é um psicólogo prolífico né publicou 50 livros pensa só que daí tem umas pessoas que criticam esse estudo dizendo que ele foi meio enviesado então assim tem algumas pessoas que disseram que teve um fator que uma variável que impactou que foi o o fator de seleção desses guardas que foi um anúncio no jornal falando precisamos rodar um estudo sobre prisioneiros e guardas não sei o que e daí diz as pessoas que criticam o estudo nessa forma de que ele não realmente não mede o que ele quis medir que é a propensão do indivíduo se tornar mal conforme entrar no papel social de autoridade e tal que eles falam que esses indivíduos que tinham propensão à violência viram esse anúncio e compraram a ideia e foram então eles dizem assim ah você não escolheu tão aleatório os indivíduos mas assim faz sentido faz sentido faz sentido tem um documentário que aborda justamente isso de um dos caras que foi um irmão de um dos caras que sofreu como como preso e ficou muito colapsado emocionalmente e aí ele fez um documentário ou um livro não lembro muito bem criticando esse ponto dizendo que justamente todos os caras que participaram do estudo ali tinham um viés meio maléfico já eles eram personalidades meio antissociais e tem uma série da Netflix que acho que era acho que era humanos 100% humanos não lembro uma série da Netflix que tentou tentou replicar isso aí e aí era um negócio de barulho então assim tinha uma sala lá eles sabiam que tinha uma galera lá na outra sala e tinha um botão aqui pra fazer um barulho ensurdecedor lá só que eles escutavam um barulho ensurdecedor aqui achando que os os caras da outra sala tinham suado o alarme mas ninguém tinha suado o alarme ninguém existia na outra sala o objetivo é tipo analisar essa questão tipo da crueldade da crueldade da vingança isso e aí nesse estudo que é assim é até documentado filmado tudo não a galera disse assim a galera deve estar com mau humor lá não apertaram o botão só que nesse eles selecionaram bem as pessoas selecionaram bem aleatórios os indivíduos cara eu tinha visto eu ouvi alguém falar eu acho que tinha tipo uma sei lá uma uma feira disposição artística que tinha uma mulher pelada e tu podia fazer o que tu quisesse com ela assim tipo ah tu ia lá e tinha vários objetos assim e disse que as pessoas não lembro onde é que eu vi isso mas que as pessoas começavam a tipo fazer cortes pequenos assim tipo meio que ah sim cara tem um negócio que é bizarro também que é o assim ó por isso que por isso que essa questão é importante você pode dizer um monte de coisa e assim é o que é mas assim você vai ter que desenvolver essa essa criticidade aprender a pensar pra poder exercer algum tipo de de influência nisso que existe né assim isso que a gente tá falando ah o mundo é uma desgraça o mundo é o que é você pode fazer alguma coisa ou não é é isso que eu defendo mas tem um negócio que é o efeito do observador que também é bizarro que é quanto mais gente num bolo de gente vendo alguma cena de 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 assim como é que chama alguma pessoa sofrendo alguma coisa quanto mais gente menos gente ajuda é muito bizarro é o efeito de observador chama aí tem um caso nos Estados Unidos que é considerado o ápice disso que foi um evento que aconteceu em 1963 lá que uma mulher ela foi espancada esfaqueada e morreu na casa dela gritando por socorro e os vizinhos todos olhando os vizinhos todos pensaram assim alguém já chamou a polícia alguém já chamou e aí ninguém chamou e aí a polícia foi só descobrir quatro horas da manhã por conta não sei do que e chegaram lá a mulher tava morta e aí esse estudo foi replicado assim por exemplo transiuntes na rua uma pessoa cai no chão e aí se tem duas pessoas é muito propenso de você um dos dois ir lá juntar você que ajuda e tal quando tem cinco diminui quando tem dez diminui quando tem vinte e aí entra o fenômeno do pensamento de grupo quanto mais gente mais uníssimo o pensamento menos responsabilidade mais polarização mais radicalismo e aí essa questão é assim fenômenos de grupo é muito louco por isso que eu bato tanto nessa tecla do individual pensando e criticismo porque senão você entra lá não é efeito manada assim tipo de espancamento assim uma pessoa espancada e ninguém pensa o cara vai morrer o fenômeno do pensamento de grupo é o que produz esses linchamentos e o fenômeno do efeito de observador é o que faz você ficar ali um monte de gente vendo uma pessoa ser sei lá ser linchada e não faz nada mas isso é uma coisa já tipo inerente ao humano assim né tipo mano sei lá se tu vai mal numa prova tu se sente muito melhor se outra pessoa foi mal também assim já tem meio que sentimento tipo cara não tô tão fudido nós dois seramos zero são o que eu falo tendências eventos naturais eventos naturais é justamente essa ideia não tô criticando a natureza tô criticando essas coisas que a natureza nossa produz que não são legais que não são produtivas benéficas pró social pró evolução espiritual de significado de bem estar e se a pessoa parar e pensar verdadeiramente no que ela quer no que ela quer ser obviamente que ela vai querer ser antinatural ela vai querer ir na academia sei lá se ela ver alguém sendo linchado tipo falar não cara vocês vão matar a pessoa tipo alguém tropeçou tu vai querer ajudar né mas o foco pelo menos eu acho o foco eu acho que é o indivíduo porque se você estuda psicologia psicologia de personalidade psicologia social você vê que grupos são perigosos sabe sempre sempre grupos assim grupos são são instáveis assim no ponto de vista do comportamento é só você ver fenômenos de torcida assim grupos de extremismo religioso política né as pessoas se matam por conta de ideais assim a guerra fria os caras iam bombardear o mundo explodir a bomba atômica por conta de da narrativa do capitalismo do comunismo da união soviética dos estados unidos estavam dispostos a tocar uma bomba atômica e se começar a guerra nuclear por conta de crenças e essas crenças vem da onde do uníssono do grupo se fortalecendo e virando essa coisa bizarra isso aí eu acho bizarro mas eu acho mais bizarro o futebol tipo cara vai tomar no cu mata um gente por causa do teu time cara 11 e o cara correndo atrás de uma bola é muito estranho cara eu vou pegar os superchats aqui velho da rapaziada pra gente ler as perguntas aí depois a gente faz umas considerações aqui finais tu mandou ali no no nosso grupo pô a galera tá firme tamo acabando com o ciclo cicadiano da rapaziada já tá tarde aqui mas vamos ler aqui teve umas boas aqui no instagram que a galera mandou antes e depois tem uns superchats aqui que a gente vai ler meu deus tem bastante superchats vou ler as do insta aqui que vocês separaram foi o ir antes que ele esteve aqui inclusive que foi um nutricionista que veio aqui outro dia cara ele é cara o cara manja muito de suplementação tipo principalmente pra desempenho mental assim porra foi uma aula do caralho os cortes dele tão bombando bicho muito foda velho salve aí pro ir puta merda velho ele mandou aqui no instagram será que o nosso livre-arbítrio será alterado pra ouvirmos esse podcast pô o nosso livre-arbítrio é depende o que você tá chamando de livre e de arbítrio né da outra vez que eu falei aqui sobre isso eu falei do que assim é impossível você ter uma ideia do nada assim nenhum tipo de modulação mas como eu falei eu já tive despersonalização então eu consigo entender quando não existe um intérprete nenhum quando você existe essa coisa comportamental e é muito esquisito não faz o menor sentido a vida não faz o menor sentido e sei lá eu vi algumas pessoas que defendem a ideia de que você não tem não tem nenhum tipo de nenhum tipo de escolha de deliberação né mas eu acho que eu acho que você tem pequenos momentos então assim você pode você pode escolher sair do do episódio ou você pode olhar o episódio e falar assim vou mandar um super chat falou um negócio é vou mandar um super chat o cara falou um negócio ali sobre você pensar de forma crítica e se e se munir desses negócios de efeito de grupo e tal eu vou estudar um pouco disso aí eu vou prestar atenção nisso e aí quando acontece algum negócio ali você tá atento você tem conhecimento atenção é o que eu falei da outra vez pelo menos é isso que eu acredito quando você tem mais conhecimento mais atenção atenção plena ali o que tá acontecendo e consegue se munir de estratégias comportamentais você tem mais escolha mais deliberação mais possibilidade né por isso que eu faço antinatural tento trazer conhecimento lá se não pra mim eu sei lá não vejo muito sentido nas coisas eu entendo o que tu quer dizer mas eu discordo só que eu acho é que uma discussão é porque eu já trouxe esse exemplo aqui não sei se tu ouviu que é o do demônio de Laplace ah da possibilidade de prever tudo isso que eu acho que se existisse de fato uma entidade que soubesse todas as fórmulas que são as fórmulas que a gente nem sabe científicas e tu tem todas as variáveis todos os átomos todas as moléculas todas as interações químicas físicas biológicas possíveis essa entidade seria capaz de prever tudo que eu tô falando agora ao vivo nesse microfone tá ligado e tipo pra mim isso é questionável que se existisse essa entidade tipo é um é um sistema fechado né tu engloba o universo é o determinismo filosófico né é o determinismo só que tipo assim essa discussão não tem utilidade cara porque o que eu busco eu busco mais conhecimento sim pra eu ter mais ferramentas pra eu conseguir direcionar meu comportamento pro lugar que eu acredito que seja melhor e eu faço isso que existe mas tem que existir um eu né tem que existir um self a crença de a ideia de alguma deliberação tem que existir paralela a um self um eu uma decisão se não existe eu não existe deliberação né sim mas no meu ponto de vista tipo esse essa ausência macro de livre-arbítrio poderia ser calculada essas minhas decisões até essa minha falsa ilusão de livre-arbítrio seria calculada por esse demônio sim não o demônio de laplace é justamente a probabilidade a possibilidade de computar todas as decisões do universo todas as partículas tudo 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 exatamente tudo né seria a ideia religiosa de deus é o todo né é tudo é onisciente onipotente presente isso mas a questão é pensa só o o clima por exemplo é um é um fenômeno que é um negócio que é previsível em certo sentido e depois num certo sentido não né é uma complexidade é mas isso que eu penso cara eu penso assim tipo o comportamento humano e as nossas decisões são tão complexas que é como se existisse livre-arbítrio porque é incalculável tá ligado tipo assim assim como o tempo cara tipo o cara não consegue prever quantas gotas de chuva vai cair nunca vai conseguir porque meu deus cara vento é infinitas tá ligado tem na matemática tem lá as teorias de sistemas sistemas complexos não lembro que é quando você que dá origem a cada ideia do efeito borboleta do caos mínimas mínimas casas decimais produzem um efeito lá assim você um dia viu algum podcast na vida que você fez mas assim em algum momento você olhou e deliberou sobre isso né mas o que eu acho muito interessante sobre essa parada do livre-arbítrio é justamente essa ideia do intérprete de que ele quando os caras fazem o teste lá do efeito do potencial de prontidão que é aquela coisa de você fazer o botão essa coisa de apertar botão é diferente de você escolher a namorada que você vai ter mas o que muda a complexidade é a complexidade mas a natureza da coisa em si assim escolhe esse e esse não tem nada de afeto não faz no menor sentido um ou outro mas o afeto não é calculável quimicamente velho tipo não é tipo assim tudo é calculável esse que é meu ponto tá ligado tipo tu pedir pra eu decidir isso aqui não tem afeto envolvido mas tu pedir pra eu decidir duas coisas seria possível ser calculável mas ser mas é impossível tipo seria possível hipoteticamente seria possível mas é impossível será que é na prática esse é o ponto mas porque eu penso tipo assim quando tu faz uma realidade virtual né tipo hoje em dia tu faz um jogo cara tu faz um jogo de mundo aberto e vai sair um do Matrix inclusive tu falou vai sair um do Matrix absurdo mano os bonecos tipo hoje em dia eles fazem jogos que cada pessoa experiencia um jogo diferente cara tu entra com um personagem e todos os personagens lá dentro vão interagir diferente conforme o que tu faz mano caralho olha isso velho nós estamos numa simulação é o mas que diz que existem grandes possibilidades né sim eles até provam matematicamente que a possibilidade de a gente estar é maior do que a gente não estar tem essa essa conta mas a questão é pô é muito irado ficar chapado e ficar discutindo isso ou tá aqui tá discutindo isso mas tipo assim não tem utilidade o que eu quero pra minha vida é no final das contas você vai acabar o episódio e vai ter que deliberar sobre ações é isso e presumir que tem significado que tem um eu ali com intencionalidade isso eu tenho que mesmo que eu acredite que não existe livre-arbítrio eu tenho que fingir que existe tá ligado pra não surtar pra não surtar o willy elvis ele mandou se a resposta não for maconha vai ser algo terminado em ir né que isso ou o gabriel o gabriel pintou errado aqui o cara mandou alguma loucura no instagram ah não aqui ó aqui era outra é duas perguntas pô me perdi o willy mandou aqui qual o melhor medicamento para dor crônica neuropática porra caramba não faço a menor ideia é o gê é psicólogo não é médico sei lá o que o cara teria que ser pra saber isso aqui não sei também dor crônica neuropática não sei nem o que que é não sei deve ter alguma deve ser alguma coisa muito louca tá é o marcos eduardo antonucci perguntou aqui gê no transtorno de personalidade borderline qual o motivo evolutivo acho que ele quer dizer tipo o que que selecionou esse comportamento porque ele seria útil talvez boa pergunta cara nunca li sobre mas posso chutar que seria sei lá se você se você fosse ver a pessoa que tem o transtorno ela ela tem as emoções mais mais salientes mais intensas e e e se tem a ver com essa questão de de ser amado ser gostado é sei lá talvez tenha a ver com isso conexão intensa né não sei talvez tenha ajudado a formar tipo comunidades formar laços fortes é sei lá pode ser é muito difícil prever porque foi selecionado algumas coisas essa eu nunca li nada sobre explicando a origem evolutiva dela não sei dizer sei lá porque foi selecionado o dedinho do pé é complicado o cabelo o cabelo é um negócio que eu fico sempre me perguntando cabelo comprido por exemplo porque que os macacos não tem um cabelão comprido a gente se deixar se a gente deixar infinito né eu não sei eu nunca vi ninguém explicando porque porque que o nosso cabelo cresce tanto a barba junto só uma é talvez uma questão justamente é se você olhar o ser humano sempre sempre coloca sempre coloca a questão social do lado que dá pra responder melhor talvez tenha uma questão estética né porque é usado muito o cabelo como uma questão de atrativo sexual tipo o pavão tem aquele negócio gigantesco que você olha e não faz sentido nenhum evolutivo pra ele sobreviver pra ele ele ficar mais lento ele ficar mais lerdo ele ficar pesado mas é a evolução sexual sexual é a seleção sexual mais atraente faz maior sentido será que os caras cabeludos nas antigas o Wesley careca que tá sempre aqui no chat vai ficar louco ele odeia cabelo inclusive a próxima pergunta é dele foi só falar dele aqui explica aquela frase sua se você não se conhecer com profundidade alguém vai e talvez essa pessoa não tenha a melhor das intenções se você não se conhecer com profundidade alguém vai e é assim se você por exemplo não não se entende assim como personalidade ou como valores você vai entrar em relacionamentos que as pessoas vão querer como aquela fenômeno de grupo que a gente falou vão querer impor teus valores os valores delas em cima dos teus você vai ser manipulado de forma intelectual você vai ser doutrinado em algum negócio que você opa estão falando isso pensaram isso eu não sei se isso faz sentido pra mim eu não conheço meus valores então assim não sei por exemplo eu quando estava na faculdade eu achava muito interessante esses movimentos extremamente agressivos no sentido de criticar tudo que é tudo que não tudo que é assim ó por exemplo essa estrutura que vocês estão montando aqui vocês estão sendo do mal porque vocês estão entendeu vocês estão assim ó essa câmera aqui veio de uma fábrica chinesa o fato de vocês estarem aqui tentando acumular capital faz com que gente passe fome essa era a ideia que era passada eu hoje em dia acredito que eu acredito eu acreditava nisso porque eu não conhecia meus valores hoje em dia eu conheço me conheço com mais profundidade e eu sei que um valor meu é o seguinte eu não quero viver as coisas só de forma abstrata intelectual ou falar coisas que falar coisas que as pessoas tem que fazer pra acertar as coisas e eu não fazer nada daquilo sabe eu tento falar de coisas que eu mais ou menos vivencio elas e assim não não ficar falando de ah monta o negócio ali faz esse negócio assim assim é melhor assim é melhor tá mas você faz o que não faz nada só falo pra fazer eu tenho esse valor hoje em dia que é eu tento sempre prezar por um negócio que é verdade o que eu falo sabe por isso que eu me cobro tanto em assim ah eu errei o número do negócio da estatística lá putz eu tinha que saber tem que ser verdade que eu falo verdade então é um valor então assim antes de ser de ser preocupado com melhorar todo mundo e não fazer aquilo que eu considero básico eu eu vou voltar a um espaço mas eu era extremamente manipulado de forma intelectual emocional assim se eu sou um cara do bem eu vou ser contra esse negócio todo qual o negócio mas ele tá todo mundo vivendo isso cara tipo eu acho que hoje principalmente no Brasil com a polarização os dois lados vivem isso cara os dois lados acham que estão certos tanto o Bolsonaro quanto o Lula e os dois estão sendo manipulados absurdos tá ligado claro exatamente é isso aí é isso aí por que que você por que que você por exemplo defende muito qualquer um dos dois lados porque você acha que ele tá falando sobre alguma coisa extremamente tua né e você tá ali naquela coisa de grupo extremamente eu contra nós contra eles e tal mas a questão do do se conhecer em profundidade porque senão alguém vai vai fazer isso é assim a rede social se você for ver rede social os caras te conhecem muito bem muito 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 bem assim o algoritmo joga na tua cara coisas que você gosta e nem sabe tanto é que por exemplo o Yuval Harari que tem o livro Homo Deus fala que ele começou a perceber que ele era homossexual por conta do algoritmo olha que loucura por conta do algoritmo ou dos aplicativos de relacionamento não lembro ele começou a ver assim que jogava pra ele coisas e ele cara os negócios e ele fala o negócio conhece você mais que você aí tem o Tristan Harris também que saiu do movimento todo da criação da internet trabalhou no Google também fez o documentário o dilema das redes falando também a rede conhece você muito bem ali de uma forma que te manipula assim pornografia você não sabe que você é impulsivo e que sei lá você é um cara que tem uma que tem documentários por exemplo de pessoas que se relacionam só com mulheres online de outros países sei lá o que que dão dinheiro pra elas você não sabe que você é ansioso que você é inabilidoso social você não se conhece com relação a isso não sabe porque aí você começa a ser manipulado por uma indústria inteira de tudo que é tipo assim de tudo que é tipo e eu acho que até tirando essas pautas específicas existem pautas globais assim tipo mas não sei lá o jeito que a gente se veste tá ligado o jeito que é o design das coisas o que é considerado belo Jesus ser branco de olho azul tem que ter essa coisa envolvida aqui exato eu acho que assim essa frase significa você ir profundamente em você entender tudo que você acredita e pensa e valoriza e aí você dizer beleza entendi concordo ou não vou mudar mas você foi dentro de você então assim amabilidade por exemplo que é um traço de personalidade que faz você não conseguir dizer não se você não sabe que tem isso e não vai tratar com uma psicoterapia as pessoas não vão dizer quando é que é o teu não não vão elas vão querer assim de maneira inconsciente emocional ou maléfica talvez não sei mas elas vão entrando no teu ser elas vão dominando os grupos vão dominando assim isso é no nível assim de autodefesa pessoal mínima você tem que se conhecer porque assim indústrias vão se aproveitar do teu vão pensar que você é um mais um número ali e vão querer que você seja mais um cliente deles e não não é ruim você ser cliente de alguém ou alguém querer que você seja cliente desde que você diga assim cara eu tô vendendo aqui conhecimento sem papo furado aqui no Sem Groselha você quer isso também tem certeza então é aqui que você encontra aí beleza aí o cara você tá falando que você quer vender pro cara ele tá dizendo que ele quer ele se conhece ele sabe que ele quer ele confirmou isso aí tá tranquilo acho que aí mas é justamente isso eu acho que quando a pessoa tem esse autoconhecimento ela tem até mais respeito pelas outras opiniões tipo no sentido tipo Lula-Bolsonaro ali por exemplo se a pessoa tipo tu vai ter que escolher um teve todo mundo teve que escolher né vamos dizer assim mas se tu tem esse senso crítico de tipo cara isso aqui é uma narrativa isso aqui tem pessoas aqui que tão sendo manipuladas tem pessoas aqui que tão sendo manipuladas eu talvez tô sendo manipulado aí tu pensa e tal tu vai ter que votar igual e tu vai escolher um dos dois mas tu consegue tipo entender tu não vai querer matar o cara que tá do outro lado porque tu vê que é um cara que tá lá do outro lado só pô sim você entende a tua raiva sabe de onde ela vem sabe que valores o outro grupo tá ferindo ou querendo ferir ou qual narrativa que você tá odiando e por que isso é um monte de coisa que você disseca em você e aí você no momento em que você vai manifestar aquela coisa aquela raiva aquele negócio aqueles eventos naturais você diz opa isso aí não é legal você se conhece conhece as tuas reações e você consegue se modular melhor e eu acho que isso ali é justamente o propósito do sem groselha tá ligado é trazer tantos argumentos de tantos lados e tanto conhecimento pra tu meio que se mapear se conhecer e decidir o que de fato é melhor tá ligado tipo pô já veio o cara aqui que me convenceu a ser vegano e o cara aqui que me convenceu é só comer carne o que mudou pra mim eu conheço a narrativa dos dois e eu escolho o que é melhor pra mim esse que é o exato é como se tu esse é o verdadeiro de verbo deixa eu pegar aqui a próxima o Ganti será que é o Ganti não é o Maratil é o Igor ah é o Igor isso que o Fermento falou sobre tecnologia lembra um filme chamado La Bella Verde onde eles evoluíram tanto que abandonaram toda a tecnologia digital e focaram na vida e no autoconhecimento em comunidade acho que já vi esse filme é um filme que passa muito passa muito num assim num campo verde e tal eles ali discutindo como se fosse a ágora grega das pessoas ali a ágora era a praça dos gregos onde eles discutiam ideias né a democracia e tal que surgiu lá e tal eu assisti esse filme muito tempo não consigo lembrar muito bem mas é isso acho que eles vão pra outro planeta até ele evolui tanto vão pra outro planeta e lá é uma vida bem natural aquela ideia que eu falei do desnatural lá eles voltaram a natural eles de fato se conectaram de volta com a natureza tu vê uma tendência nisso cara eu sinto esse movimento acontecendo tipo a galera meio que acordando tipo eu vejo até aquele sei lá aquele liver king que é aquele cara que come umas carnes cruas mano o cara tem uma comunidade sinistra de pessoa que segue ele e ele é um extremo tamanho assim eu já assisti uns vídeos no youtube dele pô mano ele usa pc mas ele usa o pc em pé ele tipo ele dorme a cama dele tem que ser no chão não sei o que tudo é blindado não tem wi-fi não passa nada o celular fora de casa sim e luz mano tudo ele faz tipo ele é o homem das cavernas e tem uma baita de uma comunidade que segue ele tipo cara quantos benefícios não tem no que ele está fazendo tá ligado é mas assim tem coisas que a gente não está indo para o caminho muito bom não muitas coisas por exemplo uma das aulas que eu fiz lá no antinatural é sobre a capacidade de leitura profunda que a gente está perdendo que assim quando surgiu a prensa do Gutenberg sempre foi poucos poucos poucas pessoas que leram por prazer assim na sociedade uma percentual baixo né mas agora a gente lê 10 10 20 segundos em média nas pesquisas uma página a gente faz assim ó e antes a gente pegava o livro e ia até o fim né então é uma coisa que está piorando então tem esse movimento pelo menos eu tenho esse movimento contrário eu tento sempre comprar livro físico ou no 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 iPad no Kindle eu uso o o o iPad eu não tenho nada de rede social nele nada 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 só tem o o aplicativo de notas de desenhar com a mãozinha e o Kindle só é só isso que tem ali então é é tipo como se fosse um um retrocesso né eu escrevo muito a mão também porque é muito diferente escrever a mão num papel muito muito diferente do que escrever no computador sendo que no computador olha só o celular você tem câmera você tem pessoas ali você tem a tua agenda você tem teu e-mail você tem rede social você tem a possibilidade de entrar na internet e notificação nossa tudo então assim você vai fazer eu constantemente vou fazer um negócio no Instagram no 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 WhatsApp a Dani fala ah tem que responder um paciente lá da clínica ou falar tal coisa com o psicólogo da clínica eu entro lá e tem um familiar eu respondo o familiar saio eu digo não mas eu estava fazendo um negócio lá e volto então assim tem que dar uns passos pra trás em muita coisa eu acho que é isso obrigado aí o Igor pelo superchat ele mandou mais um aqui e o Wesley careca mandou um aqui também peraí deixa eu ver mais quantos tem aqui meu senhor vamos ver só o superchat tem vários careca tem o Wesley careca tem o Muzi careca ele é todos esse maluco é o mesmo maluco ele é todos e ele era vários careca do youtube tipo o Messi careca ele é o louco dos careca e ele trabalha com a gente ele é da equipe do Serio Zé ele faz nossos reels ele que está fazendo os reels o bicho é fera demais o Igor mandou aqui salve Jão fala sobre como a mídia usa o negativity bias não conheço esse termo aqui viés de negatividade para captar nossa atenção com o jornalismo sensacionalista e isso molda nossa percepção de realidade cara esse negócio é bizarro bizarro negative bias é o viés de negatividade que é você é um o que é um viés um viés cognitivo é um caminho de pensamento muito forte de ser tomado bem naquela ideia que eu falo dos eventos naturais aquilo que é fácil geralmente é muito intenso ali naquele caminho então tem o o viés de confirmação você olha para a realidade e tenta buscar coisas que confirmam aquilo que você acredita esse é o confirmative bias eu acho viés de confirmação e aí tem o negative bias que é o viés de negatividade que é você é aquilo que é negativo é mais intenso mais profundo mais digamos que assim não fazia sentido muito muito sentido evolutivo você prestar mais atenção no na paisagem do que no leão na selva né então evolui é meio que biológico evolui biologicamente né uma tendência do ser humano a prestar um pouco mais atenção no que é negativo então assim no teu trabalho você faz 100 coisas e uma está errada o teu chefe vai apontar aquela esse tipo de coisa mas a mídia ela explora isso tipo você vai assistir o Datena nossa demais você só vê é muito louco porque você entra no Datena você ver assassinatos latrocínio assim coisa que existe existe mas assim não é por exemplo eu tenho a noção de que se eu for pra São Paulo eu vou morrer sabe na primeira noite porque São Paulo aquela coisa eu tinha essa noção exato é o negativo mas modificando a tua percepção assim viés de negatividade e tem o viés da disponibilidade também que daí esses dois juntos eles são especialmente usados pela mídia qual que é o da disponibilidade viés da disponibilidade é assim é o que faz você acreditar que é mais perigoso andar de avião do que de ônibus porque é mais disponível na memória um acidente aéreo porque a mídia noticia muito mais acidente aéreo do que acidente de ônibus então você pensa é muito mais frequente os acidentes aéreos bem ínfimo é muito muito menos do que acidente de ônibus a chance é absurdamente mais baixa isso exatamente é muito seguro os caras conferem aquele negócio mil vezes manutenções ultra complexas sempre e e é mais disponível na memória porque é mais afetivo mais impacto emocional quando você vê se apavora mais e talvez até por ser mais raro a mídia noticia mais porque é mais raro então assim quando é impacto você vê aquilo e aí você lembra você não consegue lembrar não é disponível na tua memória vários acidentes de ônibus que você viu é disponível o acidente do avião então é disponível aquela informação e o teu sistema registra coisa negativa então parece que todo mundo é assassino que todo lugar que você vai sair você vai ser morto e parece que todo mundo que o mundo tá todo perdido e que tá todo mundo maluco mas isso tem uma utilidade além da própria audiência eu acho que não eu acho que eu acho que sim eu acho que esse sentimento de caos pode ser utilizado como como uma manipulação de certa forma assim tipo vamos supor se a gente tiver um líder que a mídia não goste vamos imaginar e a gente começa tipo disseminar essa sensação de cara tá tudo uma merda tá uma merda mas tipo não estatisticamente está uma merda tipo tu começa a vender tipo ah sei lá tu pega um aferidor estatístico ele vai indicar que tá ok ou tal que sempre teve ou tá tipo tá um pouquinho melhor um pouquinho pior mas não a mídia notícia tipo cara estamos virando um carro dos tempos sim eu acho que sim eu acho que isso é usado pra assim vamos pegar um canal gigante de de televisão por exemplo do Brasil que tem que tem muita assim tem muita disponibilidade financeira quando o governo é a favor deles o que que eles vão querer noticiar que quando esse cara tá no poder tá tudo uma porcaria exato assim qual que vai ser o intuito do cara assim só que o problema pra mim é que a mídia mundial tá assim eu acho que sim eu acho loucura eu vou dar um exemplo talvez um dos mais inóspitos assim cara a gente tem a sensação de que o Putin é um demônio eu acho massa guerra eu não acho mas cara eu tenho vários amigos russos velho e a sensação deles lá dentro do país não é essa sensação de tipo assim meu Deus irmão o Putin é um demônio não cara tem gente que apoia o Putin muita gente que apoia o Putin tá ligado essa sensação de que a gente que a mídia internacional vende pra gente sim é muitas das vezes a mesma sensação que a mídia tem tipo ocorre de todos os lugares tipo cara como é que o Trump se elegeu velho a gente só via notícia cara o Trump é um demônio velho mano como é que esse cara se elegeu não mano o cara se elegeu ele fez a maioria dos votos tá ligado e tipo assim quando tu vê essas notícias cara para e pensa quem escreveu porque escreveu o que que tá querendo te dizer e analisa fatos tá ligado tipo talvez tu continue comprando a mesma ideia mas tenha consciência de quem veiculou aquela notícia sabe sim eu falei com um paciente meu que tá na Irlanda eu perguntei pra ele cara como é que tá aí o negócio das eleições que aqui no Brasil tá um negócio assim né que vão cancelar não vão cancelar não sei o que ele falou cara aqui não aparece quase nada o que aparece na mídia do Brasil ele falou eles pegam o negócio e eles amplificam aquilo e ficam falando 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 aquilo ele falou que lá fora quase nem se fala do Brasil e se você for ver aqui dentro parece que tá todo mundo falando do Brasil que tá acontecendo uma catástrofe no Brasil que só pensam no Brasil e lá é lá os caras tão assim aconteceu isso aqui no Brasil isso aqui será que aconteceu isso será que aconteceu aquilo igual a gente não tão falando muito disso é não tão falando muito disso lá mas aqui parece que a mídia daqui as pessoas que que tem influência aqui tão usando muito a narrativa de que lá tá se falando muito nisso mas pega lá um vídeo da Fox News um vídeo não sei do quem e amplifica isso né é o viés da disponibilidade e assim pegando o medo e a raiva que você tem né de e aí você sente que aquilo ali que tá sendo mostrado é de uma extrema importância pra tua sobrevivência né aí ativa o teu sistema de alerta e aí aquela coisa da ocitocina também né o teu grupo você ah é o meu grupo meu grupo e aí cada vez a violência contra o outro grupo que é o contrário ficar maior eu acredito que os caras tão assim é por isso também aquela frase se conheça muito profundamente porque é isso os caras tem um monte de coisa que tá assim com a arma apontada pra vocês muita coisa vamos pra próxima aqui eu só vou continuar feliz enquanto a gente puder falar sobre isso se uma hora a gente não puder mais falar aí vocês vão ver o fermento na rua apanhando da polícia Rogério Octaviani Luiz caralho a galera tem uns sobrenomes diferentes deixa eu tirar esse chiclete aqui que eu não não é muito mais assim depois eu jogo fora para mudar um padrão de comportamento por conta de medo de uma situação acontecer dizem que ressignificar não funciona pois deve ter um impacto emocional induzido por sugestões ou novas experiências para mudar um comportamento para mudar um padrão de comportamento por conta de medo de uma situação acontecer acho que a pessoa tem uma insegurança de uma situação tipo como se fosse talvez uma ansiedade sei lá um toque não sei dizem que ressignificar não funciona pois deve ter um impacto emocional induzido por sugestões ou novas experiências eu acho talvez uma pessoa tem muito medo de voar de avião e do avião cair e tipo não necessariamente ela teve um trauma que ela tem que ressignificar talvez o único jeito seja ela experienciar aquilo de uma maneira positiva tu quer ler talvez lendo tu sim eu acho que sim é complexo essa pergunta no sentido de dar uma bugada na tua memória de trabalho mudar um padrão de comportamento por conta de medo de uma situação acontecer o cara tem medo de uma situação acontecer quer mudar isso dizem que ressignificar não funciona pois deve ter um impacto emocional o trauma imagino induzido por sugestões não sei sugestões o que ele quer dizer o novas experiências cara não sei se eu consegui entender toda a pergunta mas vamos falar eu estava lendo hoje justamente sobre isso por exemplo a regulação emocional que a gente faz em terapia seria o que você pegar uma intensidade emocional que é muito alta para alguma coisa resposta de medo ou de raiva para alguma coisa e reduzir isso ou colocar isso num contexto mais apropriado o que eu acho que ele está dizendo é que ressignificar não funciona eu não entendi o que tu quis dizer por exemplo ninguém entendeu a pergunta agora a gente não vai sentir vou te dar um exemplo essa minha coisa que eu falei hoje de pensar assim caramba sem groselha será que não era as duas horas depois que eu parei e pensei nisso eu ressignificar seria sei lá eu olhar essa experiência emocional e em vez de eu pensar assim caramba como eu sou descuidado pensar assim não na verdade eu estou preocupado porque eu quero ser eficiente isso não muda o fato de que amanhã eu vou sentir de novo um negócio desses eu acho que é isso que ele quer dizer e qual seria a solução não sei não sei eu acho que assim depende de vários fatores por exemplo eu não consigo ainda modular esse meu esse meu porque eu não eu não consigo ainda passar por situações muito frequentes repetitivas que façam que façam o meu corpo entender que eu não esqueço de coisas importantes eu ainda não consegui fazer isso por muito tempo eu ainda continuo esquecendo algumas coisas então isso continua sendo para mim despertado de maneira emocional muito forte mesmo que eu pense que eu não sou esquecido que sei lá o que não importa tanto eu pensar que eu vou chegar atrasado por exemplo cheguei atrasado hoje eu fiquei estressado mas exatamente não importa mas emocionalmente importa porque naquele momento você não está lidando com o racional que é esse que vai dizer assim bom eu ressignifiquei eu ressignifiquei eu dei outro significado para aquele evento só que vamos fazer aqui o evento é o copo mas o que fez esse evento saltar para cima foi o emocional então ele saltou você capturou com o emocional ressignificou mas ele vai continuar saltando então acho que tem que entender o que faz saltar e passar por experiências que comprovem que aquilo ali de fato comprovem não comprovem que aquilo não é importante mas que de fato façam o teu corpo entender que aquilo ali não precisa mais ativar porque teu corpo não ativa medo e raiva do nada por sem motivo tem algum gatilho tem algum algoritmo tem alguma função aquilo por exemplo por que eu ativo esse negócio porque uma vez eu estudei um ano e meio 12 horas por dia para fazer um concurso e eu quase perco o ônibus e eu ia perder a prova então assim faz sentido hoje ter um sobressalto eu sinto assim como se estivesse caindo sabe quando eu sinto alguma coisa assim de caramba fiz alguma coisa errada muito errada eu sinto isso ressignificar seria o que muita gente fala para fazer ressignifica teus traumas ressignifica esses disparos emocionais de raiva isso não tem muito significado na prática eu gosto mais da ideia que tu fala ali com o trauma com o trauma de tu conseguir aqueles três passos que tu falou para mim fazem muito mais sentido do que ressignificar ressignificar para mim parece tipo um papinho de mentalização positiva parece um papo assim de quem está falando que vai te ajudar e está falando sobre aquilo que você tem que fazer emocionalmente na prática de uma forma abstrata é o que muita gente por exemplo tenta te vender a ideia de que você tem que pegar um problema e ver ele de outra forma o que que é ver um problema de outra forma ressignificar um problema ah você tem que ver esse problema de outra de outra sob outra sob outra perspectiva você foi mandado embora foi uma foi uma desgraça financeira para você e para a família a família entrou num caos você era o pilar da família que sustentava vamos ver isso de outra forma pô você vai ter que arrumar outro trabalho primeiro então assim toda aquela emocionalidade toda aquela coisa na prática tua vida desmoronou você vai ter que resolver o problema na prática resolver o problema na prática seria a pessoa por exemplo que tem esse como é que foi o termo que ele usou impacto emocional como é que é impacto emocional induzido por sugestões a pessoa que tem um impacto emocional induzido por alguma coisa vai ter que passar por experiências que façam o sistema dela não gerar mais aquele impacto vai ter que ter muito tempo muito treino e o corpo dela entender que aquilo ali não faz mais sentido realmente o corpo entender é biológico eu acho que se eu ficasse 10 anos cumprindo prazos eu não sentiria mais isso entendeu só que eu ainda perco coisas por exemplo hoje eu me atrasei então assim ainda faz sentido isso quando ainda faz sentido ficar falando de ressignificação só de forma abstrata não quer dizer nada ressignificar emocionalmente na prática assim de uma forma de reencarnar outra experiência corporal sobre aquela coisa aí é outra história é um processo terapêutico medicamento às vezes comportamento mudança de contexto de vida mudança de contexto social um monte de coisa mas não é só uma coisa assim de falar ressignifique não sei o que isso quer dizer de forma assim sem sabe uma materialidade uma coisa assim mais corporal mais fisiológica comportamental prática isso é tá deixa eu pegar uma próxima aqui deixa eu ver mais quantas tem peraí cara tem muita parem de mandar chega manda uma mensagem ali falando que acabou os superchats essa aqui eu vou ler por último do Wesley careca vou ler só os superchats tá ali pra caralho o Henrique Becker é o Henrique? Henrique Becker não sei se é o Henrique acho que é outro Henrique Jean é sensacional fala um pouco pra gente sobre como a família e cônjuges podem conviver melhor com uma pessoa TDAH ou AH barra SD sem achar que ele é insensível distante ou arrogante eu acho que vai ter que a pessoa vai ter que conhecer muito bem o negócio vai ter que conhecer muito bem o AHSD seria altas habilidades de superdotação e o TDAH seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aqui déficit de atenção e hiperatividade você vai ter a propensão de falar que o cara é preguiçoso que o cara é desleixado que o cara é o que mais? talvez preguiçoso imaturo impulsivo ah você não faz as coisas você não você não consegue você não se dá o trabalho você não sei o que primeira coisa se você sabe que ele tem um transtorno você não vai falar isso mesma coisa aqui no superdotado o cara é ultraperfeccionista assim é um nível que dói se você conhece isso sabe que isso é da condição dele você não vai falar ai porque você não para de ser assim mas vale feito do que perfeito não adianta nada falar isso para uma pessoa que tem superdotação porque ela tem uma ela tem uma autocobrança de perfeccionismo muito muito forte que é característica dela como traço de pessoa igual o TDAH tem desatenção ela também as vezes tem desatenção superdotado tem as vezes uma desatenção não uma atenção muito volátil e meio arredia quanto mais a pessoa sabe sobre a característica qual for a pessoa que convive eu acho que é o primeiro passo o que eu fiz assim que eu tive o diagnóstico eu peguei contei contei para o Wesley contei para minha mãe e contei para o meu pai foi a primeira coisa eu falei para o Wesley e ele só contei porque eu estava conversando com ele na hora e ele falou como é que você está não sei o que mas tipo conta para tua família e explica um pouco eu peguei o documento de psicoeducação que a minha psicóloga me deu e mostrei cara olha isso 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 aqui muitas das coisas para a pessoa meio que compreender porque tua família te quer ver bem no fundo a maioria das vezes sim as vezes o problema que a pessoa tem que não consegue ver o que você está passando e te ajudar é um problema também emocional dela então assim as vezes a pessoa não conecta com o que você está falando e sofrendo você está em depressão você mostra para a pessoa olha aqui um livro sobre depressão um artigo ah por exemplo teve um paciente meu que mostrou o vídeo da superdotação que eu falei para a namorada e disse meu assiste isso porque você vai lidar muito bem comigo porque isso me define de uma forma que você não faz ideia tem coisas que esse cara falou que eu não fazia a menor ideia sobre mim e ele falou e aí ele mandou para a pessoa mas a pessoa não olhou não assistiu o vídeo sei lá por que talvez eles tenham uma desconexão emocional o casal talvez essa pessoa ela tem uma uma circuitaria pouco empática do cérebro talvez essa pessoa não sei entendeu a relação também a relação também quando ela está boa é muito mais fácil de você chegar falar sobre a tua condição e receber tipo tu tem um transtorno e tu quer que tua família compreenda mas a tua família pode estar cheia de maluco transtornado tóxico que não sabe viver também que é muito provável porque ninguém vive bem vamos dizer assim é eu acho que o transtorno seja qual for o transtorno outras habilidades superdotação não é um transtorno é uma característica mas os transtornos em si você tem propensões genéticas a desenvolver mas quase sempre tem muito estresse e quase sempre você vê que a família em algum lugar tem estresse tem relações ruins tem assim se você pegar uma pessoa com alta propensão à depressão e que tiver um ambiente social muito, muito bom desde criança sabe muito apoio social provavelmente o sistema de estresse dela não vai ser um negócio que vai explodir quando ela enfrentar um estresse tanto é que crianças reagem a desastres da mesma forma que os pais quando você tem pais que reagem a um desastre natural com calma e serenidade um desastre assim emocional ou coisa assim você demonstra para criança estabilidade emocional ela aprende isso tem um caso de um menininho que viu o pessoal cair das torres gêmeas lá e a família dele era uma família assim funcional muita conexão social e tal e ele desenhou as pessoas caindo da torre e uma cama elástica com 5, 6 anos aí o cara perguntou por que você desenhou essa cama elástica ah, porque a próxima vez que as pessoas caírem vai ter esse negócio ele não traumatizou com a cena ele construiu uma uma coisa uma coisa lúdica ali uma solução e ele tinha uma mãe um pai assim que lidaram bem com aquilo lá vivenciaram aquilo tudo e lidaram com calma só que vem naquele ponto da pergunta anterior como é que você lida com calma se você tem um eixo de estresse ultra ativado e um transtorno você vai ter que ter muito conhecimento você vai ter que buscar ajuda você vai ter que fazer olha só o que a gente tá falando né a gente tem essa coisa da hipomania a gente sabe o que é sabe como é difícil eu atendia e não conseguia ver então assim se não fosse uma pessoa atender e fazer essa visão que eu não tinha de mim eu não saberia então às vezes é só conhecimento que é preciso às vezes é mais conexão com as pessoas da família às vezes até o familiar precisa de tratamento como você falou senão ele não vai conseguir te ajudar quem tá sofrendo muito não vê a dor do outro então é são várias questões são várias várias dificuldades ah não tinha visto que até isso cara eu vou pular os que não é superchat o Gabriel é a corzinha do sem groselho até a tampinha é o perfeccionismo é Gustavo Lemes muito obrigado pelo superchat velho como saber a hora de descansar a mente como fazer isso eu quando foco em um objetivo vou e não sei a hora de parar e mais uma pergunta ter empatia é algo que se cria ou vem com a pessoa tá vamos na primeira pergunta depois na segunda tem que ser dois superchat como saber a hora de parar cara eu tenho dificuldade disso eu vou te dizer tipo assim o meu intervalo tipo assim se eu me proponho a fazer um serviço o meu intervalo eu passo fazendo algo de o meu intervalo normalmente é montar como mágico ou jogar xadrez online esse é o meu prazer tá ligado tipo eu não consigo desacelerar a cabeça se eu tô numa sessão de trabalho fazendo mil coisas ali reunião assim eu falo tá vou descansar cinco minutos eu pego o cubo e fico resolvendo tá ligado mas você descansa você fazendo isso cara eu descanso velho mas tipo o meu não sei velho é que eu tenho muito prazer no entretenimento intelectual eu busco prazer intelectual quase que insaciava tipo eu vou ver um filme não quero ver uma série tola assim eu quero ver Dark eu quero ficar anotando o nome dos personagens fazendo teoria e pensando que porra é aquela isso pra mim é o meu descanso mas é isso eu também tenho isso a Dani às vezes falava assim por que que tu não vai parar e descansar um pouco e eu falava pra ela meu eu tô descansando lendo esse livro é cansativo não fazer isso quando assim quando saber a hora de parar você vai ter que saber como que funciona a tua estafa emocional o teu burnout se você já teve um burnout você sabe mais ou menos a hora de parar você começa a prejudicar sei lá o contato social começa a não querer mais conviver com a pessoa com as pessoas começa a ficar muito ali extremamente absorvido nas coisas começa a não não conseguir dormir por estresse por vontade de continuar o negócio começa a ficar ansioso porque não consegue terminar a tempo eu acho que autoconhecimento é a resposta na verdade a pessoa tem que ter uma rotina saudável também de certa forma pensa numa rotina tipo assim mano tu tem que dormir de 7 a 9 horas porque tu tem porque tá provado cientificamente todo mundo fala e é isso e deu então se tu já tá interferindo nisso já não tá saudável então aí tu já sabe que umas 3 horinhas antes de tu ir dormir tu já tem que desacelar mudar a luz fazer higiene de sono aquele papo todo que a galera sem groselha já sabe decor então isso aí já é saudável pelo menos tu tem um ciclo circadiano regulado já é saudável então se tu não tá interferindo no ciclo se tu tá interferindo no ciclo já é um sinal de que não tá maneiro aí o resto sei lá atividade física tem que fazer também se tu tá trabalhando demais não tá fazendo atividade física tem alguma coisa errada convívio social eu acho bacana você manter um diário um registro assim de pensamentos emoções e contextos porque daí você consegue pegar as coisas ao longo de tempo assim porque às vezes você faz uma uma transição daqui até aqui em 5 meses e esses pontinhos aqui eles são muito graduais de forma que aqui você tava dormindo 8 horas tava bem aqui você tá dormindo 6 já atendi pacientes assim tava dormindo 6 e tava dizendo que tava bem só que a gente sabe que não tá mas ele parece que tá ele acha que tá mas ele não não consegue por exemplo ter um registro do que que acontecia lá atrás então assim você manter um registro escrito assim bacana eu gosto de escrever num arquivo no computador mesmo o que que aconteceu ali o que que aconteceu naquele dia o que que eu fiz naquela semana como que eu me senti se aconteceu alguma coisa importante muito estressante ou não e aí eu conseguia eu parei de fazer isso há um mês um mês por aí eu acho e talvez se eu tivesse continuado eu teria pegado uma oscilação emocional importante ali que indicasse algo que fosse acontecer sim mas como como eu tenho essa propensão igual você de ficar sempre intelectualizando as coisas tinha muito pouco ali de coisa de observação objetiva prática sobre o meu comportamento tinha muito assim tem textos que eu peguei dali e tirei e botei no instagram literalmente que eu ficava matutando sobre ser humano e tirei dali e joguei como um conteúdo se eu tivesse mantido um registro mais de humor mesmo né como acho que os psiquiatras que vieram aqui já devem ter falado isso cara inclusive a minha psicóloga me indicou baixar o aplicativo do doutor Renato tá ligado que ele tem um aplicativo para bipolar que é para tu fazer registro de humor só que o defeito do aplicativo é o seguinte só dá para registrar uma vez ao dia cara e as vezes eu sinto que a minha oscilação aconteceu ali em algum momento tipo acordei bem estou muito enérgico quero dominar o mundo e no dia que deu a minha alteração daí o meu perfeccionismo já não me deixou mais usar esse aplicativo eu estou usando bloco de notas vou trazer o doutor Renato aí falar para ele melhoria no aplicativo e a outra pergunta do amigo deixa eu lembrar o nome dele Gustavo foi empatia é algo que se cria ou já nasce com a pessoa a pessoa já nasce com propensão a mais empatia ou menos por exemplo as pessoas que tem altas habilidades tem uma empatia muito mais exacerbada a pessoa que tem por exemplo traço de amabilidade maior também tem uma empatia forçadamente maior mas mas isso tem a ver com a educação um pouco também isso tem sim tem relação com a educação porque na verdade tudo tem a ver se você pegar aquelas crianças da Romênia lá do ditador que falou que era para subir a natalidade do país para a economia melhorar e tal e aí deu 170 mil crianças institucionalizadas sem contato de afeto de vínculo elas ficavam se mexendo assim de um lado para o outro pareciam zumbis aprendiam o que de empatia pouco né tem um estudo que o Wesley mostrava lá no NEC dele a primeira vez que eu fiz o NEC ele mostrou um estudo de não lembro qual país as pessoas tinham muita privação assim social também e demonstravam só medo e raiva medo e raiva medo e raiva como emoção então se você analisar dentro dessa cultura dentro dessa população teria por exemplo pacientes pacientes sempre falo de pacientes teria por exemplo indivíduos ali com alta amabilidade com alto grau de empatia propenso cortado pelo estresse por toda aquela ambiência não tem como a coisa se manifestar se não houve um desenrolar para aquilo para aquilo se manifestar assim de forma mais assim falando de forma intensa se houver uma privação absurda aquela empatia vai quase nula tipo assim vamos supor eu vamos supor que eu identifique que eu tenho uma deficiência de empatia tipo não que eu seja um psicopata se dá para aprender e tal eu acho que sim sei lá eu acho que a pessoa se ela fizer vou dar um exemplo aqui eu acho que se a pessoa fizer um trabalho social talvez ela desenvolva cara tipo vai num lugar dar comida para os moradores de rua eu acho que tu olhar se conectar com o ser humano eu acho que sim porque uma das coisas que faz a pessoa não ter empatia é não enxergar a realidade do outro às vezes você não foi treinado a enxergar essa realidade você não não viveu essa realidade por exemplo o que que eu falei antes que eu morava numa cidade onde não existia morador de rua então quando eu via na tv morador de rua o impacto emocional não era tão grande era uma coisa cognitiva é muito diferente de você ver na tua frente muito muito diferente o cara fala assim ó você com 5, 6 sacolas e o cara falando pô me dá uma mão aí tô com muita fome tenho uma filha lá você com 5, 6 sacolas você pega ou você dá uma ou você volta e compra alguma coisa pro cara isso aconteceu várias vezes comigo lá era diferente de eu pensar será que eu faria isso de forma cognitiva só abstrata porque tá ali na tua frente aquele ser humano é vivenciar a realidade do outro de uma forma visceral ali ele tá na tua frente demonstrando sinais de tristeza com o rosto assim é diferente de ver uma tela e tal então você pode treinar por educação você pode ser ensinado mas você vai vivenciar a realidade do outro você vai necessariamente ser mais empático eu acho que sim eu tipo aqui no em São José que é a cidade vizinha onde eu moro tem muito mendigo cara aí eu tenho cara eu tenho uma dentro dos meus gastos eu tenho computado um gasto com um valor um valor tipo sei lá uns 50 pila tipo eu faço um gasto na realidade eu sei toda vez que eu vou alguém pede eu dou e anoto e tipo tá dentro da minha realidade tipo eu não vou ficar prejudicado mas chega tipo sei lá nos últimos dias do mês e já foi meia gota eu falo cara não consigo mais porque tipo faz parte foi um um mapeamento aí que eu fiz que eu me sinto não me sinto mal e eu gosto eu gosto mais de eu dar o dinheiro tipo ou de eu pagar normalmente é no Subway quando eu vou comer um Subway eu compro um Subway do que eu doar pra uma instituição me sinto muito melhor tipo eu vejo o que tá acontecendo com o dinheiro exatamente mas eu acho que cara quer desenvolver empatia vá no Subway do Cobrasol deixa eu ver mais quantas perguntas tem aqui mais umas 5 cara Augusto Invert Augusto Invest deu umas dicas para quem está querendo consultar com um psicólogo que nunca tenha consultado antes abraço G.R. Fermento podcast top valeu irmão muito obrigado aí pelos elogios umas dicas para quem quer consultar nunca consultou antes eu tenho dicas também organize as demandas que você tem num documento assim senta e pensa o que eu quero falar o que eu quero tratar quais são os pontos disfuncionais que eu tenho na minha vida e quais são os pontos que eu posso usar como estratégia que vão melhorar alguma coisa quais são os pontos de ajuda terapêutica que eu vou ter vou ter grana para pagar um profissional muito bom ou vou ter pouca grana porque sabe quanto melhor o profissional é mais ele vai querer cobrar para atender menos por exemplo eu estou cobrando um valor que é 3, 4 vezes maior do que há alguns meses atrás porque eu quero atender menos estudar mais disseminar mais conhecimento então naturalmente é um processo que vai ficando mais caro o atendimento com o profissional na medida que for qualificado eu conheço psiquiatras que cobram 2 mil reais psiquiatras que são conhecidos aqui na internet é exatamente então assim quanto que você consegue pagar que profissional é esse as vezes você dá sorte de pegar um cara bom que está começando daí é bacana eu acho que tipo assim mapeia também as características que tu quer tipo eu escolhi a minha psicóloga eu fiz uma planilha no excel tipo eu botei critérios o meu primeiro critério era ser mulher porque eu me sinto muito mais confortável para conversar com mulher o meu segundo critério era tipo ser aluna do Wesley ter feito NEC ser TCC e daí eu tinha os outros critérios tipo de eu queria uma psicóloga que tivesse cara de braba se uma pessoa que eu sentisse que eu não tivesse capacidade de manipular porque eu sinto que é o que eu preciso sim, exato essas foram as características que você quer exatamente bate naquela questão que a gente falou antes quando você der na realidade dessa definição que você criou você vai vai encontrar e se não uma coisa que acontece demais eu não consigo entender porquê que é assim quando você vai e leva o carro para um mecânico e ele é ruim você leva em outro quando você compra no mercado que é ruim você vai em outro quando você vai numa loja ruim você vai em outra muita gente vai em psicólogo e psiquiatra e encontra um profissional ruim da primeira vez e diz psicólogo e psiquiatra não presta não funciona cara porque que vocês tem isso com essas duas profissões não faz o menor sentido quando você vê uma coisa que não funciona muito bem em outras em outras áreas você diz tem profissional bom e ruim em tudo que é lugar vou encontrar um bom o que que seria o bom pra você é isso que tu tá falando o que que seria o bom pra você define isso já dá uma pesquisada no que que você acha que você tem apesar de ser muito difícil você se perceber né mas já dá uma pesquisada no que que você acha tem mais uma coisa que eu acho que assim ó vá disposto a resolver vá disposto nossa isso é demais cara vá disposto a resolver seja o cara que entra na terapia e diz assim ó que nem um paciente meu e fala assim ó eu vou fazer o que for cara eu vou fazer o que for pra lidar com isso aí ele tinha um perfeccionismo extremo assim na coisa de de assim de artístico e tal só que ele tava extremamente extremamente racional no negócio e aí a gente chegou numa sessão lá e disse eu acho que você tem que ficar mais intuitivo largar o processo mais largar esse controle porque talvez você tenha ideias intuitivas ele diz beleza vou testar perceba que até isso é um perfeccionismo né tipo até ele querer ser um bom paciente na sessão de certa forma é um perfeccionismo exato mas meu essa coisa de você sentar acontece demais comigo isso não sei porquê meu quanto mais eu falo na internet mais acontece isso chega um paciente às vezes pra mim e ele chega abre a sessão e ele faz assim sabe ele ouve eu falando na internet e ele acha que eu vou fazer um negócio assim ó na cabeça dele cara eu não vou fazer isso o trabalho que você faz na psicoterapia ele é um trabalho teu guiado pelo profissional é um 50-50 é um 50-50 mas assim se você não faz não tem o 50 dele não existe não existe se você não faz o teu trabalho de você se perguntar se investigar você se dispor você se mostrar assim pro terapeuta eu vou tentar eu vou tentar isso vou tentar aquilo tem gente que fica assim não não funciona não funciona não funciona já tentei não funciona não funciona não funciona e é difícil do psicoterapeuta parece que você é um polvo de tentáculos assim e você vai acordando e aí chega um momento que você pensa assim será que essa pessoa está disposta mesmo a tratar parece que não mas ela procura ajuda tem uma contradição aí que é justamente assim o engajamento da pessoa na psicoterapia eu vou dar mais uma dica seja 100% sincero demais demais tipo porque cara se você for pedir ajuda fala a verdade né porque toda vez cara toda vez que a gente vai contar uma história pra alguém a gente mente alguma coisa tipo cara o ser humano mente o tempo todo cara tu vai contar eu vou contar pra ti um negócio assim talvez um pensamento que eu tive ali eu não vou falar se é uma coisa que eu acho que não é socialmente aceitável e cara com a minha psicóloga eu tento ser 100% sincero cara por mais vergonhoso e perturbador que possa parecer sim porque a gente sabe que a mente humana é exatamente eu falava pro pro Fábio cara eu não sei porque que eu tô falando esse negócio lá se eu sinto que eu não sei nada eu me sinto envergonhado e aí se eu não tivesse falado isso ele me ajudou demais nesse negócio porque ele trazia uns questionamentos ali que eram só por conta de eu ter falado que eu realmente sentia porque se eu falasse pra ele ah eu não tô fazendo porque não sei não tá muito legal não tem equipamento não é por causa do equipamento que você tá fazendo entendeu é que você não tá fazendo é porque você não se sente capaz então assim fala a verdade porque se o terapeuta não souber a verdade que você pelo menos a verdade que você sente ele nunca vai conseguir chegar em algum ponto fundamental da coisa assim não tem como porque assim eu já tive paciente que isso presencial paciente presencial lembro bem paciente presencial que depois de 5, 6 meses eu descobri que a pessoa tava traindo a esposa a um tempasso e se sentia extremamente culpado e com remorso sentia muita culpa muito sentimento de remorso e não falava isso óbvio né socialmente que não é aceito é não sei obviamente a pessoa também poderia estar tentando processar a experiência de falar isso mas se você consegue buscar um terapeuta que você confia você vai se falar mais rápido né você vai dizer olha eu me sinto culpado mas tô traindo a minha esposa eu acho isso ruim mas pra mim no fundo o cara sabia que ele tinha que te contar isso só que o cara pensa cara porra eu sou um filho da puta eu não quero que ele pense que eu sou um filho da puta eu queria manter uma certa imagem pra o terapeuta que assim o terapeuta não tá ali pra te julgar como ser humano é bom ou ruim ele tá pra entender qual é o teu problema e ele não vai entender a origem dele nunca se você não falar a verdade é isso eu inclusive vou fazer um dia um episódio com a minha psicóloga aí vou trazer aí a gente abre até onde der pra abrir mas ela manja das paradas também vai ser um papo do caralho bacana é tamo quase aqui como o João Paulo Vasconcelos como sair de uma DP barra DR duradoura anos tive por motivos bem semelhantes aos seus hoje está melhor mas ainda não consigo me sentir completamente vivo acho que o cara tá numa despersonalização duradoura DPDR é despersonalização desrealização é despersonalização desrealização não consigo me sentir completamente vivo você vai ter que procurar ajuda que saiba lidar com isso eu tenho um paciente que tem há 3 anos e a gente tá lá num assim um processo bem intenso de investigação e tal ele melhora piora melhora piora porque é muito tempo é muito tempo se sentindo assim quase que acostumou é o cérebro tá ali muito com uma neuropocidade muito assim aquelas áreas ali sabe intensas gerando estresse e tal eu não sei o que que gera o estresse desse cara né geralmente quanto mais tempo tu ficar sem tratar em qualquer coisa é pior qualquer coisa exatamente mas assim procura uma ajuda pra ontem né profissional tanto de psiquiatra quanto de psicólogo procura uma uma psicoterapia de alguém que você confie pra abrir todas as questões como a gente falou e e é isso não tem como a gente dizer aqui um manual de de tratamento individualizado né a gente vai eu vou fazer aulas lá no antinatural vou fazer três aulas sobre isso uma eu já fiz inclusive tá sendo editada vai ser postada daqui a um tempo e daí eu vou fazer diagnóstico como identificar a neurobiologia o que acontece no cérebro e como tratar de uma forma de psicoterapia assim pra pessoa pelo menos ver e entender se ela vai aqui conseguir ter um tratamento ou não né ah vou lá que nem você você sabia o que que era uma boa psicóloga pra você tava os critérios ali então eu quero fazer isso porque eu não atendo mais caso de despersonalização não pego mais caso porque é um um caso que demanda bastante esforço terapêutico do terapeuta sabe bastante esforço e aí eu tô passando os meus casos pro pro outro psicólogo da minha clínica ali que tá atendendo alguns pacientes com isso mas eu quero colocar lá pra justamente as pessoas que tem entenderem mais ou menos o funcionamento da coisa e conseguirem buscar alguma ajuda mas assim é uma pergunta que é só é só dentro do contexto da terapêutica mesmo que vai ser às vezes assim a pessoa pergunta isso como lidar com uma depressão causada por transtorno de ansiedade a resposta dessa pergunta vai ser todo o teu processo terapêutico entende às vezes a pergunta essa pergunta vem na psicoterapia a pessoa chega e fala como lidar com o meu TDH cara essa pergunta é o processo terapêutico teu resumido todo ele então a gente vai ter que fazer é uma resposta bem longa é não é assim é uma coisa que eu sinto que às vezes vem umas perguntas desse tipo como se você fosse perguntar pra um pra um engenheiro como se constrói uma usina nuclear ele vai dizer cara vai ter que ter um projeto todo tem que fazer todo o negócio daí você vai entender como vai ser feito mas não tem assim ó não tem uma uma resposta que eu possa isso é uma das razões que eu evito ao máximo fazer as caixinhas porque eu eu sinto que é muito difícil responder qualquer coisa em psicologia em poucas em poucas palavras pelo menos eu não consigo sabe e isso me angustia a pessoa pergunta ali como lidar com a depressão causada por trauma e eu fico nossa isso aí levava um podcast de três horas pra falar pelo menos eu sinto sabe isso então às vezes essas perguntas do como elas são muito influenciadas por uma cultura de empacotamento das respostas né você vê livros como como fazer isso como fazer aquilo como superar isso como não sei o que aí você vê vídeos na internet também como isso como aquilo assim às vezes a pergunta não é a resposta não é tão simples tão generalista não é tão assim automática aquela 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 resposta e quando se trata de problemas psicológicos profundos quase sempre nunca é fácil de responder a pergunta muitas vezes a pessoa nem sabe o que tem tipo ela tá te perguntando uma coisa que ela acha que é o problema ela acha que tem esse que é o ponto você vai diagnosticar e como lidar com lidar com uma despersonalização às vezes o cara tem depressão e a despersonalização junto vai ter que vai ter que buscar um profissional pra te ajudar porque você sozinho não vai conseguir com o manual atingir a resposta deixa eu pegar aqui a a peraí que eu me perdi achei do Henrique aqui de novo é possível se colocar artificial e propositalmente em hipomania por quanto tempo desconsiderando ilícitos claro cara vou dar a minha percepção eu acho que sim cara eu eu tenho a sensação eu já eu conversei disso com a minha com a minha psicóloga inclusive cara eu tenho tipo um grande medidor de qual que é meu estado tipo pela minha sudorese tá ligado tipo quando eu sinto que eu tô quando eu tô neutro tipo de humor normalmente eu não tô transpirando sim e eu consigo tipo com alguns pensamentos ou com alguma questão até meio que fisiológica eu consigo induzir esse estado cara eu consigo despertar isso sim eu acho que sim eu acho que eu acho que tem eu também já já senti isso assim você pegar um um negócio que você se empolga demais se encher de de argumentos de que você consegue fazer aquilo se munir de um social que assim por exemplo você entra num num curso que te empolga ou ler um livro que te empolga ou um amigo que você vai fazendo um feedback mas não sei se uma pessoa que não tem bipolaridade consegue induzir isso mas talvez consiga induzir um estado de autoconfiança muito grande bota tipo uns vídeos motivacionais muito fortes uma música sem ficar gritando assim eu posso eu consigo uma euforia momentânea talvez consiga não sei se vai durar tanto quanto uma hipomania mas acho que acho que tem como com ilícitos com certeza com ilícitos com certeza inclusive eu tipo se eu isso que foi uma das questões assim tipo até com a com a minha psicóloga tipo eu tenho um comportamento completamente diferente das outras pessoas quando eu uso o cannabis completamente diferente a galera chapa eu fico aqui eu chapo eu viro tasmania tá ligado tipo eu fico esse entretenimento intelectual nossa velho é uma loucura tipo isso é algo tipo tu perceber que tu é diferente assim pra mim é um gatilho tipo certeiro se eu tiver em qualquer estado eu usar então sei lá mas não usem Diego Souza valeu pelo superchat Diego salve Jean salve Fermento admiro muito vocês tamo junto irmão sou um tipo de pessoa que apaixona muito fácil pelas coisas pelas coisas tipo universo fico fissurado depois já entra outra coisa tecnologia mecânica de moto estética auto o que ser o que ser o que pode ser o que pode ser ah pode ser um uma uma profundidade intelectual os pacientes que eu tenho com superdotação tem muito isso mas não sei não sei o que pode ser não pode ser bipolaridade pode ser qualquer coisa pode ser bipolaridade pode ser pode ser um TDAH inteligente né porque TDAH tem de baixo key de médio key de alto key pode ser um cara TDAH inteligente ele oscila ali não sei cara eu gosto de pensar assim que tipo todo mundo tem tudo em diferentes barrinhas assim como se fossem aí dependendo do tanto que o cara tem tais características ah o cara é TDAH isso e todo mundo é algum nível tipo eu acho que tu vai pegar um bipolar e tem um bipolar que é muito bipolar eu acho que é é tipo traços igual os traços de personalidade né traço de personalidade é assim você mede lá num percentil aí você tem todo mundo tem um pouco de todos né eu tenho por exemplo a última vez que eu medi o meu o meu de de openness que era a abertura experiência tinha percentil 98 é tipo extremamente alto é um negócio que chega é ser isso aí assim quero estudar sobre eu sigo vídeos no tiktok as vezes que o cara tá explicando o tecido do espaço-tempo daí passa tem um outro que é sobre o cérebro não sei o que daí passa é sobre a a história da Ucrânia né então assim todo mundo tem eu acho que esse essa esse interesse por coisas interessantes novas diversas mas é um grau né então tem gente que tem lá em cima tem gente que tem o que é esse teste que tu falou que fez é um teste de personalidade o que que é a personalidade é tem um tem um dos primeiros caras que criou a base pra isso foi o psicólogo chamado Albert Gabor eu acho que é ele criou uma 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 descrição de não lembro quantas personalidades as que sete ou dezesseis personalidades depois chegou um outro psicólogo mediu em dezesseis e aí chegaram mais pessoas tentando aplicar uma análise fatorial sobre diversas questões adjetivas tem um psicólogo que mapeou quatro mil e quinhentos adjetivos que descreviam estados humanos assim né e aí transformaram isso no final das contas depois de muito muito tempo em cinco traços cinco traços então assim por exemplo aplicaram quatrocentas questões nas pessoas a pessoa que respondia a pergunta você tem dificuldade de dizer não ela respondia sim depois ela respondia a outra pergunta que era você tem uma propensão a não defender o seu espaço ela respondia sim aí depois ela respondia o seguinte você tem propensão a brigar com os outros por causa das coisas que você acredita ela respondia não e deles diziam assim isso aqui esses três são um fator e eles nomearam os fatores em cinco fatores caralho que foda é muito muito foda e aí esses cinco fatores eles 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 são cinco fatores de personalidade que você mede de forma psicométrica ou seja através dos adjetivos você responde perguntas e essa análise fatorial que é um negócio brutalmente complexo de estatística classifica os teus os teus cinco traços de personalidade em um grau de zero a cem quais são esses cinco amabilidade que é essa propensão a você se posicionar de forma pró-social a dor do outro e tal conscienciosidade que é a diligência que é inclusive um dos grandes preditores de sucesso acadêmico junto com que diligência é hard work trabalho duro é um fazedor 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 é conscienciosidade é neuroticismo que é a capacidade de sentir emoções negativas em frequência intensidade é openness abertura experiência que é o grau que mede o interesse é o intelecto que a gente diz né não o intelecto de inteligência é o interesse em ideias abstratas filosóficas em arte sensibilidade emocional e tal e tem mais um é conscienciosidade eu sempre esqueço de um cara é incrível puxa aí o Gabriel é ocean openness conscientiousness extroversion eu quero saber o que eu digito extroversão 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 é o gregarismo que é o que você se sentir confortável nas relações gostar de relações ser assim carregar as baterias no social que é o contrário da introversão que é você por exemplo eu quando faço uma sessão de terapia eu vou e fico um canto carregando a bateria porque social mesmo sendo uma hora pra mim a bateria desgasta e se eu fico lá lendo livro no verbal no imagético lá na imaginação eu carrego demais eu não durmo eu fico extroversão introversão eu sou 100% extroversão cara o que que eu digito o que que é o nome desse teste é big five teste de personalidade na internet na internet é o understand myself lá é esse lá que tu tinha falado antes isso é esse mesmo teste de personalidade me perdi pô eu com certeza vou fazer isso é muito massa muito bom é tamo na última pergunta é a última mesmo ou tem mais um super chat aí é a última mesmo manda mais um ainda brincadeira chega muito obrigado aqui o augusto é o augusto acho que eu conheço esse augusto deixa eu ver aqui se eu conheço deixa eu ver pela foto não não conheço não mas tamo junto o augusto mandou mais de uma inclusive eu acho se não me engano como seria para sair de um ambiente tóxico e criar um ambiente evolutivo quando você esteve sempre no ambiente ruim e conhecer pessoas com o mesmo propósito entra noite natural cara você vai ter que ter uma assim ó se você não tem na na tua vida prática você vai ter que ter em algum lugar né eu muitas vezes não tinha muitas muitas vezes no passado eu não tive um ambiente é de assim de de mesmos mesmos tipos de aspirações assim de vida e tal eu encontrava isso nos livros então eu lia muito eu li muita biografia de de pessoas que eu gostava demais assim de artista de escritor de sei lá de romancista para entender o que que eles pensavam porque que eles fizeram aquilo porque que eles faziam aquelas obras porque que eles escreviam música porque que eles queriam fazer filme assim isso é um ambiente que você vai consumir e vai definir muito da tua realidade da forma como você vivencia as coisas entende e teu cérebro não vai saber muito bem que aquilo ali não está na tua frente né assim como rede social é você não tem assim rede social também é um ambiente exato é um lugar onde você vai ali modular a tua experiência de realidade com outras pessoas vai definir a tua realidade junto com outras pessoas lembra do experimento do Salomon Ash né quando todo mundo fala que o risquinho é o o número C lá que é o maior você diz que é também então assim o que que significa isso todo mundo falando assim cara esse é um negócio que me deixa muito é assim perturbado perturbado indignado como que como que as pessoas não falam o seguinte ó eu participo da criação da realidade eu vou criar um negócio aqui vou criar sei lá vou criar um sem groselha cara você consegue fazer um monte de coisa você não sabe nem o que você consegue fazer sabe você não tem a mínima propensão de conseguir você não tem a mínima noção de quão forte você pode ser ao longo de 10 anos fazendo uma coisa por muito tempo e não se achando maluco tendo uma modulação social que diz que aquilo ali é legal você não tem a menor ideia do que pode acontecer eu não tinha a menor ideia 10 anos atrás eu não fazia a menor ideia que eu ia ter sei lá 5 pessoas me ouvindo tem 40 e poucas mil pessoas ali no instagram não fazia a menor ideia como é que foi isso modulando isso com pessoas que também tinham esse ímpeto de criar a realidade de uma forma ativa e não só passiva beleza é assim que funciona tudo é assim que funciona a escola as pessoas vão ali pra não aprender nada beleza eu vou dar uma aula ali que ninguém aprende nada não cara você vai fazer um negócio diferente você vai participar da realidade de forma diferente mas você não vai ter essa ideia se você não pegar essa ideia de alguém se alguém não te ensinar é aprendizagem o lado mais bonito da internet é isso cara mano só de tu tá aqui mesmo que tu esteja morando num lugar que tá foda tua família é uma bosta é tóxico é o caralho tu tem a internet tu tá aqui tu manda o superchat tu tem o sem groselha tu tem o antinatural tu tem tipo um ambiente virtual que tu consegue construir que tu consegue se conectar com pessoas tu consegue interagir com a gente no instagram interagir com a gente aqui o antinatural tem canal no telegram pra galera conversar tu consegue modular um ambiente virtual né cara então eu aproveitando aqui pra fazer o jabá que já que eu não fiz eu também sou um antinatural eu também estou dentro lá da comunidade eu acompanho os conteúdos do Jean e véio é do caralho começa a aula tu já fica arrepiado é toda uma música é todo um ambiente é aula a luz de velas ele é um cara ímpar aí que parece que saiu de um filme aí cara de 1500 assim que tu é um filósofo assim mas é cara é mágico é fantástico eu curto demais velho e cara aproveita então agora aí que a gente está nesse clima de encerramento aí pra deixar tua mensagem e falar sobre o antinatural o que as pessoas encontram lá dentro o que elas podem esperar e deixar uma mensagem pra eternidade a mensagem mais interessante é o seguinte é você essa coisa que eu falei antes eu acho se você obter uma informação pra você entender os processos que sabotam todo o teu comportamento no sentido de que não acontece aquilo que você acha que é interessante se você entender os vieses naturais assim de vieses cognitivos biológicos sociais culturais que fazem o teu comportamento ser disfuncional pra você seja lá o que for o disfuncional pra você ah eu quero ganhar um milhão por ano ou eu quero passar tempo com meu filho de qualidade o que que é o funcional pra você né tá aqui nesse caminho beleza pra tá aqui você precisa de pessoas que estejam aqui também né você precisa de pessoas que você precisa definir a realidade junto com as pessoas se você fica isolado por mais gênio que você seja inteligente ou por mais percepções corretas sobre as coisas você não vai exercer elas na realidade você vai ficar só na mente então você precisa de um lugar que você module todas essas características faça valer essas características que você já tem e adquira novas que você ainda não tem aprendizagem vicária né que é o conceito de um psicólogo muito extremamente interessante que é o Albert Bandura as pessoas aprendem no contato social aprendem o que que é possível o que não é possível isso é uma das questões mais mais assim uma das coisas que eu aprendi de uns anos pra cá que é muito eu acho que é uma das coisas mais valiosas que eu tenho pra falar de 2014 mais ou menos pra cá eu comecei a ficar obcecado nessa coisa de tentar entender porque que as pessoas não fazem aquilo que elas querem fazer ou aquilo que elas precisam porque que as pessoas se sabotam tanto porque que as pessoas não conseguem definir uma coisa com uma precisão ali interessante claro eu quero ser o rei da Pérsia não assim definir um mapa pra tua vida uma realidade que faça muito significado muito sentido que é interessante que vai te enriquecer comportamentalmente cognitivamente emocionalmente e seguir eu fiquei meio obcecado nisso então eu comecei a pensar nessa ideia de o que que era que acontecia o antinatural é uma resposta pra isso assim a minha resposta pra isso pra o que que acontece se você consegue definir essa realidade encontrar ela definir aquilo que é importante pra você aquilo que você valoriza e consegue se manter nesse caminho e vai sempre ser um caminho extremamente difícil só que justamente por ser difícil você precisa andar nesse lugar porque as pessoas precisam que você ande nesse lugar porque se você ouve isso e você tem um antinatural sabe eu falo lá no antinatural que é a chama antinatural que é você você tem um negocinho dentro de você que você ouve isso e você fica que nem você falou com aquela esse cara tá falando pra mim entendeu ele tá falando pra mim esse negócio eu tive isso há uns anos atrás quando eu tinha uns 25 anos 24 anos eu assisti essas coisas li esses livros e eu senti assim esses caras estão falando comigo de alguma forma essas histórias estão falando alguma coisa que eu quero viver então eu senti esse ímpeto o antinatural é isso é a gente tentar criar esse movimento de pessoas que dizem que não não é só isso aqui que tá aqui a gente pode fazer uma coisa mais legal mais interessante mais significativa menos transcender a naturalidade o natural aquilo que tá todo mundo fazendo todo mundo dizendo que é o certo todo mundo dizendo que é o suficiente todo mundo dizendo que é o o médio sabe vamos além vamos além disso vamos criar uma coisa que seja realmente assim boa que realmente você faça uma um impacto interessante não só na cabeça não só nas ideias assim na prática mesmo cria aquela coisa né de fato material e isso talvez não seja uma coisa que soa verdade pra todos talvez mas assim quem se se sente convidado é o lugar eu acho que é lá quem sente esse chamado eu acho que deve pelo menos entrar lá e ver as primeiras aulas porque eu acho que você vai ser convencido pela pela própria narrativa da coisa e o antinatural é isso é um clube de membros que eu tenho ali já tá com 491 pessoas quase 500 toda semana a gente põe uma aula e apesar de eu sempre achar que a aula tá insuficiente a galera tá curtindo bastante as aulas e a gente fala ali de psicologia de filosofia de neurociência aplicada nessa coisa nessa lógica existe a natureza existe todo esse processo desnaturalizado que a gente tá vivendo hoje tudo caótico e existe o comportamento antinatural que eu chamei que é quando você consegue exercer esse caminho quando você consegue superar essas tendências essas auto-sabotagens esses viéses cognitivos esses esses movimentos de ilusão sei lá de manipulação de toda essa coisa que você a gente falou um pouco disso aqui que você consegue não ser um indivíduo em construção contínua de melhoria e que melhora os outros em si também que melhora os outros que estão perto de você então você pode definir uma nova realidade pra você você pode ter pessoas que acreditam nisso junto com você você pode não se sentir um lunático por querer que as coisas sejam muito melhores do que elas são e você consegue fazer isso eu acho que realmente você consegue fazer isso se você acredita que isso que eu tô falando soa verdade então você consegue você só precisa de conhecimento e de pessoas e a gente tem as duas coisas lá cara eu queria tem alguma surgiu um superchat no meio do tempo disso aí eu tenho agonia de não ler superchat tem episódio que a gente faz gravado e as vezes a pessoa manda superchat e a gente avisa que não é a pessoa manda tô agoniado cara eu queria agradecer imensamente aí tua presença apesar das tuas crenças aí de desvalor puta que pariu acho que a galera deve ter curtido pra caralho também minha mãe minha mãe tá acompanhando aqui hoje ao vivo ali tá tá aplaudindo aqui e cara muito obrigado por ter vindo aí espero que tu volte aí algum dia de novo aí com mais conhecimentos e fazer a fogueira da antinaturalidade ainda só a chama e deixar um recado aí pra galera galera inscrevam-se aí também no nosso canal de cortes tá na descrição também tem o link pro antinatural aí deve ter um QR code aí passando em algum dos lados e tem na descrição tem as minhas redes sociais tem as redes sociais aí do Sem Groselha que é pra você ficar por dentro da nossa agenda aí que tem muita gente pica amanhã tem episódio de novo com Douglas Pedroso que ele é um espírita aí a gente vai trocar uma ideia aí interessante então sigam as nossas redes sociais aí sigam o Gê sigam o Sem Groselha fiquem por dentro deixem o like no vídeo manda pra aquela pessoa que tu quer que assista e cara obrigado pela sua presença aí eu queria que tu terminasse esse episódio não sei se tu quer falar mais alguma coisa mas eu queria que tu fizesse um questionamento assim uma pergunta uma pergunta que ficasse pairando a mente das pessoas não precisa responder quem você poderia ser se você se esforçasse por 10 ou 5 anos pra definir uma realidade que é mais mais enriquecedora de todas as formas possíveis pra você e pras pessoas que você ama quem você seria se você pudesse chegar tanto mais perto quanto possível desse ideal essa é a pergunta essas perguntas machucam tem que fazer um compilado só dessas perguntas cara valeu brinda aí meu copo vazio aqui valeu irmão obrigado valeu e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri